Minha vida, ela é a mulher da vida Minha vida, ela é a mulher da vida Minha vida, ela é a mulher da minha vida Por acaso eu me atrasei, você passou quando eu cheguei E por atraso eu te encontrei, te encontrei Ela é a mulher da vida Minha vida 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 Ela é a mulher da vida Day for Change Day Me encontra depois nas redes sociais Lá no Instagram, arroba rickoliveira R-I-K-Oliveira R-I-K-Oliveira Não é rick com C-K, é rick com K Arroba rickoliveira no Instagram rickoliveiraoficial no Youtube E no Facebook também Beleza? Lá no Instagram tem o Linktree Com os links pra todas as outras redes Tá bom? Foi um prazer estar aqui No Playing for Change Day A gente se encontra lá E por enquanto A gente fica aqui Porque eu tô me despedindo Mas são 24 horas de festival E tem muita coisa boa ainda pra acontecer Beleza? Eu vou ficar aqui ligadinho E vocês fiquem também E doem Porque a causa é justíssima Como eu já disse antes E eu tô muito feliz de estar fazendo parte Desse movimento Muito obrigado E até a próxima Continua Playing for Change Day Valeu Um beijo E fiquem em casa e se cuidem Playing for Change Day Brasil at home Mais de 24 horas de música e solidariedade Mais de 100 artistas do Brasil Portugal, África e América do Norte Chico Cesar Mermã Mocengo Banda Playing for Change Samanta Schmuth Zé Renato Maurício Baia MPB4 Coelho do Biquíni Cavadão João Suplicy Vitor Piglione Guto Goffi Cantareiros Beto Saroldi Cris Delano e Alex Moreira Rildon João Donato Quarteto do Rio Orquestra de Câmara da USP E muito mais Sábado, dia 30, meio-dia Edição Kids Domingo, a partir das 8 da manhã Em prol do Instituto Playing for Change Brasil E Associação São Martinho Ao vivo pela TV Gargarejo.live e YouTube Playing for Change Day Brasil Mais informações BFCBrasil.com.br Olá pessoal, eu sou o Guilherme Schwab E também estou aqui no Playing for Change Day Brasil at Home Para promover mudanças positivas através da minha arte Na vida das crianças assistidas pela Escola Playing for Change E pela Associação São Martinho Então não deixe de acessar o nosso QR Code aí no canto da tela E faça a sua doação Vamos de música E o nome dessa canção é Vem Eu não sei mais disfarçar É tão difícil esconder É mais do que possa parecer Ninguém tá longe quando tá Do lado de dentro E o que se sente Nenhuma palavra vai dizer Dispensa tanta explicação Fala mais alto que a razão Encanta os raios da visão O farol do teu olhar É luz a me guiar Vem que amar É fonte pura e limpa de inspiração Pra viver e cantar Quanta história cabe dentro de um refrão Vem cem posição Vem que amar é luz aí Vem que amar é luz Vem que amar é luz Vem que Because of theede Vem que amarra ou é luz Vem que amar é luz Dispensa tanta explicação Fala mais alto que a razão Encanta os raios da visão Farol do teu olhar É luz a me guiar Vem que amar É fonte pura e limpa de inspiração Pra viver e cantar O que há de mais bonito Vem que amar É fonte pura e limpa de inspiração Pra viver e cantar Quanta história cabe dentro de um refrão É fonte pura e limpa de inspiração E a gente segue agora com Hora e Lugar Quanto a semana passa Eu vou te entender Isso tudo me dá um medo Mas a canção é só pra te dizer Com você agora nada mais vai me abalar Eu só sei o tempo passa e o que eu quero é ficar Com você as coisas tem sua hora e lugar pra acontecer Tudo nessa vida passa Tempo de rir ou chorar Tempo de rir ou chorar Mas vai me abalar Eu só sei o tempo passa e o que eu quero é ficar Com você as coisas tem sua hora e lugar pra acontecer Será que esse papo de destino É verdade ou invenção Será que tava mesmo escrito Dava até pra ler nas nossas mãos Isso não importa mais Agora que estamos juntos pra valer Que nada nos separe Isso a gente é que vai responder Sobra um pouco de curiosidade Mas é tão bom deixar rolar E viver com você Agora nada mais vai me abalar Eu só sei o tempo passa e o que eu quero é ficar Com você as coisas tem sua hora e lugar pra acontecer E a gente segue com Vamos e Bora Viver Eu só sei o tempo Eu só sei o tempo Eu só sei o tempo Viajando pra longe desse lugar Demorei, mas peguei a conexão Ateizei pra enxergar Que dava certo a relação Melhor mesmo é misturar E deixar de lado qualquer questão Com a diferença acrescentar Aproximar, louco e são Eu tô cantando esse som pra te sintonizar Não importa, tem um credo, raço ou nação Te levar longe dessa condição de julgar Juntar o pano e o sertão Larga tudo, não demora Vamos eu e você Embarca nessa viagem, deixa o barco correr Misturar nossa história e pagar pra ver Vamos embora viver E essa foi minha apresentação de casa aqui no Play for Change Day Em breve a gente se vê por aí Me sigam nas redes sociais, Guilherme Schwab E continue aqui acompanhando o Play for Change Day at home Porque são 24 horas de som direto Valeu Playing for Change Day Brasil at home Mais de 24 horas de música e solidariedade Mais de 100 artistas do Brasil Portugal, África e América do Norte Chico Cesar Mermã Mocengo Banda Playing for Change Samanta Schmuth Zé Renato Maurício Baia MPB4 Coelho do Biquíni Cavadão João Suplicy Vitor Piglione Guto Goff Cantareiros Beto Saroldi Cris Delano e Alex Moreira Rildon João Donato Quarteto do Rio Orquestra de Câmara da USP E muito mais Sábado, dia 30, meio-dia Edição Kids Domingo, a partir das 8 da manhã Em prol do Instituto Playing for Change Brasil E Associação São Martinho Ao vivo pela TV Gargarejo.live e YouTube Playing for Change Day Brasil Mais informações www.tfcbrasil.com.br Carioca, compositor, nascido em 1960 Jorge Rael é saxofonista e violonista do Kid Abelha desde a sua formação em 1981 E mantém sua carreira solo paralelamente desde 2004 Como autor, tem com sua parceira Paula Toller aproximadamente 80 canções gravadas Dentre elas, sucessos como Amanhã 23, Grande Hotel, Te Amo Pra Sempre, Eu Tive Um Sonho Com Cazuza são 18, entre elas Brasil Desde 2007, dedica-se a sua carreira individual Na qual gravou 3 discos No Play for Change Day agora com vocês Toda a música e arte de Jorge Rael Alô, alô galera, aqui é Jorge Rael É um prazer estar aqui para tocar para vocês Agradeço o convite Uma honra estar no Play for Change Day Na minha casa, tocando direto para vocês Com a ideia de promover mudanças positivas através da arte E a gente ajudar as crianças assistidas pela Escola Playing for Change Pela Associação São Martinho Então não deixe de acessar o QR Code na tela E dois, vamos meter a mão no bolso Vamos ajudar quem precisa mais que a gente Vamos fazer esse bolão de generosidade Que alimenta a alma também Que alimenta o espírito E por falar nisso, se embora de música Uhul! Vamos de Brasil, galera Uma parceria com o Cazuza Se embora! Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vi malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nem um cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me deixaram Chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vi malhada antes de eu nascer Não me deixaram A garota do Fantástico Não me suportaram Será que é meu fim? Ptp, apores, nadava de mídia Programada pra só dizer sim Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente nunca sim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim Brasil Agora uma duquinha de abelha Lágrimas e chuva Eu perco sono, choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não fiz fazer Será que alguma coisa? Isso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo do pire Lágrimas e chuva Molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu dou plantão Dos meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Pelo menos esse instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe um fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe um fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto É, e agora pra terminar Uma música de confraternização Que junta as pessoas Na rua, na chupa, na fazenda Que junta as pessoas Estou disposto A esquecer teu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chupa, na fazenda Ou numa casinha de sapo Ou numa casinha de sapo Dizem, dizem que sou louco Dizem que sou louco Dizem que sou louco Na rua, na chupa, na fazenda Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapo Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chupa, na internet Ou numa casinha de sapo Então foi isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Do som que eu escolhi para vocês Eu fiz um painel De músicas representativas Da minha carreira Teve o Brasil Que é uma parceria com o Cazuza O Lágrimas e Chuva Uma música do Kid Hildon Aquela música Na rua, na chuva, na fazenda Maravilhosa E quem quiser ouvir mais Temos lá as plataformas digitais À disposição Tem músicas inéditas Tem agora um remix Do Lágrimas e Chuva Junto com o Tony Garrido E o Make You Sweat Algumas músicas novas Alguns remakes Então para vocês Estão convidadíssimos para ir lá E minhas redes sociais Também estão de braços abertos George Israel Oficial Instagram Etc, etc Foi o maior prazer Não esqueçam de doar E continuem aqui São 24 horas de som Que a Play for Change Day Está oferecendo a vocês Tamo junto Muito obrigado Bye A gente está passando por dias difíceis De isolamento social Mas no mundo inteiro Mermã Mocengo Mermã Mocengo Em prol do Instituto Mermã Mocengo Itaú Conta corrente 68242-2 Agência 3835 Instituto Play for Change CNPJ 22 792-042-0001-45 É isso aí Vamos cantar um pouco de samba Para vocês E músicas do meu disco também Que chama Demoro Obrigado A tristeza é senhora Desde que o samba é samba É assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demora em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quamba Agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é senhora Desde que o samba é samba É assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demora em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quamba Agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba ainda não vai morrer Veja o dia ainda não vai O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba É assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demora em ser tão ruim Tudo demora em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quamba Agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Tristeza rolou nos meus olhos De um jeito que eu não queria E mandou meu coração Que tamanha covardia A fé velar no meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentar na minha alma Mas tão cega no olhar A cinza é lá no meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentar na minha alma Mas tão cega no olhar Saudade, amor Que saudade Vira teu aviso E me vira teu aviso Pusendo a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Cantei Chico Caetano Eu canto a música minha agora Chama Não Vem Que Não Tem Parará 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 Não vem tentar modificar O que não dá mais pra desfazer Chegou a minha vez Chegou a minha vez Vou lhe dizer Eu não quero mais você Não vem que não tem Vem tentar modificar O que não dá mais pra desfazer Chegou a minha vez Vou lhe dizer Eu não quero mais você E quando eu não quero mais É tarde pra voltar atrás E quando eu não quero mais É tarde pra voltar atrás Por que não deu Você e eu Você e eu Não sei É difícil de entender Por que não deu Você e eu Não sei É difícil de entender Não vem que não tem Você e eu Não sei 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 É difícil de entender Por que não deu Porque não deu Você e eu Não sei É difícil de entender Porque não deu Você e eu Não sei Não sei É difícil de entender A outra minha A outra minha chama Tempestade e Calmaria Estou pagando o preço de um matizino É uma ilusão Por tudo que fiz Acho que não mereço Passar por isso Não Não Lararaiá Colei de peito aberto No poço da paixão E quando estava Perto eu vi que era raso Pra o meu coração Sigo sozinho Deixo a correnteza me levar Vou a deriva Vou a deriva Ponhando nas águas do mar Deixo rolar Eu sei Que a morade Chega Onde há Porque a vida É tempestade E calmaria Deixo rolar Eu sei Que a morade Chega Onde há Porque a vida É tempestade E calmaria Lá 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 Tempestade de Calmaria. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no PFC Brasil, Play for Change. E é importante vocês doarem para ajudar o pessoal, as crianças do Instituto. E é isso aí, Play for Change, Associação São Martinho. Muito obrigado. Eu vou cantar uma música de Saideira. Vocês podem me procurar nas redes sociais, pedro.holanda.oficial. No YouTube ou no Instagram. No Facebook também, Pedro Holanda. E é isso. Em breve a gente se encontra. E é isso aí, estamos juntos. Isso tudo vai passar. Esse momento difícil, essa pandemia vai acabar. E vai todo mundo poder se abraçar novamente. Vou fazer uma música minha que chama Minha Noite é de Manhã. Muito obrigado. Parabéns, PFC, pela iniciativa. O de noite pra mim é de tarde, minha noite é de manhã. O de noite pra mim é de tarde, minha noite é de manhã. O café na padaria, o banho de cachoeira, o banho de cachoeira, o canto dos passarinhos e de mancinho. O canto dos passarinhos e de mancinho. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Até a próxima. Tchau. 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 Quarentena. Muitos beijos. Quarentena. Quarentena. Muitos beijos. Quarentena. Muitos beijos. Amém. 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 Vem comigo, volte um pouco, com amor para nós Nosso amor nesse mar, ela vai nos esperar Nosso barco é em alto mar, ela vai nos esperar Como? Como? Se você confia em mim, vamos construir Revelando nossa verdade Esse mar que vai e vem pra nós Permissivo, mas nunca vem depois A tensão que está em volta Ela vai dissipar O amor que restou É aonde que estou Esse amor que restou Nosso barco é em alto mar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Essa foi Bossa Bambu do nosso quarto disco Suneto dos Animal Sapiens Disponível no Spotify E a gente vai encerrar esse pequeno concerto Pra vocês Agora com Gonzaguinha Sangrando Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra É isso aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abri minha garganta Com essa força tanta Tudo aquilo que você ouviu esteja certo Que estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o céu molhar o meu sorriso Não se espante Cante que meu canto É minha força pra cantar Quando eu soltar Quando eu soltar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Quando eu soltar a minha garganta Quando eu abri minha garganta Com essa força tanta Tudo aquilo que você ouviu esteja certo Que estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o céu molhar o meu sorriso Não se espante Cante que meu canto É minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Obrigada, queridos Boa noite pra vocês E em seguida vai ter mais um artista louco Pra te deixar feliz em casa Num sábado à noite Beijinhos Tchau Playing for Change Day Brasil at home Mais de 24 horas de música e solidariedade Mais de 100 artistas do Brasil Portugal, África e América do Norte Chico Cesar Mermã Mocengo Banda Playing for Change Samanta Schmuth Zé Renato Maurício Baia MPB4 Coelho do Biquíni Cavadão João Suplicy Vitor Piglione Guto Goff Cantareiros Beto Saroldi Cris Delano e Alex Moreira Rildon João Donato Quarteto do Rio Orquestra de Câmara da USP E muito mais E muito mais Sábado, dia 30, meio-dia Edição Kids Domingo, a partir das 8 da manhã Em prol do Instituto Playing for Change Brasil E Associação São Martinho Ao vivo, ao vivo pela TV Gargarejo, ponto live e Youtube, Playing for Change Day Brasil Mais Informações Mais informações, pfcbrasil.com.br Cantor, compositor, arranjador, produtor e multi-instrumentista, Rodrigo Chá é o que chamamos de artista completo. Com o Bossa Cuca Nova, rodou o mundo, sob a batuta do mestre Roberto Menescal, versátil, Chá também tocou com grandes artistas da música brasileira, como Bebel Gilberto, Leo Jaime, Rich, Blitz, Kid Abelha, Seu Jorge, entre outros. No Play for Change Day, a arte e a solidariedade de Rodrigo Chá Alô pessoal, eu sou Rodrigo Chá, também estou no Play for Change Brasil at Home Para promover mudanças positivas através da minha arte e na vida das crianças assistidas pela escola Play for Change e pela Associação São Martinho Não deixe acessar o nosso QR Code que está aí na tela e doe Eu estou aqui de corpo e alma para me doar para vocês e fazer parte desse movimento sagrado que é a música Amém 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 Amém. 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 PFCBrasil.com.br Fala, pessoal. Tudo bem? Me chamo Luiz Carlinhos. Sou cantor e compositor do Rio de Janeiro, Brasil. Estou aqui no Play for Change Day, tão bacana esse projeto. Quero poder, através da minha música, da minha arte, contribuir, especialmente com as crianças da escola Play for Change e da Associação São Martinho. Aqui na tela, gente, tem um QR Code que você pode contribuir e fazer sua doação, que é muito importante nesse momento. de pandemia e de mudança no mundo, tá? De revisão de valores. Aqui vai meu beijo e a minha música especial, ok? Vamos de reggae! Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Ou chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oh chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel E experimenta tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Oh chuva, eu peço que caia devagar 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 Muito bom Vou tocar uma canção agora chamada Três Lindas Flores A única versão que eu fiz do Marlin Eu gravei um álbum cantando Bob Marlin em 2017 E essa música foi a única que eu fiz em português Uma versão para Three Little Birds Que virou Três Lindas Flores Vamos que vamos Amigo me ouvi Tudo mal tem fim Depois de qualquer fim O novo vem atrás Sim, não houve Jamais um fim A vida é assim O vento leva e traz O sol nasce pra mim Feliz com a luz da manhã Três Lindas Flores Cores aos meus pés Cantam canções Versos e frases puras Alguém diz que essa mensagem é sua Amigo me ouvi E tudo mal tem fim Depois de qualquer fim O novo vem atrás E se não houve Jamais um fim Jamais um fim A vida é assim O vento leva e traz O sol nasce pra mim Feliz com a luz da manhã Três Lindas Flores Cores aos meus pés Cores aos meus pés Cantam canções Versos e frases puras Alguém diz que essa mensagem é sua Amigo me ouvi E tudo mal tem fim Amigo me ouvir Tudo mal tem fim Amigo me ouve, todo mal tem fim Amigo me ouve, todo mal tem fim Rep, rom, rep, rom, peguei Rep, rom, rep, rom, rep, hol Todo mal tem fim Rep, rom, rep, rom, deba Rep, rom, rep, hol Rep, rom, pol Tipo, irm Todo mal tem fim O destino e que a vida É esse percurso que nunca para Para lá para frente Chão no pé O chão no pé Destino nó Certeza tem Caminho até Qualquer direção Me leva O chão no pé Destino nó Certeza tem Caminho até Qualquer direção Me leva É por deixar correr que eu chego É pra poder voltar que eu vou É pra olhar o novo Que o desencontro traz É pra saber do outro Sempre um pouco mais Pra saber do outro Sempre um pouco mais Vai O chão no pé Destino nó Certeza tem Caminho até Qualquer direção Me leva Qualquer direção Me leva É por deixar É por deixar correr que eu chego É pra poder voltar que eu vou É pra olhar o novo É um mundo igual É perfeito gente É perfeita a canção É perfeita a mensagem Tô com vocês O chão no pé Destino nó Certeza tem Caminho até Ré Ré Ou Ré Qualquer direção Me leva Qualquer direção Me leva Vou ficando por aqui Gente Essa é a minha mensagem Tá bom O play Fun change Continua São 24 horas De música Sem parar Eu tô aí Eu tô aí Tá Me sigam gente Tá Arroba Luiz Carlinhos Em todos os mundos digitais Mas o físico é melhor Um dia eu chego até vocês Beijo grande Valeu Quando eu me perco É quando eu te encontro Quando eu me solto Seus olhos me vêm Quando eu me iludo É quando eu te esqueço Quando eu te tenho Eu me sinto tão bem Você me fez sentir de novo Que eu não me importava mais Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem Quando eu te invado de silêncio Você conforta a minha dor com atenção E quando eu durmo no seu colo Você me faz sentir de novo O que eu já não sentia mais Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem E não tenha medo, e não tenha medo desse amor E não faz sentido, e não faz sentido não mudar esse amor Você me faz... Você me faz tão bem Você me faz... Você me faz tão bem Você me faz, você me faz tão bem Sinta as energias positivas invadindo seu coração, sua alma, seu espírito Pra que você participe e siga em frente Ajudando aí a galera do PFC Day Play for Change Brasil Nós somos maiores quando estamos juntos Então vou aproveitar que eu tô aqui junto com vocês E vou tocar uma música nova do Detonautas Fica bem Ontem o mundo parou Não deu tempo nem pra te abraçar Tão de repente tudo mudou Nada estava mais em seu lugar Na mala não há mais bagagem Não há destino pra seguir viagem A noite chega e eu peço pra isso tudo acabar O sol saiu Saudade de você Eu gosto de te ter por perto Então fica bem Então fica bem Hoje sonhei com nós dois E os amigos na mesa de um bar Dias incrível Dias incríveis que chegam Dias incríveis que chegam depois Essa tempestade vai passar Em casa Tem dias que eu fico Eu sou louco A noite chega e eu peço pra isso tudo acabar O sol saiu Saudade de você Eu gosto de te ver Então fica bem Eu gosto de te ter por perto Então fica bem Então fica bem Então fica bem Fica bem Fica bem galera A gente está passando por dias difíceis De isolamento social Mas no mundo inteiro As pessoas têm se mobilizado E usado a música Pra poder passar por esse momento De uma forma mais tranquila Com menos impacto negativo E a galera está cantando Cantando, cantando muito Dá uma conferida aí nessa rapaziada Oi pessoal Eu sou o Destro Cantor e compositor Estou aqui de casa participando do Playing for Change Day E eu quero convidar você A ajudar várias crianças Que são assistidas pelo Instituto Playing for Change Brasil E pela Associação São Martim Então a qualquer momento Da minha apresentação Você pode pegar seu telefone Escanhar o código Que está aqui na tela E fazer sua doação Para continuar ajudando Essas duas organizações A ajudar a vida de tanta gente Espero que vocês curtam Tá caramba aí Minha apresentação E vamos nessa Descobre Desvendei os mistérios do teu corpo Entrei no caminho sem retorno Me atrevi a tirar o pé do freio Lembro mais por onde comecei Minha pele acariciou a sua Senti um arrepio na minha nuca Teu cheiro revirou minha cabeça Como o culate Quando me beijou Caíram minhas defesas Em extras eu entrei Às vezes fecho os olhos Pra lembrar da sensação de novo Quando me beijou Caíram minhas defesas Em extras eu entrei Às vezes fecho os olhos Pra lembrar da sensação de novo Desvendei os mistérios do teu corpo Entrei no caminho sem retorno Me atrevi a tirar o pé do freio Lembro mais por onde comecei Minha pele acariciou a sua Senti um arrepio na minha nuca Teu cheiro revirou minha cabeça Como o culate Quando me beijou Caíram minhas defesas Em extras eu entrei Às vezes fecho os olhos Pra lembrar da sensação Quando me beijou Quando me beijou Caíram minhas defesas Em extras eu entrei Às vezes fecho os olhos Pra lembrar da sensação de novo Saí do eixo Você me desalinhou Não tem mais jeito Você me devastou Saí do eixo Você me desalinhou Oh 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 Às vezes fecha os olhos pra lembrar a sensação de novo quando me beijaram Caíram minhas defesas, se me desarmou em minhas tensas, eu não entrei Às vezes fecha os olhos pra lembrar a sensação de novo Às vezes fecha os olhos pra lembrar Escrevo coisas boas pra não me esquecer Reservo um tempo meu, somente o meu e o seu Põe os pés no mar, água vem lavar, deixe tudo por lá e só Abro a janela para a luz entrar, venha só a mim se revelar E logo brisa vem, vem me refrescar Levando os meus pesares pra se dissipar E é só por isso que eu respiro Pra ver se o vento de onde faz a cor atrás pra mim a paz E é só por isso que eu respiro Pra ver se o vento de onde faz a cor atrás pra mim a paz A paz Escrevo coisas boas pra não me esquecer Reservo um tempo meu, somente o meu e o seu Põe os pés no mar, água vem lavar, deixe tudo por lá e só Abro a janela para a luz entrar, venha só a mim se revelar E logo brisa vem, vem me refrescar Levando os meus pesares pra se dissipar E é só por isso que eu respiro Pra ver se o vento de onde faz a cor atrás pra mim a paz E é só por isso que eu respiro Pra ver se o vento de onde faz a cor atrás pra mim a paz E é só por isso E é só por isso Pra ver se o vento de onde faz a cor atrás pra mim a paz A paz E é só por isso Que eu respiro Pra ver se o vento de onde faz a cor atrás pra mim a paz A paz E é só por isso E é só por isso E é só por isso Ai, 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 ai Bem, gente, essa foi minha apresentação aqui no Play 14 Day Espero que vocês tenham gostado bastante Eu aguardo vocês nas minhas redes sociais Nos aplicativos de música É história que você tenha feito sua contribuição Se você ainda não colaborou É só pegar seu telefone, escanear o código que está sendo recebido aqui na tela E fazer a sua contribuição Lembrando que a programação continua, não acaba por aqui, tá? A gente tem 24 horas de muitos músicos talentosos e outros artistas Também fazendo a sua força pra esse movimento continuo lá Fique em casa, hein? Um beijo Olá pessoal, eu sou Rodrigo Bragança Guitarrista, compositor, poeta Também faço parte do evento Play for Change Day E vou apresentar aqui algumas das minhas canções Essa iniciativa busca promover mudanças positivas Na vida das crianças assistidas pelo Instituto Play for Change Brasil E da Associação São Martinho Então não deixe de acessar o QR Code na tela E fazer a sua doação Que digas de acessar o lugar Então não se deixe de acessar o Eu vi, eu vi o rio marcar no chão as curvas da minha vida Dormiu o sol, ouvi o sino e uma tão só estrela Cantar tristeza não deu chance de canção Foi embora na amplidão E nas madeixas do vento Pentei os lamentos da minha solidão Avião fez a curva e eu só vi o chão E a cidade tão acesa não viu um tris de estrela Solidão fez a curva sinuoso coração Vontade azul que meras Lágrimas de chorar Estrelas Avião fez a curva e eu só vi o chão E a cidade tão acesa não viu um tris de estrela Solidão fez a curva e eu só vi o chão Solidão fez a curva sinuoso coração Vontade azul que meras Lágrimas de chorar Estrelas 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 Amém. Me acorda, me anima, me choca, me pulsa, me tira da inércia, me leva pra Pérsia, me salva do tédio, me traz pro som do coração. Me abraça, me amassa, me dança, me amansa, me estoura a retina, me explode a rotina, me beija, me toca, na carne da questão, no cene do colchão. Me acende, me arranha, me inflama, me assanha, me arrasta, me inunda, me chove, me encharca, me purga, me cura. Me musica, 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 Me anima, me choca, me pulsa, me tira da inércia Me leva pra Pérsia, me salva do tédio Me traz pro som do coração Me abraça, me amassa, me dança, me amansa Me explora a retina, me explode a rotina Me beija, me toca na carne da questão No cerne do colchão Me acende, me arranha, me inflama, me assanha, me arrasta, me inunda Me chove, me encharca, me purga, me cura Me música, música, música Música, música, música Música, música, música Música, música, música Essa foi a minha apresentação aqui da minha casa para o Playing for Change Day Não deixe de acompanhar os meus trabalhos nas redes sociais Então, Facebook, Rodrigo Bragança Instagram, Rodrigo Braganca underline in, ien underline ventos Esse nome é porque é uma referência ao meu canal no YouTube que eu também vou te convidar para acompanhar, para seguir, se inscrever que chama Inventos Poéticos É um projeto em que eu convido diversos artistas para interagirem comigo criarem junto e recentemente tenho feito uma série de lives sobre processos criativos Então, chega mais, se inscreve, acompanha também o meu canal Ah, outra coisa Você pode encontrar os meus discos nas plataformas digitais Todas elas, Spotify, Deezer Você encontra os meus discos O Lágrimas de Chorar Estrelas O Solo para o Homem Só E o Inventos Poéticos Tá joia? Não saia daí Acompanhe a gente Porque o Play for Change Day Fica 24 horas Só com apresentações muito legais Não deixa de acessar o QR Code aqui na tela E fazer a sua doação também Então é isso, um abraço Salve galera Somos a Banda Foria Casual Estamos aqui, na verdade, só eu e o Rafa Sou o Yuri Guitarrista e vocalista da banda Esse é o Rafa Baterista da banda O Jorge e o Ben estão em casa Como mandam as recomendações Certo? Mas nós estamos aqui para fazer uma sonzeira para vocês Claro que tomando todos os cuidados possíveis Beleza? Vamos aí Não há mais nada para segurar Hoje é todo o tempo E não há um mar mais fundo A mais leve Quem não sabe morrer Só busca encontrar caminhos de pé Desconhece o prazer De se afirmar muito além da maré E quem já sabe morrer Não busca encontrar um caminho qualquer Sem te dar o prazer Nunca negar o que é um dia Após outro dia Como todos os dias Em uma melodia Em uma melodia Me traz euforia Não há mais nada para segurar Hoje é todo o tempo Hoje é todo o tempo E não há mais fundo Pra mais leve Não há mais nada para segurar Hoje é todo o tempo E não há mais fundo E não há mais fundo A mais leve Aquilo que foi dado Já me satisfaz Não quero muito mais Descer mais duas Que de lado Vai colher a paz Contar pra mim o que tiver pra contar Ao mesmo pouco Só não deixe estourar Não deixe estourar Boa! Boa! Bom, vamos lá com uma música mais antiga agora Chama Sem Drama Essa música aí Até que fez um Sucessinho aqui Nosso grande adecer Bora! 1, 2, 3 Hoje eu vou te chamar uma mulher Me diz o que você quer Eu vou pra onde você quiser Descer pra praia Vou andar pela cidade Sentir bem cheia de maldade Já sei que eu tô Uma voz só não me falar Que não sabe É tanta ansiedade Volta a atividade Contiga sem estresse Sem cantar Chegando a estrela Quero ouvir que você me ama Um hidratado, dois vex e a minha cama Vamos tentar festejar É sem drama 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 Eu sei que é sem drama A gente sobre as estrelas Sobre a luz do ar A gente sobre a minha cama Pode ser o sofá Vai ser o nosso universo E o Jorge vai escutar A gente sobre as estrelas Sobre a luz do ar A gente sobre a minha cama Pode ser o sofá Vai ser o nosso universo É sem drama É sem drama É sem drama Contigo eu e te rende bem mais Eu vivo bem mais Eu quero bem mais Mas não me deixe pra trás Não venho com você Eu quero passar Todos os carnavais Todos os natais Com os seus pais E seus pais Vão ser pais E vão ser mais Meus sapos molequinhos Que eles vinha de betais Quem se disser que não quer mais Eu vou falar com a renta Porque ninguém quer paz Eu te quero demais Te quero demais É sem drama É sem drama É sem drama, sem drama Eu sei que é sem drama Bom, agora vamos com uma música também mais antiga A anterior é esse EP que a gente acabou de lançar E o nome dela é Menos Vivo Bom, essa música aí tem uma história e tal E bom, espero que vocês curtam A dinâmica é um pouco diferente, beleza? Beleza? Vamos lá Eu deixo o segredo, mas faltou buscar o seu sorriso Todo mundo de sapato atrasado pro serviço Pedindo até os tempos voo e caia de um crescente piso Mesmo sabendo o que acontece Tô cada dia menos vivo 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 Vamos libertar, vamos tentar amar Pegue essa cabeça Para as coisas simples poderem enxergar Não deixe essa energia te adorar Não deixe que há chance de se felicitar Não deixe não, não deixe não, irmão 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 Não deixe o sila do asfalto buscar o seu sorriso Todo mundo de sapato atrasado e de um serviço Pedindo adeus que eu vou e caia de um precipício Pra não saber que não tem Vamos libertar, vamos tentar amar Regue essa cabeça das coisas que eles poderiam enxergar Não deixe essa energia te abalar Não deixe criar chance de se participar Não, não, não deixe não, não deixe não, irmão Não deixe não, não deixe não, irmão Pedi pra chuva cair, pra noite chegar O amanhã nascer, o trabalho acabar E meus amigos, cê vê, minha cerveja arrumar E esse tempo parar E a hora ainda tinha Me impede de sorrir, me impede de pensar Me impede de viver esse tempo, de expressar Essa vontade de, vontade de te abraçar Quero você contar, sonhar, porque se te amar Não deixe não, não deixe não, não deixe não, irmão Não deixe não, irmão Não deixe não, não deixe não, irmão Bom, galera E nossa última sonzeira Se cuidem e cuidem dos seus É nóis, se foria casual na área Salve gente, um grande abraço a todos Nós somos a banda Jacu Eletrônico de Curitiba Estamos muito felizes por participar Também do Play for Change Day Um grande mutirão de artistas Em prol de uma causa muito maior Que é o Play for Change Brasil Que fica aqui em Curitiba, no Cajuru E a Associação São Martinho, no Rio de Janeiro Como vocês podem notar, tem um QR Code na tela E vocês podem participar também Desse mutirão, contribuindo Para um futuro melhor Para as crianças que são atendidas Pelo Play for Change Brasil E a Associação São Martinho A primeira canção É sobre hoje Composta agora E acabamos de lançar um videoclipe No Youtube dessa música A segunda canção chama-se Pandora, uma música composta 20 anos atrás Bebemos de um poço o braço Onde só se aprofunda a dor Nossas verdades estão escassas E o abundante medo Ai, o medo O medo não Ai, o medo Eu fico tão triste Vendo você tão triste assim Eu vendo a minha essência Pra você distorcer Pra você distorcer Num acorde só Sozinho Num acorde só Até fiz um poeminha Pra eu te falar No ouvido bem baixinho Quando eu te abraçar Meu amor Lagrei você chorando Escondidinho Escondidinho Até que te entendo Felicidade em gotas Mas a dor é grandona A maldade é grandona Nosso abraço Nosso abraço Nosso abraço platônico Na solidão da rede Web afetividade Montagioso carinho Ai, carinho não Carinho não Carinho não Carinho não Até fiz um poeminha Pra eu te falar No ouvido bem baixinho Quando eu te abraçar Meu amor Amém. Cadê a camada de ozônio? Tá aí, raios ultravioleta do sol, você que só usa perfume, espreia aerosol, espreia aerosol. Cadê a floresta amazônica? Tá aí, clareira tora em pau, você, insate estelete. Amém. 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 Esse foi o som do Jacu Eletrônico para vocês. Um agradecimento especial ao Play for Change Brasil e a todos os artistas que estão participando desse grande mutirão. Quem quiser encontrar Jacu Eletrônico, Jacu Eletrônico Oficial no YouTube, Instagram Jacu Eletrônico, Facebook Jacu Eletrônico, Spotify, Deezer, todas as plataformas. Acabamos de lançar também um disco chamado Crisálida. Um grande abraço a todos. Paz e bem. Tudo de lindo. Cantareiros é um grupo formado por cerca de 170 cantores que visitam regularmente hospitais, clínicas médicas, asilos, abrigos e orfanatos para levar conforto e um pouco de alegria através do canto para aqueles que precisam. Todos os cantores são muito experientes, com vivência em grupos vocais e corais e se revezam nas visitas, apresentando músicas em arranjos de vozes mistas, a capela ou acompanhados por algum instrumento. No repertório, músicas brasileiras e estrangeiras que falam sobre paz, amor, união, esperança e alegria. No Play for Change Day, com vocês, a arte e a solidariedade dos cantareiros. Existirá, em todo porto tremulará, a velha bandeira da vida. Existirá, em todo porto tremulará, a velha bandeira da vida. Existirá, em todo porto tremulará, a velha bandeira da vida. Enquanto isso, nos custa insistir, a questão do desejo não deixar se extinguir. Desafiando de vez a noção, na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá, em todo porto tremulará, a velha bandeira da vida. Existirá, em todo porto tremulará, a velha bandeira da vida. Existirá, em todo porto tremulará, a velha bandeira da vida. Existirá, em todo porto tremulará, a voca de esperança. Existirá, em todo porto tremulará, a velha bandeira da vida. Amém. Ítula raça então, experimentada para todo mal, a cura, cura, a... Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. A gente está passando por dias difíceis de isolamento social, hein? Mas no mundo inteiro as pessoas têm se mobilizado e usado a música para poder passar por esse momento de uma forma mais tranquila, com menos impacto negativo, né? E a galera está cantando, cantando, cantando muito. Dá uma conferida aí nessa rapaziada. Olá, pessoal! Salve, salve! Meu nome é Gustavito, uma alegria estar aqui participando do Play for Change Day, apoiando as crianças assistidas pelo Instituto Play for Change Brasil e pela Associação São Martim. Então, convido todo mundo, não deixe de apoiar, através do QR Code, essas instituições que dão aula de música para crianças carentes. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavito e esse samba que eu vou tocar se chama É Hoje. Se aconteceu o que seja a partir de hoje para o bem maior Tudo o que aconteceu o que seja a partir de hoje para o bem maior O dia de viver é hoje O dia de viver é hoje É hoje que eu vou renascer O sol está no céu A mata velejou Tudo vem dizer É hoje Se aconteceu o que seja a partir de hoje para o bem maior Tudo o que aconteceu o que seja a partir de hoje para o bem maior O dia de viver é hoje É hoje que eu vou renascer O sol está no céu O sol está no céu A mata velejou Tudo vem dizer É hoje É hoje É hoje Vou fazer acontecer É hoje Meu destino é florescer Não vou mais esperar Pra ser o que já sou Estou vivo pra dizer É hoje É hoje Não vou mais esperar Pra ser o que já sou Estou vivo pra dizer É hoje Não vou mais esperar Pra ser o que já sou Estou vivo, 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 vivo pra dizer É hoje Play for Change Day É hoje Meu nome é Gustavito Vocês podem acompanhar pelas redes sociais Pelas plataformas de transmissão Gustavito Gustavito Music no Instagram Gustavito Music no YouTube E agora eu vou cantar uma música que eu lancei recentemente Um single com videoclipe É uma parceria minha Com Luiz Gabriel Lopes e Chicó do Céu Se chama Lembrete Meu amigo não se esqueça Do dia em que isso começou E desde então de tudo que essa vida deu Meu amigo reconheça O barco que nos leva é o E o sol que nos aquece a voz e o coração É bem maior do que esse medo Esse nó Que aperta mesmo quando o peito E devagar Fortalece a caminhada Despertar Pra uma nova travessia De deixar esvaziar De deixar esvaziar Saber que a hora certa Logo vem Sem pressa Deixe estar Que não demora Não se esqueça Que esse violão Que esse violão É o seu endereço E que esse verão É só o começo De outros tantos que virão Eu sei Eu sei Que nunca vai faltar Pois temos muito Que aprender Com o que já passou Se concentra Se concentra Meu amigo O impulso Que te faz cantar E faz brotar a poesia Sempre devagar E é devagar Que se desfaz Todo medo Que insiste em apertar Os nós Mas meu amigo Reconhece-te a ti mesmo Que precisam Dá valor Dá valor Ao caminho Que te escolhe Palavras Têm poder E os rastros Que deixamos Por aí De pressa Vão chegar No infinito Não se esqueça Que esse violão É o seu endereço E que esse verão É só o começo De outros tantos De outros tantos Que virão Não se esqueça Que esse violão É o seu endereço E que esse verão É só o começo De outros tantos É o seu endereço É o seu endereço Para que todos os seres Sejam felizes Chama-se Meta Meu nome é Gustavito Prazer Conheci um velho No final Sempre cantar assim Que todos os seres Sejam felizes Que todos os seres Espíram em paz Que todos os seres Sintam amor Incondicional Todos 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 Estando perto ou longe de nós Estando dentro ou fora de nós Pequenos gigantes Sábios Sábios Ou não Todo ser Merece O amor Conheci Conheci Um velho sábio Que ensinava Meditar Respirar Olhando As sensações E o meu próprio Benefício Só irá multiplicar Se ao final Sempre cantar assim Que todos os seres Sejam felizes Sejam felizes Que todos os seres Vivam em paz Que todos os seres Sintam amor Incondicional Todos 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 Estando perto ou longe de nós Estando dentro ou fora de nós Estando dentro ou fora de nós Pequenos gigantes Sábios Sábios Ou não Todo ser Merece O amor Todo ser Merece A paz Todo ser Merece Ser Todo ser Merece Ser Que todos os seres Sejam felizes Sejam felizes Que todos os seres Vivam em paz Que todos os seres Que todos os seres Sintam amor Incondicional Que todos os seres Que todos os seres Que todos os seres Sejam felizes Que todos os seres Entendem Deiras Eram Que entendam Desde 2011 No mundo inteiro Para proporcionar ensino musical As crianças Aqui no Brasil A gente tem Instituto PlayforChange Brasil E a Associação São Martinho e é para essas duas instituições que vai a nossa contribuição financeira. Então eu conto com vocês para acessarem o QR Code, contribuírem com o quanto puderem para não deixar esse movimento parar. Espero que gostem do que vem por aí. Um grande beijo e nos acompanhe. Onde está a honestidade? É uma canção de Noel de 1933, mas profundamente atual. Aliás, acho que é eterna, né? Fala muito sobre o ser humano e seu comportamento. Você tem palacete reluzente Tem joias e criados à vontade Sem ter nenhuma herança nem parente Só anda de automóvel na cidade E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? O seu dinheiro nasce de repente E embora ninguém saiba se é verdade Você acha nas ruas diariamente Você acha nas ruas diariamente Anéis, dinheiro e até felicidade E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Vassoura dos salões da sociedade E o povo já pergunta com maldade Que vai o que encontrar em sua frente Promove festivais de caridade Em nome de qualquer difunto ausente E o povo já pergunta com maldade E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? A parceria de Noel e Vadico Nasceu no final de 1932 Quando os dois se conheceram na rádio Vadico chegava de São Paulo O poeta da vila já era conhecido na rádio Ouviu aquela melodia tão bonita E propôs a letra de feitio de oração Desde então, nunca mais pararam E o povo já pergunta com maldade Quem acha vive se perdendo Por isso agora eu vou me defendendo Da dor tão cruel de uma saudade Que por infelicidade Meu pobre peito invade É um privilégio Ninguém aprende samba no colégio Samba é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora eu vou mandar Minha morena pra cantar Com satisfação Com satisfação E com harmonia Essa triste melodia Que é o meu samba Em feitinho de oração O samba Na realidade Não é do morro Nem é da cidade E quem suportar uma paixão Saberá Saberá que o samba Então Nasce do coração Essa é a filosofia De Noel Rosa Lançada em 1953 Extremamente atual O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal O meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas A filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente Assim Nessa prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade É minha inimiga Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Quanto a você Da aristocracia Tem dinheiro Mas não compra alegria Mas não compra alegria A de viver eternamente Sendo escravo Sendo escravo dessa gente Que cultiva hipocrisia O mundo me condena E ninguém tem pena E ninguém tem pena Falando sempre mal E ninguém tem pena Vou fingindo que eu Vou fingindo que sou rico Um beijo Um beijo Um beijo bem grande Então se você Se você quiser ajudar Qualquer coisa doida Dentro mexe Não se aveste não Um baião de dois Deixe de manha Deixe de manha Pois sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro Nem o sarro arranha o Espanha Nessa tamanha Nessa tamanha Nessa tamanha Esse papo seu Já tô de manha Erro pelo anterro Pelo desterro Erro por seu Erro pelo seu erro Quero que você ganhe Que você me apanhe Sou o seu bezerro Gritando mamãe Esse papo meu Tá qualquer coisa E você tá Pra lá de teira Qualquer coisa Você já tá Pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa Dentro doida Já qualquer coisa Doida dentro mexe Não se avesse não Um baião de dois Deixe de manha Deixe de manha Pois sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Nem a sanha Arraia o carro Nem o sarro arranha Espanha Nessa tamanha Nessa tamanha Esse papo seu Já tá de manha Erro pelo aterro Pelo desterro Erro por seu Eu Quero que você ganhe Que você me apanhe Sou o seu bezerro Gritando mamãe Esse papo meu Tá qualquer coisa E você tá Pra lá de teira Caetano Caetano Joma canta Vamos lá Vamos lá Olha bem Já sei onde estou Você me encantou Meu bem Sem ninguém Seguir Pra onde vou Dizer Que estou Tempo demais Mas Sozinho Animado Eu vi Achei As esquinas Num segundo Virei Pra ver O mar Achei Achei Anha Olha Bem O céu O céu Que virou O sol Que iluminou Meu bem Vou além Do que Já parou E não apaixonou gente demais Mas na vida tudo muda num instante Meus planos já deixei em minha estante Quero ver-te me guiar Mas sozinho, animado, eu vi o mundo Achei as espinas no círculo Virei pra ver o mar O aranha Virei pra ver o mar E essa foi tempo só Obrigado, Plain for Change Brasil, Associação São Martinho Vamos doar, galera Valeu Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Zivandestade, eu sou músico e estou muito feliz de estar aqui participando do Plain for Change Day Brasil. E muito mais feliz de poder contribuir com a minha arte para a melhoria na vida das crianças que são atendidas pelo Instituto Plain for Change Brasil e pela Associação São Martinho. Lembrando vocês de fazer sua doação a qualquer momento através desse QR Code na tela. Bom, hoje eu trouxe pra vocês uma série de três vídeos que eu compus e produzi aqui em casa nesse período de quarentena. São músicas lindíssimas e elas falam muito pra esse momento que a gente está vivendo. Eu espero que vocês gostem, que vocês reflitam e que possamos celebrar a arte e a música juntos. Valeu! Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases, lacrimos, gênios, ficam calmos, 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 calmos. E lá se vai mais um dia. E basta contar com o passo, basta contar consigo que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio. E lá se vai mais um dia. E o rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio fio. A esquina mais de um milhão, quero ver então. A gente, 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 gente. E lá se vai Na praça vazia Há de ser leve Um levar suave Nada que entrave Nossa vida breve Tudo que me atreve A seguir de fato O caminho exato Da delicadeza E ter a certeza De viver No afeto Só viver no afeto Há de ser leve Um levar suave Nada que entrave Nossa vida breve Tudo que me atreve A seguir de fato O caminho exato Da delicadeza E ter a certeza De viver no afeto Só viver no afeto Só viver no afeto Há de ser leve Que sejas nosso Nosso olhar E mostre a direção Num longo caminhar De sombra e solidão Hoje eu rezo Hoje eu rezo assim Pra não me perder Que encontremos paz Que tenhamos fé Força para o que me é A luz que vem de lá Do alto a iluminar Que brilhe forte em nós Aqueça o coração Se a noite não tem fim Escura e sem amor Seremos como sol Seremos como sol Criando como sol Hoje eu rezo assim Hoje eu rezo assim Pra não me perder Pra não me esconder Que encontremos paz Que tenhamos fé Força para o que vier Sonhar um mundo Livre de violência Um mundo de justiça E de esperança Levar alento A queimar Precisa Espalhar a paz E simplesmente Amar Que estenda Sua mão Amar e proteção A todos Sem julgar Que possam descansar Enfim encontrarás Enfim encontrarás Os outros Teu amor O amor que vem de lá Hoje eu rezo assim Hoje eu rezo assim Para iluminar Para iluminar Para elevar Que encontremos paz Que tenhamos fé Força para o que vier E hoje eu quero crer E hoje eu quero crer Nessa oração Que esse dia chegará Amar Aham Valeu pessoal, muito obrigado por terem assistido Quem quiser me acompanhar nas redes sociais Eu coloquei todas aqui embaixo Mas é só procurar por Júlio Svanstad Que vocês vão achar Para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho Como diretor e produtor musical Tem meu site que é www.júlioswanstad.com E também vou falar aqui da minha ONG Que é o Cantareiros Endereço aqui embaixo também Que é uma ONG de cantores Que a gente leva música e intervenções musicais Em hospitais, asilos Há muitos anos já É um trabalho lindíssimo E que se vocês puderem acessar e também curtir Agradeço muito E não se esqueçam de acessar esse QR Code aqui embaixo Para fazer a doação de vocês Para as crianças do Instituto Playing for Change Brasil E da Associação São Martim É isso galera Valeu Salve, salve, salvações Playing for Change Day Aqui é o Rodolfo Chaba Do grupo Jump Vamos fazer esse mutirão aí galera Vamos doar Vamos dar a sua força aí Para o Instituto Playing for Change Brasil Associação São Martim Tudo pelas crianças Tudo pelo futuro Mudanças para melhor Mudanças para melhor Play for Change Tocando por mudanças Play for Change Por um mundo melhor Play for Change Cantando para as crianças Play for Change Que elas não estão só É isso aí Vamos mantendo o feeling 24 horas de música Fiquem ligados direto Não tenham esse sentimento Keep this feeling Keep this feeling Fire, 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 fire Jaja gave me one angel Who cares about me That's why I give thanks and praises To the Almighty Every day I pray, I pray, I pray Jaja bring conscience To the people Yeah Do you feel the right vibe Just try to hold on to it Hold it in your heart Like a burning fire Working, 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 working Working so hard To keep this feeling To survive Keep, 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 keep this feeling Keep, 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 keep this feeling The right feeling The right feeling Everybody's searching For happiness Jaja gave me one angel Who cares about me That's why I give thanks and praises To the Almighty Every day Every day Every day I pray, I pray, I pray, I pray Jaja bring conscience To the people Yeah Do you feel the right vibe Just try to hold on to it Hold it in your heart Hold it in your heart Like a burning fire Working, 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 working Working so hard To keep this feeling To survive Keep, 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 keep this feeling Keep, 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 keep this feeling Keep, 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 keep this feeling Keep, 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 keep this feeling Yeah The right feeling Everybody's searching for happiness Oh, now, now, now I say I say Keep, 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 keep Oh, keep this feeling Yeah, now Keep, 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 keep Oh, keep this feeling Yeah Keep, 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 keep Keep this feeling Right now Brothers and sisters You all Oh, yeah Oh, keep this feeling Faia, 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 faia É isso aí Music Mutirão, né? É o mutirão? A gente tem que manter Essa lenha Lenha na fogueira Oh, oh, oh Lenha Lenha na fogueira Até a próxima estação Oh, yeah Oh, yeah Lenha Lenha na fogueira Na caldeira Que a vida Movimenta Lenha Lenha na fogueira Até a próxima estação No outono É o vento Limão Despe as plantas Para o inverno O inverno rigoroso chegar Chega mais perto Chega mais perto Até que a primavera Venha com flores E o verão Com o sol Para esquentar Lenha Temos que nos unir Não deixar esse fogo apagar Temos que nos unir Não deixar esse fogo apagar Oh, não Oh, não Lenha Lenha na fogueira Na caldeira Que a vida Movimenta Lenha Lenha na fogueira Até a próxima estação Próxima estação Talvez pode ser A Ilha do Mel Oh, yeah É a barca Para a ilha Oh, não Essa é a barca Para a ilha Do Mel Essa é a barca Para a ilha Do Mel Barca pra ilha Essa é a barca Para a ilha Do Mel Essa é a barca Para a ilha Do Mel Barca pra ilha Destino Nova Brasília Praia sem encantadas Vou pela trilha O Atlântico Sul Ela é tua filha A Ilha do Mel A Ilha É isso aí, pessoal Muito obrigado Valeu ter participado aqui Doi Através do QR Code na sua tela Playing for Change Day Fique ligado aí Muita música Muita energia positiva Tijolo mais massa Tijolo para construção Yeah Yeah Arroba Jambi Oficial no Instagram Jambi Music no Facebook E Jambi TV no YouTube Vamos manter contato Obrigado aí Força aí Playing for Change Brasil Associação São Matinho Vamos doar Vamos fazer essa aí Tijolo mais massa É, a gente está passando por dias difíceis De isolamento social, hein Mas no mundo inteiro As pessoas têm se mobilizado E usado a música Pra poder passar Por esse momento De uma forma mais tranquila Com menos impacto negativo, né E a galera está cantando Cantando, cantando muito Dá uma conferida aí nessa rapaziada Olá Tá bom E as nossas páginas também Lufo Gaça Instagram e Facebook E Jorge Mendes Instagram e Facebook Tá bom A gente agora vai cantar Três musiquinhas pra vocês E a gente vai crescer bastante Canção de Ricardo Planas Mamãe Oxum Oromimai 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 Senhora das quedas d'água Oromimai Venha me abençoar Sombra e amor E luz pra recomeçar Dona do ouro Ora eu Venha me abençoar Para que o mal Não possa me alcançar Não possa me alcançar Ora eu Mamãe Oxum Ora eu Mamãe Oxum Seja com as águas A fluir A fluir Sem cessar Senhora de toda riqueza Daí a mim Ouro milar Dona do meu ori Essência do meu ser Todo meu caminho Pertence a você Mãe Ora eu Mamãe Oxum Ora eu Mamãe Oxum Deus a plena de sabedoria Senhora da beleza Reina sobre água doce Oxum é mãe Amor é vida 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 Parte do meu dorso É a luz que sempre me guia O céu e lá O céu e lá forja em mim A força da natureza Nas minhas batalhas Nas minhas batalhas com Oxum Não há forças contrárias Que se estabeleça Vida 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 Tudo bem, pra você se peso nas costas Tudo bem, as estranhas respostas Prontas dos manuais, dos números Dos líderes das seitas E eu digo, nada bem Se fecharem de vez todas as portas Nada bem, se você não se importa mais Com os meus gestos, meus atos, palavras Mesmo assim eu insisto Se é oito ou oitenta eu escolho cantar Entre a cruz e a espada eu escolho o axé Entre a guerra e o silêncio escolhi te escutar Entre o doce e o amar que escolhi misturar Se é pau com pedra eu abro o caminho Entre a culpa e o orgulho escolhi perdoar Entre a dor e a alegria eu escolho viver Entre a certeza e a aventura Entre a certeza e a aventura Eu escolho você Tudo bem, pra você se peso nas costas Tudo bem, as estranhas respostas Prontas dos manuais, dos números Líderes e seitas E eu digo, nada bem Se fecharem de vez todas as portas Nada bem Se você não se importa mais Com os meus gestos, atos, palavras Mesmo assim eu insisto Se é oito ou oitenta eu escolho cantar Entre a cruz e a espada eu escolho o axé Entre a guerra e o silêncio escolhi te escutar Entre o doce e o amar que escolhi misturar Se é pau com pedra eu abro o caminho Entre a culpa e o orgulho escolhi perdoar Entre a dor e a alegria eu escolho viver Entre a certeza e a aventura Eu escolho você Gente, a gente se despede de vocês Agradecendo o carinho e o convite Pensamos que vocês continuem fazendo suas contribuições Doem, espalhem para todo mundo esse amor Quero agradecer ao Jorge Mendes Né, Jorge? Por esses arranjos tão delicados e amorosos E a gente quer deixar uma mensagem positiva para vocês Uma canção que a gente gosta muito Que é um dos compositores que a gente mais ama e admira Jorge Aragão Acho que também parceria com o Zeca Pagodinho e o Sombrinho Não sei muito bem Mas é importante que a gente quer deixar essa mensagem para vocês Viu? Muito obrigada E continue na programação porque tem muitos artistas aí Doando o seu tempo e a sua solidariedade musical Nesse momento para essas crianças Tá bom? Cada um de nós deve saber se impor E até lutar em prol Do bem estar geral Apagadamente todo mal pensar Saber se respeitar Se unir para se encontrar Por isso eu vim propor Um mutirão de amor Pra que as barreiras se disfarçam Na poeira e ser fim O fim do mal pela raiz Nascendo bem que eu sempre quis É o que convém Pra gente ser feliz Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cada um de nós Deve saber se impor E até lutar em prol Do bem estrangeiro Do bem estrangeiro Mas nada a mente Todo mal pensar Saber se respeitar Se unir pra se encontrar Por isso eu vim propor Um mutirão de amor Pra que as barreiras se disfarçam Na ação da poeira E se ajude o fim O fim do mal pela raiz Nascendo bem que eu sempre quis É o que convém Pra gente ser feliz Cantar Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cantar 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 Olá pessoal, nós somos a Banda Belismo Também estamos no PFC Day, aqui em casa Para promover mudanças positivas através da nossa arte Na vida das diversas crianças Assistidas pelo Instituto Playful Change Brasil E a Associação Somartim Não perca tempo, acessa já o QR Code aí na sua tela E faça já a sua doação E agora, com vocês, Banda Belismo Me escrevi seu nome na areia Sim, me come e me saca a tua veia Veja o sol, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então, pego a ter nada e vou dar pelo que eu quiser Mas espera aí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém, não é pecado se eu falar de amor Seu grande sentimento se gerir qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso das abumba de paixão Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia Veja o sol, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então, pego a ter nada e vou dar pelo que eu quiser Mas espera aí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Pra que chorar, hein? Porém, não é pecado se eu falar de amor Seu grande sentimento se gerir qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso das abumba de paixão Refraça um domingo Pra cego ver que esse show te faz milagre acontecer E pra cego ver que esse show te faz milagre acontecer E pra cego ver que esse show te faz milagre acontecer E pra cego ver que esse show te faz milagre acontecer Acessa já o QR Code aí na sua tela Pra você estar ajudando as diversas crianças No Instituto Play Poixinho de Brasil Parabenismo com vocês Se bora de mim, me pergunto vocês Como é que eu quero ser perfeito Pode ser que eu seja feito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ver jornais Pente sozinho eu sou capaz Não quero ir de contra o mal azar Papai, não quero prova nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Vou plantar no noite cedo Deus me livre, eu tenho medo Vou redifindurado Eu sou pescura do múnacos Eu não sou besta da tATE A Ponta que herói Sou fascinado Eu sou cowboy O cowboy fora da lei Mudurando o que diz só Existindo o divino E quem quiser que fique aqui Entra na história com vocês Eu não sou besta, atratinha, onda de herói, sou fascinado, sou cowboy, cowboy fora da lei Um longo vídeo só existe no time, e quem quiser que fique aqui, retrata a história com vocês Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você ficar chorando por ele Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Não, pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião, com o destino, a felicidade, a felicidade Pra mim é você Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Se não, não chore por ele Pense em mim, chore por mim, pós-ongar 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 Fazendo a sua doação, PFC Day Em Casa Panamerismo Com vocês 24 horas de programação pra vocês aqui Pós-ongar Pós-ongar Eu sempre procurei um grande amor pra minha vida Tentei te encontrar, achar uma saída Você apareceu, mudando a minha história Agora quem não vem, não vou deixar escapar Porque ela veio pra ficar É maravilha, é coisa de outro mundo, a mão vem a tomar Porque ela veio pra ficar Aquele peixe que me encantou, só de imaginar Porque ela veio pra ficar Amor melhor não há Foda mesmo pra vocês Eu sempre procurei um grande amor pra minha vida Tentei te encontrar, achar uma saída Você apareceu, mudando a minha história Agora quem não vem, não vou deixar escapar Porque ela veio pra ficar É maravilha, é coisa de outro mundo, a mão vem a tomar Porque ela veio pra ficar Aquele peixe que me encantou, só de imaginar Porque ela veio pra ficar É maravilha, é coisa de outro mundo, a mão vem a tomar Porque ela veio pra ficar Aquele peixe que me encantou, só de imaginar Porque ela veio pra ficar É maravilha, é coisa de outro mundo, a mão vem a tomar Porque ela veio pra ficar Bora galera, essa foi a apresentação da Banda Melismo Não deixe de acessar o QR Code aí na sua tela Obrigado a todos Vocês continuam aqui na programação do PFC Day Em casa, tá certo? 24 horas de programação Então vocês podem estar curtindo a Banda Melismo Arroba Banda Melismo no Instagram Banda Melismo no Facebook Curte o nosso trabalho e até uma outra hora Não esquece, acesse o QR Code Faça sua adelação já no PFC Day Em casa, 24 horas de programação Até mais Salve família, Mano ZL Também estou aqui no PFC Day Junto com meu parceiro Tiago Afim de promover mudança positiva Na vida de todas as crianças Assistida pelo Instituto Play for Change Day E pela Associação São Martinho Primeiramente, antes de mais nada Faça sua parte, aponte a sua câmera Para o QR Code Doe, faça sua parte A gente acredita que cada um Ajudando aí, fazendo a sua parte A gente vai ter muita mudança positiva E essa é a minha apresentação Fique por dentro aí Esse é o som, Favela Venceu Faixa principal do meu CD Que está para vir aí logo mais nas pistas Se inscreva no meu canal Mano ZL Oficial Também estou no Instagram, no Facebook E vamos lá Favela Venceu Eu sou mais um filho do gueto Sobrevivente da guerra Em meio a essas psicose E a maldade na terra Eu escolhi o microfone Um papel e a caneta Todas minhas dificuldades Depositei nessa letra Quantas lágrimas eu derramei Para acreditar que o sofrimento É só uma fase E que logo vai passar Em casa as contas atrasadas Minha véia preocupada Cinco filhos desempregados E de pedreiro Meu velho trampava Menor de idade Doze anos Pensando na solução A esperança de mudar Toda aquela situação Muito oração Ao meu senhor Com muita garra E coragem Demonstrei Atitude Mudei minha realidade Outra face É uma honra Que poder compartilhar Alguns relatos do passado Que vão sempre eternizar Pôs moleque da quebrada Muita fé na caminhada Nunca abaixa a cabeça E peça pra Deus que te guardo Vou correndo contra o tempo Lutando e acreditando Pois só tenho a agradecer Pelos sonhos Se realizando Perdi as contas De quantas vezes Em casa desanimei Hoje eu sei que tudo aquilo Me fez chegar onde eu cheguei Foi na fé que eu busquei Hoje somos voz das favelas E L E outra face Nos quatro Um canto da quebra Eu vim Foi das ruas de terra E aqui nós sobrevive E abalando o sistema Mostrando que a favela vive O veneno que vem do gueto É isso aí Salve, salve o trapace Josué GSDG Miriam Pela participação aí Esse é o som Favela venceu As trincheiras do preconceito A favela venceu É isso aí É isso aí É isso aí família Não esqueça Primeiramente Aponte a sua câmera Doe Acesse o código Na sua tela Faça a sua parte Certo E vamos que vamos Que o rap não para Tem mais uma apresentação minha Esse é o som Ela joga o cabelo É um som romântico aí Pra quem curte E vamos que vamos Satisfação PFC Pela participação aqui Muito grato mesmo De verdade E se inscreva no canal Mano ZL Curte lá Vários trabalhos No Instagram No Facebook Também tamo Nas plataformas aí família Ela joga o cabelo Ela sabe provocar Fica na frente do espelho Que hoje o Fê vai o bem bar Ela quer dançar Ela quer zoar Embrasar no rolê Sem orar pra voltar A noite tá massa Vem Tudo sei que o céu Pai tem Louca, louca Toda doida Tá sem roupa Foda a noite toda Vem ficar comigo A noite toda E nós se perde Nós se acha Em meio a essa fumaça A mensagem dela é paz O beijo dela Minha calma Nossa da faculdade Uma louca da quebrada Eu com os olhos vermelhos Ela curte uma gelada E nós vira madrugada E ela degustando o vinho Te ofereço amor sincero Nesses versos com carinho Nossos momentos É só risada Ela me olha apaixonada Dizem que o bagulho é sério Que já tá preparada Pra amar e ser amada Ela joga o cabelo Ela sabe provocar Fica na frente do espelho Que hoje o Fê vai o bem bar Ela quer zoar Ela quer dançar Embrasar no rolê Sem hora pra voltar A noite tá massa Vem Tudo cê quiser O pai tem A noite tá massa Vem Tudo cê quiser O pai tem É isso aí É isso aí Trinta produções E é daquele jeito Na contramão Certo? Essa mensagem Eu quero que Muitos Sei que muitos vão se identificar E é uma parada pessoal Minha Tanto dos manos Como de muitos manos Que a gente vê na rua E várias família E várias famílias aí E vamos que vamos Família É uma honra mesmo Participar aqui Tudo que se faz de errado Um dia eu vou ser pagajão Fica iludido Nesse mundo de ilusão Vai bater de frente Indo só na contramão Na contramão Fica iludido Nesse mundo de ilusão Fica iludido Nesse mundo de ilusão Na contramão Na contramão Tudo que se faz de errado Um dia eu vou ser pagajão Fica iludido Nesse mundo de ilusão Vai bater de frente Indo só na contramão Na contramão Na contramão Na contramão Mano ZL Norte do Paraná Rapo Carana E é assim ó Vários loucos caídos Por falta de um abraço Descaso na favela Fiz cair o mediasso Tudo que fez de errado Na vida eu vou ser pagando Na contramão Se perdeu na madrugada Ande para frente Se quiser mudança Fica parada Embaçado Perde o compasso da dança A vida me mostrou Que eu não posso vacilar Minha filha tá crescendo Não devido ao continuar O tempo tá passando E passa rápido Jão Não fica iludido Nem na contramão Vamos achar que é fácil Vai e puxa o cão Trancado numa cela Vem a solidão Papel e caneta Faz a diferença Cultiva e a quebrada Mantém a sua essência Nossa recompensa O sorriso da criança Ande para o bem Mantenha a esperança Onde a gente alcançar Só questão de tempo Faça o teu corre Mais firmar o pensamento Os momentos ruins Vem só pra fortalecer Espero que essa canção Te faça entender Nada tá perdido Só saber escolher o caminho Fechei com os verdadeiros Por isso não desanimo O mundo é nosso A rua é nossa Vai em busca de mudar sua história Tudo que se faz de errado Um dia eu vou ser pagajão Fica iludido Vai bater de frente Indo só na contramão Na contramão Na contramão Na contramão Na contramão Tudo que se faz de errado Um dia eu vou ser pagajão Fica iludido Nesse mundo de ilusão Vai bater de frente Indo só na contramão Na contramão Na contramão Na contramão, na contramão E é isso, família Desculpa o nervosismo aí Por trás das câmeras é doideira Mas vamos que vamos, vamos que vamos Fé em Deus, até mais Vamos que vamos, tamo junto Salve, salve galera Eu sou o Oscar Neto Também tô aqui no PFC Day Na minha casa Pra promover mudanças positivas aí Através da minha arte Na vida de tantas crianças Assistidas pelo Instituto Playing for a Change No Brasil E pela Associação São Martinho Valeu? Vamos de som então Vou mandar a primeira música Chamada Quarentena Tá sendo minha música de trabalho agora Feita pra esse momento tão delicado e Tão reflexivo Vamos lá, vamos nessa Valeu? Gosto de cheiro de café pela manhã Depois do almoço sou um dijabã Toda noite, chazinho de hotel Não faria isso todo dia Por que sou seu fã Um café pela manhã Depois do almoço sou um dijabã Toda noite, chazinho de hotel Não faria isso todo dia Por que sou seu fã Vou ficar em casa esperando E o momento certo de te ver Que o relógio vai passando Dentro desse apê Eu só rezo que passe logo Essa situação tá legal Tô conversando com meu santo Pra levar todo esse mal Gosto de cheiro de café pela manhã Depois do almoço sou um dijabã Toda noite, chazinho de hotel Pois é, mesmo não estando pertinho Sempre vai ter meu carinho Pois meu amor Sabe esperar Gosto de cheiro de café pela manhã Depois do almoço sou um dijabã Toda noite, chazinho de hotel Não faria isso todo dia Por que sou seu fã Um café pela manhã Depois do almoço sou um dijabã Toda noite, chazinho de hotel Não faria isso todo dia Por que sou seu fã Um café pela manhã É isso aí Primeira música chamada Quarentena Lançada agora dia 8 do 5 Vamos finalizando por aqui Vou lançar a próxima canção Chamada Coração Vira Lata Próxima música aí Então em primeira mão pra vocês Beleza? Lembrando que Tem um QR Code aqui embaixo Pra gente fazer as doações Não importa o valor das doações E sim pra quem tá indo Pra fazer as doações Valeu, vamos de som Vamos de reggae Valeu, BFC Tamo junto Associação São Martinho Valeu Então fala pra mim Que você deixou A porta aberta E meu coração Vira lata Foi embora Você deixou A porta aberta E meu coração E meu coração Vira lata Foi embora E agora Me entrego pra lua Vivendo loucuras Pra esquecer Que essa dona vacina E não te desatina Tô precisando correr Que eu vou me jogar Que eu vou me jogar Me perder pra me achar E acho Nem sei mais voltar Que você deixou A porta aberta E meu coração E meu coração Vira lata Vira lata E meu coração Vira lata Foi Isso mesmo Liberdade não tem limite É, nega Que toda porta Aperta confite Que eu saio pra rua Jogado Mordendo pedaço Dessa madrugada Suspiro da noite Deliro Me atiro Me viro Em qualquer calçada O peito tirado Se esconde Quase nem responde Lapis ou tirado Tô me deja Nem sempre aonde Emanece Se tu Não fico parado Estito de cão Vira lata Rua Continua Me pondo a correr Levando pra rua Lembrando que você deixou A porta aberta E meu coração Vira lata Foi Embora Você deixou A porta aberta E meu coração Vira lata Foi Porta aberta Você deixou Você deixou É isso aí galera Muito obrigado Até a próxima Lembrem do QR Code Lembrem de doar Que isso é o mais importante Dessa ação linda Que o Player Friday A gente tá fazendo Valeu Essa foi minha apresentação De casa aqui no PFC Day Em breve a gente se encontra Pode me encontrar Nas redes sociais Arroba Seu Oscar Vocês vão encontrar Bastante material legal E Oscar Neto No Spotify Valeu Um beijo Um beijo E continue aqui no PFC Day At Home Que é 24 horas de som Valeu Não é pouca coisa não Tamo junto Play for a Change Um beijo Um abraço Salve Salve Sejam todos bem vindos Eu sou o Logan E tô aqui pra apresentar Um pouquinho Do meu trabalho Pra vocês Participando aí Do Play for a Change Espero que seja Um momento bacana E que colabore Com esse movimento Pra você que tá assistindo Espero que tenha Se sinta motivado A colaborar Tá certo? Vamos nessa Agora Todo dia Parece um domingo Mas não é um domingo qualquer Nem tudo são flores Mas elas estão por aí Tem muita gaveta interna Esperando pra se abrir Ei mãe Me passa um café Eu faço aquele pão Ei mãe Me conta a história esquecida Quem sabe eu faço uma canção Será Será Que vamos lembrar da beleza Dos nossos quintais Tão frio Tão frio O piso que alguém plantou Para não se sujar Eu te pergunto Se sujar de que Se a terra é parte de nós Eu sei É preciso dizer Tem tanta história bonita História dos nossos avós A voz que é boa memória Também fala um pouco de nós Será Será Que vamos lembrar da beleza Dos nossos quintais Tão frio O piso que alguém plantou Para não se sujar Será Que vamos lembrar da beleza Dos nossos quintais Tão frio Tão frio O piso que alguém plantou Para não se sujar Agora Todo dia aparece um domingo Mas não é um domingo qualquer Nem tudo são flores Mas elas estão por aí Tem muita gaveta interna Esperando pra se abrir Ei mãe Me passa um café Eu faço aquele pão Ei mãe Me conta a história esquecida Quem sabe eu faço uma canção Será Que vamos lembrar da beleza Dos nossos quintais Tão frio Tão frio O piso que alguém plantou Para não se sujar Eu te pergunto Se sujar de que Se a terra é parte de nós Eu sei É preciso dizer Tem tanta história bonita História dos nossos avós A voz que é boa memória Também fala um pouco de nós Será Será Que vamos lembrar da beleza Dos nossos quintais Tão frio Tão frio O piso que alguém plantou Para não se sujar Será Que vamos lembrar da beleza Dos nossos quintais Tão frio Tão frio O piso que alguém plantou Para não se sujar Legal Essa foi Quarentena em quintais Uma música que eu acabei de lançar Foi composta E gravada Aqui No meu quarto Com os poucos recursos Que eu tenho E um pouco dessa reflexão Sobre o isolamento social E a quarentena Nossa grande oportunidade De transformação interna Agora eu vou cantar Uma música Que foi lançada Em parceria com a cantora Mariana Benjamin Chama Brincou Comigo Pisou macio em cada canto Do meu coração Fez casa Fez ninho Fez carinho Fez canção Brincou comigo Com mãos de pluma Me arrepiou a pele Me desarrumou Brincou comigo Com mãos de pluma Me arrepiou a pele Su-su-su-ru No resfulego dos lençóis Suplicas candentes São só palavras sujas O suor resplandecente Brincou comigo Com mãos de pluma Me arrepiou a pele Me desarrumou Brincou comigo Com mãos de pluma Me arrepiou a pele Su-su No resfulego dos lençóis Suplicas candentes São só palavras sujas O suor resplandecente Brincou comigo Com mãos de pluma Me arrepiou a pele Me desarrumou Brincou comigo Com mãos de pluma Me arrepiou a pele Su-su Su-su Essa foi Brincou comigo E pra encerrar Eu vou tocar Trechinho de Filha de Ansa Poesia breve Dança de Orixá Ventania curta Na floresta Já é de arrasar Filha de Ansa Sopro de Oiá Sopro de Oiá De Sá estampada De Floresta Dança o Ijexá Baque solto Morena Ijexá Dança o Jongo Carimbó E vai Dança o Jongo Carimbó Baque solto Morena Ijexá Dança o Jongo Carimbó E vai Dança o Jongo Poesia breve Dança de Orixá Dança de Orixá Dança de Orixá Ventania curta Na floresta Já é de arrasar O teu tempero É de dente Valeu galera, eu sou o Logan Apoio o Movimento Boa noite galera, tudo bem? Meu nome é Pilar, eu sou cantora E eu também estou participando do PFC Day aqui na minha casa Para ajudar a impactar a vida de crianças com a minha arte Do Instituto Play for Change E também da Associação São Martinho Então não se esqueçam galera de doar no QR Code aqui na tela Bora ajudar a fazer uma diferença aí nessa quarentena E eu vou apresentar algumas músicas autorais do meu repertório Que aproveitando para deixar o recado aqui Lança dia 15 da semana que vem o EP com Fluir Então fiquem ligados, tá bom? Então eu vou cantar primeiro Van Gogh Vou pegar aqui Essa aqui é Van Gogh Música Entre cartas e paletas, cavaletes de ilusão Encontrando nos detalhes as verdades da aceitação Viajei de norte a sul, procurando compreensão Alguém pra dar amor a esse solitário coração Com troços largos, roxo e amarelo Vou me extraindo dessa prisão Vou usar todas as cores de vanguarda Pra disfarçar a dor E pintar pra você O quadro mais lindo De matizes da minha solidão Florescem cinco gerações E o céu mais estrelado Da janela desse asilo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vou usar todas as cores de vanguarda Pra disfarçar a dor Ah, 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 ah E pintar pra você O quadro mais lindo De matizes da minha solidão Florescem cinco gerações E o céu mais estrelado E o céu mais estrelado Na janela desse asilo Quem sabe assim Você me queira Gente, essa aqui é junto e misturando Adoro ela Eu tô ligada em você Você tá na minha Fingindo pra te ter que eu vim aqui sozinha Não pense e veja a minha boca Aproveita a brisa boa Com quem que eu tô ficando Como é que eu tô dançando No final da noite Tudo junto e misturando Oh, oh Oh, oh Copo de catuá Becariu arrolando Você tá falando muito Tá incomodando Amor, tô indo lá pra pista Cola junto antes que eu desista Com quem que eu tô ficando Como é que eu tô dançando No final da noite Tudo junto e misturando Oh, oh, oh Solta No ar Pra que vamos nos amarrolar Se a noite vem pra instigar Solta No ar No ar No ar Pra que vamos nos amarrolar Se a noite vem pra instigar Viver a vida leve já virou minha gíria Pra que a minha marraça Essa não é minha língua Essa não é minha língua Já nem falei francês Mas ouvi essa rima Vou levar o cachê comigo todo dia Com quem que eu tô ficando Como é que eu tô dançando No final da noite Tudo junto e misturando Oh, oh Oh, oh Oh, oh Viver a vida leve já virou minha gíria Porque a minha marraça Essa não é minha língua Já nem falei francês Mas ouvi essa rima Vou levar o cachê comigo todo dia Ah, 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 ah Je ne parlais de para Livrar Dans l'air Pourquoi l'ennui attache Se a noite vem para provar Livrar de luz Por que a noite é tão cheia Se a noite vem para provar Então vem para cá Vamos misturar E vem para cá Vamos misturar Vamos misturar Gente, prometo que no meu até não sou eu tocando violão. Então é 15 mil vezes melhor. E queria de novo agradecer o pessoal do Play for Change. É muito bonita a ação que vocês estão realizando e fiquei muito grata de poder fazer parte. Então galera, não se esquece de doar aqui no QR Code. E como já deu o recado, meu álbum lança dia 15 agora. Então se vocês já quiserem fazer o pré-save no Spotify. E meu Instagram é Pilar Música Para quem quiser acompanhar meu trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada. Se cuidem. Boa quarentena para vocês. E bebam suco verde e tomem própolis. Um cantor mineiro que promete fazer a plateia cantar de braços abertos para o mundo. Esse é Adriano Cami. Sua música chamou a atenção de ícones como Milton Nascimento e Wagner Tiso. Que participaram da faixa, seja como for, do seu CD de estreia Cami. Recentemente lançou tudo ao redor. Com produção do Torcoato Mariano e participação do Wilson Sideral. Sendo exibido no canal Bizi Multishow em rede nacional. Com vocês aqui no Play for Change, dentro da música e art de Adriano Cami. Oi gente, meu nome é Adriano Cami. Sou cantor e compositor. Também estou no PFCD, na minha casa. Para promover as mudanças positivas através da arte na vida das crianças. Assistidas pelo Instituto Play for Change Brasil. E pela Associação São Martins. Então não deixe de acessar o QR Code aqui na tela. E vamos ajudar. Essa música está no meu terceiro disco. Que se chama Vem Pra Mim. Vamos lá. Eu já não tenho que esconder o que guarda em mim. Mesmo sem querer, me desfaço pra viver em ti. E sempre me recordo que em seus braços não dá pra esquecer. Essa Maria louca de dizer que eu amo você. Vem pra perto, não demora. Chega perto, vem pra mim. Neste instante, nas horas sem fim. Vem comigo, vem agora Deixa o mundo lá fora Esse amor que invade o peito, vive sempre e não vai embora Já são três horas da manhã, eu não consigo dormir Ver você deitada nessa cama me faz sentir Que nesses momentos tão intensos que me faz sorrir Quero levar pra vida toda essa calma que eu sinto aqui Vem pra perto, demora, chega perto, vem pra mim Esse instante nas horas sem fim Vem comigo e agora deixe o mundo afora Esse amor que invade o peito, vive sempre e não vai embora Quero dizer que já me sinto tão feliz Vem pra perto, demora, chega perto, vem pra mim Esse instante nas horas sem fim Vem comigo e agora deixe o mundo afora Esse amor que invade o peito, vive sempre e não vai embora Valeu, gente! Eu sou Adriano Cami, me sigo nas redes sociais Estou no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube Adriano Cami, escreve K-A-M-Y, Adriano Cami Então a gente se vê, vamos juntos, não esquece de doar Lembrando que são 24 horas de apresentações musicais aqui no PFC em casa Então vamos juntos e sempre em frente! Meu nome é Alan Essel Eu sou empresário, moro em Curitiba Conheci o FlaiPlan4Change, eu estava em casa Naquele mesmo momento aquilo me tocou E eu senti que eu tinha que ajudar, de alguma forma eu tinha que ajudar Na mesma hora eu liguei pro amigo meu Falei, achei uma coisa pra gente fazer E no outro dia a gente já estava conversando e começando um projeto No Play4ChangeDay a gente fez mais de 100 apresentações artísticas Em 30, 40 lugares diferentes a gente fez a cidade inteira, se espalhou, se comoveu Todos os músicos ajudaram, os amigos ajudaram E do Play4ChangeDay agora nós vamos fazer um show na Ópera de Arame E desse show vai ser arrecadado dinheiro E esse dinheiro nós vamos construir uma escola aqui em Curitiba Teve muito amigo que ajudou na venda, a venda dos ingressos foi Teve muita gente que vendeu de mão em mão Teve empresa que comprou pros funcionários irem no show Os camarotes a gente vendeu pra empresas que se engajaram Onde elas pagaram pra crianças carentes, deficientes visuais Então os camarotes foram vendidos só pra essas pessoas, pra elas participarem E mesmo assim estava arrecadando pra uma escola que nós vamos deixar aqui pra Curitiba Que vai ser o legado do Play4Change Então ele não vai só passar por aqui, vai passar e vai ficar Vai gerar frutos e vai melhorar a cidade A gente sabe que através da música, através da educação que vem pela música Essas crianças podem criar uma nova autoestima Podem criar novos horizontes e formas de entender o mundo E se encaixar melhor e fazer um mundo melhor daqui pro nosso futuro Então, meu apelido é Rogê, né? Aqui todo mundo me conhece como Rogê Em 2004 a gente começou um trabalho aqui com crianças E com isso aí a gente foi trabalhando na questão dos ritmos, das manifestações culturais populares, né? E dando essa plantada, assim, eu diria que a gente sempre, a gente coloca uma sementinha Pra que aquilo cresça, né? A comunidade aqui passando por um momento agora Onde realmente está bem necessitada de atividades O espaço, ele anda obsoleto O que significa dizer que não está acontecendo nada aqui nesse espaço agora Então a gente vai estar aí com essa aliança Fortalecendo o espaço, reformando o espaço E criando condições pra que esse projeto ele possa realmente se multiplicar E realmente está trazendo até outras alternativas pra essas crianças Como aula de violão, aula de teatro, aulas de inglês, aulas de informática E trazer pra cá professores que sejam formados e possam estar multiplicando isso aí com as crianças, né? A comunidade não só quer, mas como precisa de uma escola de música aqui Porque esse ambiente aqui, antigamente existia um projeto Que eu frequentei, quando eu era pequeno Frequentava que era bom, porque eu não ficava na rua Ficava aí vagando por aí como um andarilho Aqui, através desse projeto aqui também, me deram bastante educação Me deram conhecimento Vários amigos cresceram comigo também E através da música que vai criar aqui, a comunidade vai crescer cada vez mais Essa foi o primeiro que a gente está fazendo A gente está executando o primeiro projeto A gente acredita que esse projeto deveria servir de modelo Que seja feito em mais cidades Que tenha mais engajamento Que tenha empresários que conheçam o projeto e apoiem o projeto Então a gente sabe que esse é um modelo que Até agora a gente já está com a escola garantida Com investimento muito baixo Então a gente quer que esse modelo se replique pelo mundo A gente quer passar o que a gente conseguiu fazer aqui na cidade Para o mundo inteiro Para o mundo inteiro Amém. Amém. Oi, Brasil! This is Mark Johnson, the co-founder of Playing For Change, sending love from your worldwide Playing For Change family, from our homes to your home. We want to thank you for joining us on PFC Day Brazil at Home, and we want to encourage you to take care of each other, to support each other, and together we're going to get through this with music. So, if you can, please click on the QR code to help donate and support the Playing For Change Foundation in Curitiba, Brazil, doing amazing things for the community during this time of crisis. Thank you for your support, and thank you for joining us on PFC Day Brazil at Home. One love. Thank you for your support, the School Playing For Change, from the Associação São Martino. Amanhã será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã Redobrada a força Pra cima que não cessa Há de vingar Amanhã Mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade Há de imperar Amanhã Está tudo esperança Por menor que pareça Existe pra visejar Amanhã Apesar de hoje Será a estrada que surge Pra se trilhar Pra se trilhar Amanhã Mesmo que uns não queiram Será de outros Será de outros que esperam Ver o dia arraiar Amanhã Ódios aplacados Temores abrandados Será pleno Amanhã Amanhã Amém 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 Amém. 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 Estou aqui para te pedir a sua ajuda. Faz sua parte. doa, faz uma doação hoje a gente precisa da sua ajuda as crianças precisam da sua ajuda as famílias precisam da sua ajuda eu e minha família te agradeço muito e São Matinho e não esquece pra curtir a música e aí João, beleza? e aí, tá com o passaporte carimbado aí? tô tentando fazer por merecer, né? eu também, tô acumulando pontos aqui mas não tem pressa não deixa inchar, deixa inchar simbora se hoje eu tô morando de aluguel quanto vai custar pra ir pro céu? posso não pagar a prestação com boleto ou com cartão se tudo que a gente faz tá aqui vale tanto do lado de lá quanto falta para eu conseguir no ingresso para entrar não tenho pressa de chegar a vila pode demorar sem me parar na irrigação morrendo está meu coração e ver que eu trago um monte de felicidade histórias de amor amigos de verdade quando eu passar no raio x e ver que eu fiz Quando eu me perco é quando eu te encontro Quando eu me solto, seus olhos me vêm Quando eu me iludo é quando eu te esqueço Quando eu te tenho eu me sinto tão bem Você me fez sentir de novo que eu não me importava mais Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem Quando eu te invado de silêncio Você conforta minha dor com atenção E quando eu durmo no seu colo Você me faz sentir de novo que eu já não sentia mais Você me faz tão bem Você me faz Você me faz E não faz sentido, e não faz sentido não mudar esse amor Você me faz, você me faz tão bem Sinta as energias positivas invadindo seu coração, sua alma, seu espírito Para que você participe e siga em frente Ajudando aí a galera do PFC Day Play for Change Brasil Nós somos maiores quando estamos juntos Olá pessoal, nós somos Alma Livre Nós também estamos aí no Play for Change Day Na nossa casa, para promover mudanças positivas através da arte, através da música Na vida dessas crianças aí assistidas pela Escola Play for Change E pela Associação São Martinho Não deixe de acessar o nosso QR Code que está aí na tela E fazer sua doação Nós vamos tocar agora um som que se chama O Preço da Paz está no nosso último disco O Preço da Paz está no nosso disco Deixe-me falar da vida Mesmo que eu siga contando as feridas Deixe-me velar teu sonho Mesmo que eu siga contando as feridas Mesmo que eu não durma por noites infinitas Quem poderá saber o quanto vale o mundo em paz Quem poderá dizer que é feliz no mundo sem ter paz na vida Nada paga, nada paga, nada paga Deixe-me falar da vida Deixe-me falar da vida Mesmo que eu siga contando as feridas Mesmo que eu siga contando as feridas Paz na vida Nada paga, nada paga, nada paga Paz na vida Nada paga, paz na vida Nada paga, nada paga, nada paga 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 Cotizar a felicidade e começar a cenar Dinero é só desinformação Para controlar a la pobreza A paz interior será o melhor para salir sedereço Não creem que o Estado pode pagar a paz O que encontras no caminho A veces não é o que buscas A música funciona para currar o mundo Com a pizarra deste mar de papel, papel, papel Com a pizarra deste mar de papel, papel Com a pizarra deste mar de papel Com a pizarra deste mar de papel Com a pizarra deste mar de papel, 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 papel Se inscreva. Se inscreva. Estamos aqui sentindo falta do peso da banda, mas vamos fazendo aí o nosso som, levando sempre boas vibrações, positividade. O próximo som se chama Regando Vidas. Regando Vidas Sob um céu de amor e paz Eu vou seguir meu coração Sempre que a vida me chama Com minha alma livre em qualquer canção Que me traga a tona pra respirar As sombras que escondem a luz que reluz dentro de um coração Não são mais que mágoas vividas guardadas Frutos da desilusão Mas o teu destino É você quem faz Se o amor te chama Se levanta e vai Vamos seguir juntos Vamos seguir Regando Vidas Sob um céu De amor e paz Regando Vidas Sob um céu De amor e paz Eu vou seguir meu coração Eu vou seguir meu coração Sempre que a vida me chama Com minha alma livre em qualquer canção Que me traga a tona pra respirar As sombras que escondem a luz que reluz dentro de um coração Não são mais que mágoas vividas guardadas Frutos da desilusão Mas o teu destino É você quem faz Se o amor te chama Se levanta e vai Vamos seguir juntos Vamos seguir Regando Vidas Sob um céu De amor E paz Regando Vidas Sob um céu De amor E Paz Sim Bom, agora todos querem, né? Vamos de todos querem Bom, agora todos querem Bom, agora todos querem, né? Vamos de todos querem Bom, agora todos querem ser felizes uma vez Ter alguém e viver, amar, sorrir, crescer Todos querem, todos querem viver, amar, sorrir, crescer Todos querem, todos querem Bom, agora todos querem ver Bom, agora todos querem ver Bom, agora todos querem ver É isso Bom, agora todos querem ver Bom, agora todos querem ver Bom, agora todos querem ver Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Bom, agora todos querem ver 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 Olha bem Já sei onde estou Você me encantou Meu bem Sem ninguém Sem ninguém Seguir Pra onde vou Dizer Que estou Tempo demais Mas Sozinho Animado Eu vivo Seguindo Achei As esquinas No segundo Virei Pra ver O mar Maranhão Olha bem O céu Que virou O sol O sol Que iluminou Meu bem Vou além Do que Já parou E não Apaixonou Gente demais Mas Na vida Tudo muda Num instante Meus planos Já deixei Em minha estante Quero ver-te me guiar Mas Sozinho Animado Eu vi O mundo Achei As espinas No segundo Virei Pra ver O mar O aranha O 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 Ai, gente, essa música até dá uma energizada, né? Que nada nos distrai do amor, mesmo com todas as dificuldades que a gente está enfrentando. É isso aí, gente. Eu queria agradecer demais, demais, demais ao movimento Plain for Change, que está presente no Brasil já há alguns anos. Eu faço parte como voluntária, admiro muito todas as pessoas que estão envolvidas. Quero dar parabéns, quero dar parabéns aos organizadores e a todos os artistas que estão aqui nessa maratona de 24 horas, entregando o seu talento, entregando a sua arte em prol da arte. Porque é a arte que vai trazer transformação, é a arte que vai trazer mudanças positivas na vida de muitas crianças, crianças de 0 a 100 anos. Bom, meu nome é Ananda Torres, acho que eu já falei isso, queria convidar vocês a me visitar nas redes sociais. Eu tenho um site, anandatorres.com, mas você me encontra no Facebook, no YouTube e também no Instagram, é... E você também me encontra num podcast chamado Feliz Pra Sempre, que eu faço desde o ano passado e fala justamente sobre felicidade. Nos tempos que a gente está vivendo, parece que é meio punk, né? Mas a gente continua lá toda sexta-feira, tem um episódio novo no ar em todas as plataformas, sempre procurando maneiras da gente encontrar uma felicidade possível, sem frescura, sem frufru, sem receita mágica, do jeito que dá nesse momento. Muito obrigada, de coração, play for change. Vou encerrar com uma música minha chamada De Meia Noite Às Seis. Não venha me dizer que tudo deu errado, que não saiu como planejado, e a sorte joga contra você. Não venha me dizer que você fez o possível, e a concorrência era mesmo incrível, não era hora de acontecer. Por que será que é tão difícil achar tempo, o que você tem feito de meia noite às seis? Sonhar é muito bom e barato, mas é preciso acordar Seu querer não é o bastante pra fazer A montanha vir até você Tem que ter coragem pra seguir adiante Queimar as pontes Seu querer não é o bastante pra seguir adiante Seu querer não é o bastante pra fazer A montanha vir até você Tem que ter coragem, vontade, verdade E um corpo cheio de fé E os olhos cheio de fé Seja o que eu quiser Obrigada, gente! Não vai embora não, que são 24 horas, hein? Se tiver oportunidade, se seu coração bater mais forte, dá uma força pro Plan for Change E a gente vai estar sempre aqui, levando arte, levando alegria pra vocês Um beijo, muito obrigada, de coração Olá, eu sou a Luiza Breves e também estou aqui no Play for Change Day, direto da minha casa Pra promover ações positivas através da minha arte na vida das crianças assistidas pelo Instituto Play for Change Brasil E também da Associação São Martinho Por isso, acesse o QR Code que tá aí na sua tela e faça também a sua doação Essa primeira música que eu vou tocar, chama-se Você Não Sabe E você encontra ela no meu SoundCloud Eu não me importo em gostar de você O que me importa é o tempo E você não vê O tempo passa Seus olhos claros me matam Tua boca disfarça E às vezes Eu não acho graça Quando vi que te queria Eu pensei em não querer Sem querer Eu fui perdendo Então não se afaste de mim Se meu corpo te causa arrepio Eu leio nas linhas Do seu suspiro Tente não me querer Porque você não sabe Eu fui embora e você Ela vai sentir saudade Eu fiz as malas e você Espera que a vontade Se disfarça de você Mas você não sabe Que eu não me importo em gostar de você Nem me importam os nomes Que disfarçam medo Vai dar de fome É que quando eu olho pra você Eu sei do meu bem e do meu mal E amanhã eu não vou Então só se afaste de mim Se meu corpo não for um abrigo Viveremos Como apenas amigos Tente não me querer Porque você não sabe Eu fui embora e você Que eu fui embora e você Vai sentir saudade Eu fiz as malas e você Espera que a vontade Se disfarça de você Mas você não sabe Essa próxima música É uma música nova Que eu compus Terminei de compor agora Durante a quarentena O nome dela é Gentileza Você encontra uma versão dela No meu YouTube Eu sei que existe Maldade no mundo Deus me proteja da bondade Do homem mau Já diria Chico César Poeta, artista genial Todo mundo maré Se alegria Gentileza é algo viral Eu vi o poeta Na perimetral O senhor deu licença Trabalhado Trabalhado Cansado pra ele Santar A menina Viu o senhor E pediu pra ele Ficar O rapaz Se levantou Cedeu o lugar Gentileza é Por amor E quem ama Sabe Cuidar Eu sei que existe Bondade no mundo Graças a Deus Eu agradeço A alegria Que Deus me deu E também A ousadia Que foi ele Quem deu Pra transformar Tristeza Em a alegria Compartilhar Com os meus Olha o menino Na rua Olha o sinal Dizem que sem oportunidade O menino Vira marginal Olha o menino Brincando Tocando o seu brimbal E o menino Cresce Vira poeta Artista Pessoa Pessoa Genial Graças a Deus Eu agradeço A alegria Que Deus me deu E também A ousadia Que foi ele Quem deu Pra transformar Tristeza Em a alegria Compartilhar Com os meus Olha o menino Na rua Olha o sinal Dizem que sem oportunidade O menino Vira marginal Olha o menino Brincando Tocando o seu brimbal E o menino Cresce Vira poeta Artista Pessoa Genial Graças a Deus Não deixe amor Que eu me vá Que a vida é tão boa Pra quem sabe cantar Não deixe amor Que eu me vá Que a vida é tão boa Pra quem sabe dançar Não deixe amor Que eu me vá Que eu me vá É Luizabreves.musica No Instagram E também Nas plataformas digitais Conheça um pouquinho Mais do meu trabalho No Youtube E também No SoundCloud E fique por aqui Continue assistindo Porque aqui no Play for Change Day São 24 horas De músicas E apresentações E lembrem Não deixem de acessar O nosso QR Code E façam também A sua doação Valeu Até a próxima Opa gente Tudo bem? Aqui é Vitor Villione Estou participando Do festival Play for Change the Day Pra ajudar O Instituto PFC Curitiba E também A Associação Beneficente São Martinho No Rio E conto com a presença E com a ajuda De todos vocês É muita música Pra todo mundo Estarei apresentando Uma estilização Das Rosas Não Falam Do Cartola Ao Violão E também Uma estilização Do Milton Nascimento São Vicente Da composição Do Milton Com Fernando Brand Espero que vocês gostem E vamos contribuir Gente Vamos lá Beijão Então vou aproveitar Que eu estou aqui Junto com vocês E vou tocar Uma música nova Do Detonautas Fica bem Ontem O mundo parou Não deu tempo Nem pra te abraçar Tão de repente Tudo mudou Nada estava Mais em seu lugar Na mala Na mala não há mais bagagem Não há destino Pra seguir viagem A noite chega Vimos na mesa de um bar Vimos na mesa de um bar Dias incríveis Que chegam depois Essa tempestade Essa tempestade Eu gostei Eu gosto de te ter por perto Eu gosto de te ter por perto Então fica bem Eu gosto de te ter por perto Então fica bem Então fica bem Então fica bem Fica bem galera Fica bem galera Opa galera Tem um QR Code Aqui embaixo da tela Que vocês podem acessar Para fazer as doações A participação de vocês Nesse momento É muito importante Tá bom? Então eu vou fazer Algumas músicas aqui Espero que todos gostem Valeu Amor e mais nada Eu vou até onde der E vou levar comigo Só amor Só amor Vou ver o mundo girar Colher, depois plantar Só amor Amor e mais nada E quem quiser Quando vier Ou Só traga Só traga o que cabe No coração Seu Amor Eu não vou mais esquecer Que posso escolher Como vai ser A minha jornada Depois Depois daquela porta Vou ter a minha volta Só amor Só amor Amor E mais nada Quando vier Quando vier Só traga O que cabe No coração No coração Oh 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 E quem quiser E quem quiser Quando vier Só traga O que cabe No coração No coração No coração Oh Oh Amor e mais nada Que delícia! Como eu disse É sempre um prazer Estar de alguma forma Cantando e levando Alegrando corações De Seja lá quem for Quem estiver ouvindo Por aí Tá bem? Vou cantar aqui mais uma música E Vamos lá Essa próxima música se chama José Eu E Eu O José, acho que essa mulher que rebola te olha de uma forma que eu nunca iria te olhar. José, e ela tá mexendo, tá te provocando. José, chacoaia, vai pra pista, dança o rock e samba, mostra o que ela quer. José, que ela tá querendo, ela tá te pedindo, Zé. José da paz, amor, a pele negra quer salvar, trouxe da roça a ginga de família pra buscar. Donou-se um marcineiro respeitado, requebrado no pandeiro, no sorriso da cabrocha brasileira. José, bota essa negra pra tremer, o povo em peso já se levantou e sambou pro pé. José, acho que essa mulher que rebola te olha de uma forma que eu nunca iria te olhar. José, e ela tá mexendo, tá te provocando, José. José, chacoaia, vai pra pista, dança o rock e samba, mostra o que ela quer. José da paz, amor, a pele negra quer sambar, trouxe da roça a ginga de família pra mostrar. José, tornou-se um marcineiro respeitado, requebrado do pandeiro, do sorriso da cabrocha brasileira. José, bota essa negra pra tremer, o povo em peso já se levantou e sambou pro pé do pandeiro. José, bota essa negra pra tremer, o povo em peso já se levantou e sambou pro pé do pandeiro. José, bota essa negra pra tremer, o povo em peso já se levantou e sambou pro pé do pandeiro. Epa! também. E acessem o QR Code, que é muito importante. E que mais? Ah, e as minhas redes sociais também. No Instagram, arrobaSandami, arrobaSandami e no Facebook, arrobaSandamiOficial. Sandami ou SandamiOficial em qualquer rede social, tá bem? Muito obrigado pela companhia de todos. Valeu, um grande beijo. Tchale, tchale. Olá pessoal, eu sou Guilherme Schwab e também tô aqui no Playing for Change Day Brasil at Home pra promover mudanças positivas através da minha arte na vida das crianças assistidas pela Escola Playing for Change e pela Associação São Martinho. Então, não deixe de acessar o nosso QR Code aí no canto da tela e faça sua doação. Vamos de música e o nome dessa canção é Vem! 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 Eu não sei mais disfarçar É tão difícil esconder É mais do que possa parecer Ninguém tá longe quando tá Do lado de dentro e o que se sente Nenhuma palavra vai dizer Vem! 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 Dispensa tanta explicação Fala mais alto que a razão Encanta os raios da visão O farol do teu olhar É luz a me guiar Vem que amar É fonte pura e limpa de inspiração Pra viver e cantar O que há de mais bonito Vem que amar É fonte pura e limpa de inspiração Pra viver e cantar Quanta história cabe dentro de um refrão É fonte pura e limpa de inspiração E a gente segue agora com Hora e Lugar Quanto a semana passa Espero pra te encontrar Porque quando você me abraça Faz o meu mundo parar Feito como tudo aconteceu Pra qualquer um é te surpreender Isso tudo me dá um medo Mas a canção é só pra te dizer Com você agora nada mais vai me abalar Eu só sei o tempo passa E o que eu quero é ficar Com você as coisas tem sua hora e lugar Pra acontecer Tudo nessa vida passa Tempo de rir ou chorar Tudo que é bom nos abraça E o que é ruim E o que é ruim já se desfez no ar É quase estranho ter você do lado Não me leve a mal por te dizer A vida toda tão perto E só agora somos eu e você Com você agora nada mais vai me abalar Eu só sei o tempo passa E o que eu quero é ficar Com você as coisas tem sua hora e lugar Pra acontecer Será que esse papo de destino É verdade ou invenção Será que tava mesmo escrito Dava até pra ler nas nossas mãos Isso não importa mais Agora que estamos juntos pra valer Que nada nos separe Se a gente é que vai responder Sobra um pouco de curiosidade Mas é tão bom deixar rolar E viver com você Agora nada mais vai me abalar Eu só sei o tempo passa E o que eu quero é ficar com você As coisas tem sua hora e lugar Pra acontecer E a gente segue com Vamos e bora viver Viajando pra longe desse lugar Demorei Mas peguei a conexão Ateizei pra enxergar Que dava certo a relação Melhor mesmo é misturar E deixar de lado qualquer questão Com a diferença acrescentar A aproximação A aproximação A aproximação A aproximação Eu tô cantando A aproximação De levar A aproximação 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 E essa foi minha apresentação de casa aqui no Play for Change Day. Em breve a gente se vê por aí. Me sigam nas redes sociais, Guilherme Schwab. E continue aqui acompanhando o Play for Change Day at home, porque são 24 horas de som direto. Valeu. Oi, pessoal. Sou Cris Delano. E eu sou Alex Moreira. Também estamos no Play for Change Day, na nossa casa. Fica em casa, fica em casa. Para promover mudanças positivas através da arte. Na vida de crianças assistidas pelo Instituto Play for Change Brasil e pela Associação São Martinho. Não deixe de acessar o nosso QR Code, que está aí na telinha, e doe. A sua doação é muito importante. A gente vai tocar uma música chamada Eu e a Música, uma composição de Roberto Menescal e Aldir Blanc, que foi composta para a Cris, quando ela fez o primeiro show dela. E eu acho que essa música define muito bem quem é a Cris. Eu e a Música All the way be free, you should care for me Dreaming day by day Eu acho esse papo todo ok Porque tenho mil canções na alma E hoje sinto que elas são Tudo o que eu sei Canto em cabaré muito tenderly Only you and me Lições que eu aprendi com a sapote Meu som viaja numa boa de Las Vegas até Piraí Não esqueci Que na plateia quando chove Não pinta nem The man I love Então no tempo triste o coração A ameaça de existir Eu digo cara, I know É tudo uma questão de calma É tudo uma questão de calma, body and soul Fica firme aí e never let me go Essas coisas são parte do show All the way be free, you should care for me Dreaming day by day Eu acho esse papo todo ok Porque tenho mil canções na alma E hoje sinto que elas são Tudo o que eu sei Canto em cabaré muito tenderly Only you and me Lições que eu aprendi com a sapote Meu som viaja numa boa de Las Vegas até Piraí Não esqueci Que se a plateia está demais The man I love Around midnight Do bar tem olhos só pra mim Eu sou a maior Eu sou o saravon Eu não tenho fim E o refletor parece o sol Iluminando a estrela Unforgettable It's wonderful Say let it sing the blues Ah, eu quero morrer No calor dessa luz Eu me sinto feliz De poder transmitir Um abraço pro melescal E pro Aldir Viva Aldir Blanc Viva a música popular brasileira Pessoal, fiquem em casa, hein? E ajudem Doem Tem o QR Code aí Na telinha Né? Bora ajudar E a gente vai fazer uma música É uma canção Da Rita Lee Com Roberto de Carvalho Misturando com um pedacinho Do poema do Carlos Drummond de Andrade Chamado O Homem As Viagens Você acha que essa terra Tá com cara de terra? Homem Bicho da terra Tão pequeno Chateia-se na terra Lugar de muita miséria E pouca diversão Faz um foguete Uma cápsula Um módulo Toca pra lua Desce cauteloso na lua Pisa na lua Planta banderola na lua Experimenta a lua Coloniza a lua Civiliza a lua Humaniza a lua Lua humanizada Tão igual a terra O Homem Chatece na lua Vamos para a Marte Alô, alô Marciano Aqui quem fala é da terra Pra variar Estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior fissura Porque tá cada vez mais Down the high society Down, down, 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 down Marte humanizando Que lugar quadrado Vamos a outra parte Claro Diz o engenho Sofisticado e dócil Vamos a Vênus O homem Põe o pé em Vênus Vê o visto É isto Idem, Idem, Idem O homem funde a cuca Se não for a Júpiter Proclamar justiça Junto com injustiça Repetir a fossa Repetir o inquieto Repetitório Alô, alô Marciano A crise tá virando zona Cada um por si Todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito rei aí Pedindo alforria Porque tá cada vez mais Down, down, down The high society Down, down, down The high society Down, down, down The high society Down, down, down Restam outros sistemas Fora do solar A colonizar Ao acabarem todos Só resta ao homem E estará equipado A dificílima Dangerosíssima Viagem de si A si mesmo Pôr o pé no chão Do seu coração Experimentar Colonizar Civilizar Humanizar o homem Descobrindo em suas próprias Inexploradas entranhas A perene Insuspeitada Alegria De conviver Alô, alô Marciano A coisa tá ficando russa Muita patrulha Muita bagunça O mundo começou a pichar Tem sempre um Ai, eu tô lá pra falar Ah lá Tá cada vez mais Down, down The high society Down, 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 down, down Down, down A gente escolheu pra fazer pra vocês uma canção nossa Minha do Alex Chamada Saudade Que a gente acha muito apropriada pra esse momento É uma música singela Mas que fala sobre Essa palavra que só tem na língua portuguesa Que é a saudade Que pode ser Sim Um tanto Melancólico Mas também tem uma saudade Que tem É como o amor que Que restou De uma coisa O amor que fica Quando a gente passa por Alguma coisa bem bacana Na nossa vida Sim E agora a gente tá com saudade De muitas coisas E eu espero que esse momento Sirva Pra uma reflexão interior De todas as pessoas Pra gente poder valorizar Aquilo que a gente sempre teve E que os nossos olhos Só passavam assim E não sentiam É isso Amém Amém My wish for you That all your dreams come true My wish for me You're sweet and happy too I know what I wanna say But I just know in português Sinto saudade de você My wish for you That all your dreams come true My wish for me You're sweet and happy too I know what I wanna say But I just know in português Sinto saudade de você A little samba from my heart Is just to thank you very much You showed me then I show you now Saudade é tão normal And if this song can't make it through I'll sing it every day Until I bring this happiness To you Sinto saudade de você A little samba from my heart Is just to thank you very much You showed me then I show you now Saudade é tão normal And if this song can't make it through I'll sing it every day Until I bring this happiness To you To you To you To you To you Bom, essa foi nossa apresentação No Play for Change Day Em breve a gente se encontra Mas por enquanto fique em casa E pode seguir a gente nas redes sociais Arroba Cris Delano Arroba Alex Artinamix Como é que é? Vamos fazer de novo? Alex Moreira Artinamix Essa foi a nossa apresentação De casa No Play for Change Day Em breve a gente se encontra Vocês podem me seguir nas redes sociais Arroba Cris Delano Arroba Alex Moreira Artinamix Tem o canal do Youtube também Cris Delano Facebook Fanpage Cris Delano Tem bastante coisa E também vocês podem ouvir nosso trabalho Que inclusive tem essa música Saudade que a gente fez Nas plataformas digitais Também o Alex faz parte do grupo Bossa Cucanova Que vale a pena conferir Tem um trabalho muito bacana E eu de vez em quando estou lá com eles Continua aqui no Play for Change Day At home Quer dizer em casa São 24 horas de apresentações E não deixe de acessar o QR Code Gente Ajuda Doe Participe Sua participação é essencial Nesse momento Todo tipo de solidariedade É um ato gigantesco Fiquem bem Fiquem em casa E escutem aí A rapaz vai chegar Tá bom? Vamos nessa fé e esperança Que a gente vai ver a luz no fim do túnel Fiquem bem Se saírem de casa Máscara Porque você usando máscara Você protege a outra pessoa E distância Distância Fique distante Tá bom? É isso A gente vai vencer isso tudo Um beijo no ar Ó, coraçãozinho Segue a programação Você diz que tudo pode ser colocado Você diz que toda distância não está perto Oi, pessoal Isso é Matei Eu estou aqui na Sudáfrica Eu vou tocar um pouco de canções Para ajudar crianças All around the world To get an opportunity To express their creativity Through education Supported by Playing for Change Foundation Here we go I don't know what I'm gonna Do this morning Will the dollar go I pull down Will the ECB rates Go much higher Or will they Fall to the ground Will the yen Go up To the stars Will the euro Ride to Mars Will South African rent Fall again It's really It's really The crazy game No, no This is the dealer This is the dealer's blues This is the dealer's blues No matter what you do Please, 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 please Don't lose No, no They say everything Can't be replaced They say every distance Is not near So I still remember Every face Of every man Who put me here I see my light Come shining From the west To the east To the east Every day Now Any day Now I shall be Released They say every man It's protection Oh, yeah They say every man Must fall And I swear And I swear I see my reflection Somewhere so high Above this wall I see my light Come shining From the west To the east Any day Any day Now Any day Now I shall be Relieved Now he understands A man In this lonely Crime A man He swears He's not to blame All day long I hear him shouting so loud Crying out That he was framed Framed, yeah I see my light Come shining From the west Time to the east Any day Now Any day Now I shall be Relieved Any day Now Any day Now I shall Be Relieved To the east To the east Tequila sunrise Staring slowly Across the sky Said goodbye He was just a hired hand Working on his dreams He planned to try The days go by Every night when the sun goes down Just tonight a lonely boy In town And she's out running around She wasn't just another woman And I couldn't keep from coming on It's been so long Oh and it's a hollow feeling When it comes down to dealing friends It never ends Na 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 Take another shot of courage I wonder why the right words never came You just got numb It's not a tequila sunrise And this world still looks the same Another frame Oh and it's a little bit of insight And the stars of the night I don't know Oh and it's a little bit junk And it's a little bit not Oh and it's a little bit of a pocket no dia 30 e 31 de maio a partir do meio dia do dia 30 e domingo horário especial para as crianças são 100 artistas aproximadamente mais de 24 horas de música e solidariedade na internet o evento pretende arrecadar fundos para o Instituto Play for Change Brasil e a Associação São Martim é isso aí, doem através do QR Code ou da conta corrente do Instituto Banco Itaú, conta corrente 68242-2 agência 3835, Instituto Play for Change CNPJ 22-792-042-000145 é isso aí, vamos cantar um pouco de samba para vocês e músicas do meu disco também que chama Demoro, obrigado A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demora em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando há dor em mim Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é senhora A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Soledão apavora Soledão apavora Tudo demora em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando há dor em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba é samba O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Veja o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Soledão apavora Tudo demora em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando há dor em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Tristeza rolou nos meus olhos de um jeito que eu não queria E mandou meu coração de tamanha covardia A firma é lá no meu peito Pra eu deixar de te amar A cinzentar na minha alma Mas tão cega no olhar A cinzentar na minha alma A cinzentar na minha alma Mas tão cega no olhar Saudade, amor Que saudade Vira meu avesso E me vira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Cantei Chico Caetano Vou cantar a música minha agora Chama Não Vem Que Não Tem Paraná Paraná, paraná, paraná Paraná, paraná, paraná Não vem tentar modificar O que não dá mais pra desfazer Chegou a minha vez Vou lhe dizer Eu não quero mais você Não vem que não tem Vem tentar modificar O que não dá mais pra desfazer Chegou a minha vez Vou lhe dizer Eu não quero mais você E quando eu não quero mais É tarde pra voltar atrás E quando eu não quero mais É tarde pra voltar atrás Por que não deu Você e eu Não sei É difícil de entender Por que não deu Você e eu Não sei É difícil de entender Não vem que não tem E quando eu não quero mais E quando eu não quero mais É tarde pra voltar atrás E quando eu não quero mais É tarde pra voltar atrás É tarde pra voltar atrás Por que não deu Você e eu Não sei É difícil de entender Por que não deu Você e eu Não sei É difícil de entender Porque não deu Porque não deu Você e eu Não sei É difícil de entender Porque não deu Porque não deu Você e eu Não sei É difícil de entender A outra minha chama Tempestade e Calmaria Estou pagando O preço de uma desilusão Por tudo que fiz, acho que não mereço Passar por isso, não Colei de peito aberto No poço da paixão E quando estava perto Eu vi que era raso pra o meu coração Sigo sozinho, deixo a correnteza me levar Vou à deriva, apoiando nas águas do mar Deixou rolar, eu sei que a morade chega onde há Porque a vida é tempestade e calmaria Deixou rolar, eu sei que a morade chega onde há Porque a vida é tempestade e calmaria Tempestade e calmaria Tempestade e calmaria É isso aí pessoal Estamos aqui no PFC Brasil Playing for Change E é importante vocês doarem para ajudar o pessoal As crianças do Instituto E é isso aí, Playing for Change Associação São Martinho Muito obrigado aí, eu vou cantar uma música de saideira aí Vocês podem me procurar nas redes sociais Pedro.holanda.oficial No Youtube ou no Instagram No Facebook também, Pedro Holanda E é isso Em breve a gente se encontra E isso aí, estamos juntos Isso tudo vai passar, né Esse momento difícil, essa pandemia vai acabar aí E vai todo mundo poder se abraçar novamente aí Vou fazer uma música minha que chama Minha Noite é de Manhã Muito obrigado Parabéns PFC pela iniciativa aí O café na padaria O banho de cachoeira O canto dos passarinhos E de mansinho O café na padaria O banho de cachoeira O canto dos passarinhos E de mansinho O canto dos passarinhos E de mansinho O canto dos passarinhos E de mansinho Valeu pessoal, muito obrigado aí Até a próxima Olá pessoal Eu sou Joyce Tassiana Cantora e compositora E estou aqui mais uma vez No Play Forte End Day Para promover mudanças positivas Através da minha arte Na vida de crianças assistidas Pelo Instituto Play Forte End Day Brasil E pela Associação São Martim Não esqueçam de acessarem aí na sua telinha O QR Code para fazerem as suas doações Porque elas merecem Eu vou começar aqui Cantando uma música autoral Chamada Salve a Gamboa de Baixo E para quem não conhece A Gamboa de Baixo É um lugar situado Em Salvador Na Bahia A vida é boa e você pode acreditar Não é preciso tanto pra se alegrar Dignidade sempre vem enfeitiçar Minha Damboa quem quiser pode chegar Simplicidade e muita determinação Felicidade e muita paz no coração Mas hoje eu fico Com a Gamboa de Baixo Que vem crescendo e conquistando Seu espaço Mas hoje eu fico Mas hoje eu fico Com a Gamboa de Baixo Que vem crescendo e conquistando Seu espaço Abençoado Abençoados Abençoados Pela Rainha do Mar E Emançoado E Emançoado Abençoado 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 A cor do sangue é refletida sobre o mar Os navegantes se entregam aos feitiços Sobre o marquinho se colocam a remar Salve a gamboa, salve suas águas mansas Salve a Bahia, salve todas as crianças Mas hoje eu fico com a gamboa de baixo Que vem crescendo e conquistando o seu espaço Mas hoje eu fico com a gamboa de baixo Que vem crescendo e conquistando o seu espaço E o cor do sol vem se tornando um paraíso A cor do sangue é refletida sobre o mar Os navegantes se entregam aos feitiços Sobre o marquinho se colocam a remar Salve a gamboa, salve suas águas mansas Salve a Bahia, salve todas as crianças Mas hoje eu fico com a gamboa de baixo Que vem crescendo e conquistando o seu espaço Mas hoje eu fico com a gamboa de baixo Que vem crescendo e conquistando o seu espaço Que vem crescendo e conquistando o seu espaço Bom, essa foi uma música autoral que eu fiz Em homenagem a esse lindo lugar Com pessoas incríveis, com pessoas maravilhosas E que eu amo muito A próxima música que eu vou cantar É uma música que eu escrevi em parceria Com meu grande amigo Alexandre Veloso Chamada Velho Companheiro Me diz, meu velho companheiro O que fazer com meu pobre coração Não se acertou se precisa de carinho Ou se entregou a uma eterna ilusão Me diz como devo encontrar Um abrigo para ele aconchegar Um colo, um abraço carinhoso Um bebê violão, um cangote bem cheiroso Amiga, eu bem sei como se sente Também passei por uma decepção A gente se entrega e de repente Olha para o lado Só encontra a solidão Para isso é preciso um novo amor O conselho que lhe dou Também seguir Mas enquanto não encontra Cura para essa dor Se quiser desabafar estou aqui Me diz, meu velho companheiro O que fazer com meu pobre coração Não sei ao certo se precisa de carinho Ou se entregou a uma eterna ilusão Me diz como devo encontrar Um abrigo para ele aconchegar Um colo, um abraço carinhoso Um bebê violão, um cangote bem cheiroso Amiga, eu bem sei como se sente Também passei por uma decepção A gente se entrega e de repente Olha para o lado Só encontra a solidão Para isso é preciso um novo amor O conselho que lhe dou Também seguir Mas enquanto não encontra Cura para essa dor Se quiser desabafar estou aqui Me diz, meu velho companheiro Estamos chegando ao final Lembrando que são 24 horas de música Porque assim como eu Outros artistas também estão aqui Fazendo as suas manifestações Doando a sua arte Em prol das crianças assistidas Pelo Instituto Play for Change Day Brasil E pela Associação São Martim Então não esqueçam de acessar aí na sua telinha A QR Code para fazerem as suas contribuições Porque elas merecem Eu vou finalizar fazendo uma música Que eu acredito que tem uma mensagem Na qual todos nós estamos precisando Nesse momento em que estamos vivendo A música chama-se Montirão de Amor Dos compositores Jorge Aradão, Sombrinha e Zeca Pagodinho Cada um de nós deve saber se impor E até lutar em prol Do bem estar em geral Afastar da mente todo mal pensar Saber se respeitar Se unir para se encontrar Por isso eu vim propor Por isso eu vim propor Um montirão de amor Perdoar os pecados Perdoar os pecados Saber que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cada um de nós deve saber se impor E até lutar em prol do bem estar geral Afastar da mente todo o mal pensar Saber se respeitar Se unir pra se encontrar Por isso eu vim propor Um mutirão de amor Pra que as barreiras se dispaçam na poeira E seja o fim, o fim do mal pela raiz Nascendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Cantar sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cantar sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cada um de nós deve saber se impor Um grande beijo E até a próxima Olá, eu sou o Rodrigo Venoso E eu quero dizer que Pra mim é um prazer e uma honra Poder estar participando também aqui do Spring for Change Day Essa iniciativa espetacular Muito bonita Pra ajudar as crianças que são assistidas Pelo Play for Change E também pela Associação São Martim Pra mim é muito especial estar aqui Muito obrigado Pouco antes Dessa situação que a gente está vivendo De isolamento Estamos todos nas nossas casas Eu consegui terminar de gravar um disco Um disco muito especial pra mim Porque ele não é apenas um disco de carreira É um disco que me ajudou E que tem me ajudado muito a lidar Com a dor imensa Que eu e toda a minha família Estamos vivendo Pela perda do meu irmão Então eu pude Não só homenageá-lo Como também Buscar um caminho De sobrevivência possível Frente a uma tragédia E acho que talvez por isso O disco As músicas acabaram se aproximando Bastante desse momento Que a gente está vivendo Agora Um momento coletivo E eu tenho Tocado As músicas do disco O disco vai se chamar O Mestre Sala Da Minha Saudade Essa música se chama Não Canto em Vão Uma parceria minha Com um grande compositor E cantor E músico aqui de São Paulo César Lacerda O rosto do mundo De olhos escuros Reflete o absurdo Medo do futuro Mesmo que oculto O eco profundo Insiste seguro Na morte Na morte De tudo aqui Máquinas, dúvidas Quem sou eu? Plástico, átomos Quem sou eu? Hábitos, árvores Quem sou eu? Se ainda escuto A minha voz Não Canto em Vão Distante ou perto Do que eu procuro Não Canto em Vão Se acerto o alvo Enfrento o muro Não Canto em Vão Aceito em mim O tesouro obscuro Não Canto em Vão Pois nada durará Mais que um segundo Por um Música Amém. 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 Não canto em vão, distante ou perto do que eu procuro Não canto em vão, se acerto o alvo enfrento o muro Não canto em vão, aceito em mim o tesouro obscuro Não canto em vão, pois nada durará mais que um segundo puro Não canto em vão. Essa próxima música é o nosso primeiro single, se chama Iato. Também conversa muito com esse tempo de isolamento, de distância. Uma parceria minha com a magnífica Alice Coutinho Os olhos não falam por mim Os gestos se perdem no ar Da boca já não sai A voz presa sim Um mundo mudo no fim E o que se tem pra falar Engasga e não vai Amarga aquele sim E eu Um grito louco de dor Um céu de chumbo no chão Segura minha mão Até soltar a voz Até soltar a voz Longo caminho sem som Dentro da dor um farol Apaga a razão Acende um novo sol Acende um novo sol E eu Não encaro você O silêncio se faz E um hiato se abre em nós E nós E nós Conhecemos o amor Mas da margem do rio Não alcanço você E eu E nós Os olhos não falam por mim Os gestos se perdem no ar Da boca já não sai A voz presa sim Um mundo mudo no fim E o que se tem pra falar Engasga e não vai Amarga aquele sim E eu Um grito louco de dor Um céu de chumbo no chão Segura minha mão Até soltar a voz Longo caminho sem som Dentro da dor um farol Dentro da dor um farol Apaga a razão Acende um novo sol E eu Não encaro você O silêncio se faz E um hiato se abre em nós E nós E nós E nós Conhecemos o amor Mas da margem do rio Não alcanço você E eu E nós E nós E nós E aí Bom, essa foi a minha participação aqui no Planning for Change Day! queria imensamente agradecer a todos os envolvidos dizer que agora para vocês continuarem acompanhando que vão ter ainda outras apresentações de outros artistas e também para contribuir tem um QR Code aqui é muito, muito importante a contribuição de todo mundo não importa o tamanho, o importante é ajudar o pessoal e convidar vocês também a conhecer um pouco mais do meu trabalho escutar Yato que já está disponível nas plataformas todas vocês podem acessar lá no meu Instagram arroba Rodrigo V.A. Veloso e lá também a gente vai ter mais algumas canções que vão sair antes do lançamento do álbum o Mestre Sala da Minha Saudade que está chegando já já muito obrigado, fiquei com Deus fiquei em segurança e um beijo para todo mundo Boa noite galera, tudo bem? Meu nome é Pilar, eu sou cantora e eu também estou participando do PFC Day aqui na minha casa para ajudar a impactar a vida de crianças com a minha arte do Instituto Playing for Change e também da Associação São Martinho então não se esqueçam galera de doar no QR Code aqui na tela bora ajudar a fazer uma diferença aí nessa quarentena e eu vou apresentar algumas músicas autorais do meu repertório que aproveitando para deixar o recado aqui lança dia 15 da semana que vem o EP Confluir então fiquem ligados tá bom? então é, vou cantar primeiro Van Gogh pegar aqui essa aqui é Van Gogh e vai Cartas e paletas, cavaletes de ilusão Encontrando nos detalhes as verdades da aceitação Viajei de norte a sul procurando compreensão Alguém pra dar amor a esse solitário coração Com troços largos, roxo e amarelo Vou me extraindo dessa prisão Vou usar todas as cores de vanguarda Pra disfarçar a dor E pintar pra você O quadro mais lindo De matizes da minha solidão Florescem cinco gerações E o céu mais estrelado Da janela desse azul Ah 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 Vou usar todas as cores de Van Gogh Pra disfarçar a dor E pintar pra você O quadro mais lindo De matizes da minha solidão Florescem cinco girassóis E o céu mais estrelado Da janela desse azio Quem sabe assim você me queira? Gente, essa aqui é junto e misturando Adoro ela Eu tô ligada em você, você tá na minha Vigindo pra te ter que eu vim aqui sozinha Não pense em beija minha boca Aproveita a brisa boa Com quem que eu tô ficando? Como é que eu tô dançando? No final da noite é tudo junto e misturando Pra que vamos nos amar? Se a noite vem pra instigar Solta no ar Pra que vamos nos amar? Se a noite vem pra cativar Se a noite vem pra cativar Viver a vida leve já virou minha gíria E pra que minha mãe Se a noite vem pra cativar 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 Livre de l'air Porquê l'ennui é taché Se a noite vem para provoquer Então vem pra cá Vamos misturar Ei, vem pra cá Vamos misturar Vamos misturar Gente, prometo que no meu até não sou eu tocando o violão. Então é 15 mil vezes melhor. E queria de novo agradecer ao pessoal do Play 4 Change. É muito bonita a ação que vocês estão realizando. E fiquei muito grata de poder fazer parte. Então galera, não se esquece de doar aqui no QR Code. E como já dei o recado, meu álbum lança dia 15 agora. Então se vocês já quiserem fazer o pré-save no Spotify. E meu Instagram é Pilar Música para quem quiser acompanhar meu trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada. Se cuidem. Boa quarentena para vocês. E bebam suco verde e tomem própolis. Oi pessoal, eu sou Julie Vine. Eu sou cantora, compositora, musicista, atriz e neurocientista. E eu também estou aqui hoje no Play 4 Change Day at home na minha casa. Para promover mudanças positivas na vida das crianças assistidas pelo Play 4 Change Brasil. E pela associação São Martinho. Então não deixe de acessar o QR Code que está aqui na tela. E doe. Contribua. Porque com certeza as crianças vão ficar muito felizes. Se você puder fazer essa contribuição. Tá bom? Hoje eu vou tocar para vocês aqui uma música. Algumas músicas na verdade. Do meu CD Infinitos Encontros. Que acabou de ser lançado pela Biscoito Fino. Está em todas as plataformas digitais para quem quiser ouvir mais. Então eu vou começar tocando Trânsito de Marte. É uma composição que eu escrevi e que está no CD. Meu bem querer, essa canção eu fiz para você. O dia vem e a lua o céu escondeu. Quem sabe o nosso amor existe só. No tempo em que a Terra encobre a lua. Quem sabe ele exista em outra dimensão. E aqui a gente não consegue ver. A gente via aqui no trânsito de Marte. Quem sabe a paixão não fazia parte. Quem sabe era só um instante em conjunção. Só que eu não sei viver sem entregar profundamente o meu coração. O dia vem e a lua o céu escondeu. Quem sabe o nosso amor existe só. Quem sabe o nosso amor existe só. No tempo em que a Terra encobre a lua. Quem sabe ele exista em outra dimensão. E aqui a gente não consegue ver. A gente aqui é só num relance do espaço. Ninguém nos vê. Não posso viver sem imensidão. Se tudo que há é de tamanha vastidão. Quem sabe era só o trânsito de Marte. Quem sabe a paixão não fazia parte. Quem sabe era só um instante em conjunção. Só que eu não sei viver sem entregar profundamente o meu coração. O meu coração. O meu coração. O meu coração. Essa música foi Trânsito de Marte. É uma das músicas do CD Infinitos Encontros. Quem quiser conferir, está em todas as plataformas digitais de música. Esse álbum aqui que acabou de ser lançado pela Biscoito Fino. E agora eu vou tocar para vocês uma valsa que também está no disco. Chama Valsa em Sim. É uma música que eu fiz depois de uma... Na verdade, depois que eu recebi uma música de um antigo namorado. E aí eu fiz essa música em resposta. Depois eu posso explicar melhor a história para vocês. Então, agradeço quem está aqui assistindo. Para quem chegou agora, a gente está no Play for a Change Day Brasil. Valsa em Sim. Valsa em Sim. Não vai passar, não vai passar. Não se deixe enganar. É só um dito popular. Amor maior que o mar Nem mesmo o tempo pode apagar Pode me chamar de amor Qual é o mal de amar assim Sonha comigo E mesmo que não acorde ao meu lado jamais Não se cumpre por amar demais Essa música foi Vals em Sim Ela também tá no álbum Infinitos Encontros Disponível em todas as plataformas digitais Pra ouvir inteira com a participação linda do Marcelo Caldi Vê lá, procura lá nas plataformas digitais Que tem a versão completa, tá bom? E, bom, pra finalizar Eu vou tocar um trechinho de uma música Que eu tive a honra de receber A participação do mestre Ed Mota Cantando comigo no álbum Então, é também pra quem quiser conferir Essa música chama Beijo da Noite E tem parceria com a M. Vieira Tá bom? Vamos lá Como pode me deixar na rua escura? Como os carros apressar meu coração Como me descer um lábio e deixar o outro A espera de um encontro Minutos de silêncio Existir, depois ir embora Você fugiu de mim Você fugiu de mim Você saiu assim Você traiu Como sair assim Naquela rua escura Cair no beijo da noite E dormir sem mim Olhar na varanda Olhar da lua, lua Sempre uma rima Corrua Chor Chor De mim Essa música foi Beijo da Noite Uma música que está no meu álbum Infinitos Encontros Recebi participação do Ed Mota nessa faixa Quem quiser conferir, acompanha os perfis lá nas plataformas digitais É só entrar e procurar Julie Vine e Infinitos Encontros, que é o nome do álbum E essa foi minha apresentação no Play for a Change Day Brasil em casa E espero que vocês tenham gostado Lembrem de apoiar as crianças que estão sendo assistidas por esse projeto Acompanhem, para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho Acompanhem o meu perfil nas redes sociais No Instagram é arroba Julie Vine J-U-L-I-E-W-E-I-N Mesma coisa Facebook e Youtube Acompanhem lá nessas redes sociais Nas plataformas digitais também E lembre-se de acessar o QR Code que está aqui na tela E doe, contribua para ajudar as crianças que estão sendo assistidas pelo Instituto Play for a Change Brasil E pela Associação São Martinho E convido você também a continuar assistindo a programação de 24 horas do Festival do Play for a Change Brasil Muito obrigada pela presença A gente se encontra em breve E até a próxima Um beijo Olá pessoal, sou o Prem Ramã Também estou aqui no Play for Change Day Na minha casa Para promover mudanças positivas na vida das pessoas Especialmente das crianças assistidas pelo Instituto Play for Change Brasil E pela Associação São Martinho Eu gostaria de compartilhar uma oração musicada Que tem o intuito e com o objetivo de nos trazer um conforto para esse momento Tão difícil e desafiador que a gente está vivendo Que a gente possa se conectar com essa mensagem E receber esses insights, essa visão, esse esclarecimento para nossas vidas Gratidão Gratidão Por terem tecido o meu caminho Imensa gratidão Pela imensidão dos seus sonhos Que de alguma forma se tornaram Hoje a minha realidade A partir deste ponto e com muito amor Tão luz a tristeza que houve Nas gerações passadas Tão luz a raiva As partidas prematuras Aos nomes não ditos Aos destinos trágicos Traumáticos Tão luz a flecha que cortou caminhos E tornou a caminhada E tornou a caminhada Mais fácil para nós Tão luz alegria As histórias repetidas As histórias repetidas Tão luz ao não dito As sombras E aos segredos de família Tão luz a história As histórias de violência e ruptura Entre casais, pais e filhos E entre irmãos Todos a todas as memórias de limitação A todas as crenças destrutivas Que permeem meu sistema familiar Aqui e agora Seria uma nova esperança Alegria, união, prosperidade Entregue equilíbrio, ousadia e fé E que sejam o tempo e o amor Os responsáveis Por curar todos os enganos E reunir toda separação Que sejam agora Passado e futuro cobertos Com um arco-íris Com um arco-íris de luzes Que curem os relacionamentos Neste instante Que a força e a benção De cada geração Alcancem a geração seguinte Que assim seja e assim é Por todas as nossas relações Com um arco-íris de luz Com um arco-íris de luz Com um arco-íris de luz E assim é Por todos os nossos ancestrais Com um arco-íris de luz 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 Amã e Som da Luz, site somdaluz.com, e é uma alegria poder servir a esse propósito de expansão da consciência através da música, se você puder fazer uma doação para esse projeto maravilhoso, essa iniciativa preciosa do Playing for Change, a gente agradece muito, muito grato que a gente possa estar em bem, estar em paz, estar protegido nas nossas casas, e atravessando juntos, conectados a essa quarentena, um grande abraço, Namastê. Salve gente, um grande abraço a todos, nós somos a Banda Jacu Eletrônico de Curitiba, estamos muito felizes por participar também do Play for Change Day, um grande mutirão de artistas em prol de uma causa muito maior, que é o Play for Change Brasil, que fica aqui em Curitiba, no Cajuru, e a Associação São Martinho, no Rio de Janeiro. Como vocês podem notar, tem um QR Code na tela, e vocês podem participar também desse mutirão, contribuindo aí para um futuro melhor, para as crianças que são atendidas pelo Play for Change Brasil e a Associação São Martinho. A primeira canção é sobre hoje, composta agora, e acabamos de lançar um videoclipe no Youtube, dessa música. A segunda canção chama-se Pandora, uma música composta 20 anos atrás. Bebemos de um poço raso, onde só se aprofunda a dor, Nossas verdades estão escassas e o abundante medo. E, por exemplo, não é verdade. E, por exemplo, não é verdade. Minha essência pra você distorcer Num acorde só Sozinho Num acorde só Oh, oh, oh Até fiz um poeminha Pra eu te falar No ouvido bem baixinho Quando eu te abraçar, meu amor Flagrei você chorando Me escondidinho Até que te entendo Felicidade em gotas, mas a dor é grandona A valdade é grandona, viu? Nosso abraço platônico Na solidão da rede Web afetividade Contagioso carinho Ai, carinho não Carinho não Carinho não, viu? Oh, 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 oh Até fiz um poeminha Pra eu te falar No ouvido bem baixinho Quando eu te abraçar Meu amor Meu amor O que eu te abraço? A... 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 Cadê a camada de ozônio? Tá aí, raios ultravioleta do sol, você que só usa percúrgui, espreia aerozón, espreia aerozón. Cadê a floresta amazônica? Tá aí, clareira, flora e pau, você insata o estelete. Oh, amor visual. Oh, amor visual. Oh, amor visual. Oh, amor visual. Cadê, dona Angelina Bateira? Morreu de infecção no hospital. Você, toda tecnológica, inseminação artificial. Artificial, artificial. Cadê, cadê você, Maria Gócia? Cadê, cadê nosso amor? Música 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 Floresta se queimou Floresta se queimou Floresta se queimou Floresta se queimou Esse foi o som do Jacu Eletrônico pra vocês. Um agradecimento especial ao Play for Change Brasil e a todos os artistas que estão participando desse grande mutirão. Quem quiser encontrar Jacu Eletrônico, Jacu Eletrônico Oficial no YouTube, Instagram, Jacu Eletrônico, Facebook, Jacu Eletrônico, e Spotify, Deezer, todas as plataformas. Acabamos de lançar também um disco chamado Crisálida. Um grande abraço a todos, paz e bem, tudo de lindo. Olá pessoal, nós somos a Banda Belismo, também estamos no BFSD, aqui em casa, para promover mudanças positivas através da nossa arte, na vida das diversas crianças, assistidas pelo Instituto Playful Change Brasil e a Associação Sor Martim. Não perca tempo, acessa já o QR Code aí na sua tela e faça já a sua doação. E agora, com vocês, Banda Belismo. E agora, com vocês, Banda Belismo, e a Associação Sor Martim. Veja só, você é a única que não me dá valor, então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada, então eu vou ter nada e montar pelo que eu quiser. Não é hora pra chorar, porém não é pecado se eu falar de amor, se eu canto sentimento, se eu gerir o teu alvo. Me leva onde eu quero ir, se quiser também pode vir, escuta meu coração, que bate no compasso das abumba de paixão. Eu escrevi seu nome na minha casa, e eu vou ter nada e montar pelo que eu quiser. O sangue que corre em mim, sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor, então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada, então não é pra ter nada e montar pelo que eu quiser. E aí, mas peraí, ouço o forró tomando e muita gente já é. Não é hora pra chorar, pra que chorar, hein? Porém não é pecado se eu falar de amor, se eu canto sentimento, se eu gerir o teu alvo. Me leva onde eu quero ir, se quiser também pode vir, escuta meu coração, que bate no compasso das abumba de paixão. É, pra sul da alvoí, pra seco o pé que se o show te faz milagre acontecer. É, pra sul da alvoí, pra seco o pé, se o show te faz milagre acontecer. Ê, pra sul da V, pra seco P, que esse shot faz milagre acontecer Ê, pra sul da V, pra seco P, que isso faz milagre acontecer Acessa já o QR Code aí na sua tela, pra você estar ajudando as diversas crianças Do Instituto Prevogia de Brasil, Parabenismo com vocês Não é o que quer ser perfeito, pode ser que eu seja refeito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ver jornais, mentir sozinho eu sou capaz Eu não quero ir de encontro a vazar Papai, não quero prova nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Vou cantar no corpo cedo Deus me livre, eu tenho medo Vou redivindurado numa cruz Eu não sou besta, tati, a onda, guerra Sou fascinado, sou calvói Calvói fora da lei Morando que de só existe um estilo de vida E quem quiser que fique aqui Entra na história com vocês Eu não sou besta, tati, a onda de herói Sou fascinado, sou calvói Calvói fora da lei Morando que de só existe um estilo de vida E quem quiser que fique aqui Entra na história com vocês Em vez de você ficar pensando nele E quem quiser chorando por ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Pós-ongar 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 Panabelismo aqui no PFC Day em casa Não deixe de estar acessando o QR Code aí na sua tela Pra você estar fazendo a sua doação PFC Day em casa Panabelismo com vocês 24 horas de programação pra vocês aqui Se bora de um músico autoral, hein? Eu sempre procurei um grande amor pra minha vida Tentei te contar, achar uma saída Você apareceu mudando a minha história Agora queimou bem Não vou deixar escapar Porque ela veio pra ficar É maravilha, é coisa de outro mundo A mão é a nãoar Porque ela veio pra ficar Aquele peixe que me tocou Só de imaginar Porque ela veio pra ficar Amor melhor não mais Amor melhor não mais Foda mesmo pra vocês Eu sempre procurei Aquele peixe que me tocou De amor pra minha vida Tentei te encontrar Achar uma saída Você apareceu Você apareceu mudando a minha história Agora queimou bem Agora queimou bem Agora queimou bem Não vou deixar escapar Porque ela veio pra ficar É maravilha, é coisa de outro mundo A mão é a nãoar Porque ela veio pra ficar Aquele peixe que me tocou Só de imaginar Porque ela veio pra ficar É maravilha, é coisa de outro mundo A mão é a nãoar Porque ela veio pra ficar Aquele peixe que me tocou Só de imaginar Porque ela veio pra ficar Amor melhor não mais Para a galera Essa foi a apresentação da Banda Melismo Não deixe de acessar o QR Code aí na sua tela Obrigado a todos Vocês continuam aqui na programação do PFC Day Em casa, tá certo? 24 horas de programação Então vocês podem estar curtindo a Banda Melismo Arroba Banda Melismo no Instagram Banda Melismo no Facebook Curte o nosso trabalho e até uma outra hora Não esquece, acesse o QR Code Faça sua adelação já no PFC Day Em casa, 24 horas de programação Até mais Salve, salve Sejam todos bem-vindos Eu sou o Logan E estou aqui para apresentar um pouquinho do meu trabalho Para vocês Participando aí do Playing for Change Espero que seja um momento bacana E que colabore com esse movimento Para você que está assistindo Espero que tenha, se sinta motivado a colaborar Tá certo? Vamos nessa Agora, todo dia parece um domingo Mas não é um domingo qualquer Nem tudo são flores Mas elas estão por aí Tem muita gaveta interna Esperando pra se abrir Ei, mãe Me passa um café Eu faço aquele pão Ei, mãe Me conta a história esquecida Quem sabe eu faço uma canção Não será Que vamos lembrar da beleza dos nossos quintais Tão frio Tão frio O piso que alguém plantou para não se sujar Eu te pergunto Se sujar de quê? Se a terra é parte de nós Eu sei Eu sei Preciso dizer Tem tanta história bonita História dos nossos avós A voz que ecoa a memória Também fala um pouco de nós Será Será Que vamos lembrar da beleza dos nossos quintais Tão frio O piso que alguém plantou para não se sujar Será Que vamos lembrar da beleza dos nossos quintais Tão frio Tão frio Tão frio O piso que alguém plantou para não se sujar Agora Todo dia parece um domingo Mas não é um domingo qualquer Nem tudo são flores Mas elas estão por aí Tem muita gaveta interna Esperando pra se abrir Ei mãe Me passa um café Eu faço aquele pão Ei mãe Me conta a história esquecida Quem sabe eu faço uma canção Será Que vamos lembrar da beleza dos nossos quintais Tão frio Tão frio Tão frio O piso que alguém plantou para não se sujar Eu te pergunto Se sujar de que? Se a terra é parte de nós Eu sei é preciso dizer Tem tanta história bonita História dos nossos avós A voz que rebou a memória também fala um pouco de nós Será que vamos lembrar da beleza dos nossos quintais? Tão frio o piso que alguém plantou para não se sujar Será que vamos lembrar da beleza dos nossos quintais? Tão frio, tão frio o piso que alguém plantou para não se sujar Legal! Essa foi Quarentena em Quintais Uma música que eu acabei de lançar Foi composta e gravada aqui no meu quarto Com os poucos recursos que eu tenho E um pouco dessa reflexão sobre o isolamento social e a quarentena Nossa grande oportunidade de transformação interna Agora eu vou cantar uma música Que foi lançada em parceria com a cantora Mariana Benjamim Chama Brincou Comigo Pisou macio em cada canto do meu coração Fez casa, fez ninho, fez carinho, fez canção Brincou comigo com mãos de pluma Me arrepiou a pele e me desarrumou Brincou comigo com mãos de pluma Brincou comigo com mãos de pluma Me arrepiou a pele Soussou No resfulego dos lençóis Suplicas candentes São só palavras sujais O suor resplandecente Brincou comigo Com mãos de pluma Me arrepiou a pele Me desarrumou Brincou comigo Com mãos de pluma Me arrepiou a pele Soussou Me arrepiou a pele No resfulego dos lençóis Suplicas candentes Suplicas candentes São só palavras sujais O suor resplandecente Brincou comigo Com mãos de pluma Me arrepiou a pele Me arrepiou a pele Me desarrumou Brincou comigo Com mãos de pluma Me arrepiou a pele Suzsou Suzsou Bebe, dança de orixá Ventania curta na floresta Já é de arrasar Filha de ançã, sopro de oiá De sá estampada, de floresta Dança o ijexá Baque, solto, morena, ijexá Dança o jongo, carimbó e vai Baque, solto, morena, ijexá Dança o jongo, carimbó e vai Poesia breve Dança de orixá Ventania curta na floresta Já é de arrasar O teu tempero é de dente Valeu galera, eu sou o Logan, apoia o movimento Olá pessoal, eu me chamo Lucilena Weiss E vou participar aqui dessa programação do Play for Change Day Que acontece desde 2011 no mundo inteiro Para proporcionar ensino musical às crianças Aqui no Brasil a gente tem o Instituto Play for Change Brasil E a Associação São Martinho E é para essas duas instituições Que vai a nossa contribuição financeira Então eu conto com vocês Para acessarem o QR Code Contribuírem com o quanto puderem Para não deixar esse movimento parar Espero que gostem do que vem por aí Um grande beijo e nos acompanhe Onde está a honestidade É uma canção de Noel de 1933 Mas profundamente atual Aliás, acho que é eterna, né? Fala muito sobre o ser humano e seu comportamento Você tem palacete reluzente Tem joias e criados à vontade Sem ter nenhuma herança nem parente Onde está a honestidade Só anda de automóvel Na cidade E o povo Já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo Já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? O seu dinheiro nasce de repente E embora ninguém saiba se é verdade Você acha nas ruas Você acha nas ruas diariamente Anéis, dinheiro e até felicidade E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Vassoura dos salões da sociedade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Vassoura dos salões da sociedade Vassoura dos salões da sociedade Que vai o que encontrar em sua frente Promove festivais de caridade Em nome de qualquer Difunto ausente Em nome de qualquer E o povo Já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? A parceria de Noel e Vadico Nasceu no final de 1932 Quando os dois se conheceram na rádio Vadico chegava em São Paulo O poeta da vila já era conhecido na rádio Ouviu aquela melodia tão bonita E propôs a letra de feitio de oração Desde então Nunca mais pararam gestão de funk Tavação de funk Quem acha vive se perdendo Por isso agora eu vou me defendendo Da dor tão cruel de uma saudade Que por infelicidade meu pobre peito invade É um privilégio Ninguém aprende samba no colégio Samba é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora lá na penha eu vou mandar Minha morena pra cantar Com satisfação e com harmonia Essa triste melodia Que é o meu samba Enfeitiou de oração O samba Na realidade Não é do morro Nem é da cidade E quem suportar uma paixão Saberá que o samba então Nasce do coração Essa é a filosofia de Noel Rosa Lançada em 1933 Extremamente atual O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal Do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas A filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente Assim Nessa prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zumbar de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade É minha inimiga Pois cantando neste mundo Vive escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Da aristocracia Tem dinheiro Mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva a hipocrisia O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal Do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas A filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente Assim Nessa prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zumbar de mim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zumbar de mim Fico por aqui Espero que tenham gostado Dessa viagem com Noel Continuem nos ouvindo E contribuindo para o movimento E até breve Espero por vocês Nas minhas redes sociais Um beijo bem grande Olá pessoal Salve salve Meu nome é Gustavito Uma alegria estar aqui Participando do Play for Change Day Apoiando as crianças Assistidas pelo Instituto Play for Change Brasil E pela Associação São Martim Então convido todo mundo Não deixe de apoiar Através do QR Code Essas instituições Que dão aula de música Para crianças carentes Para quem não me conhece Meu nome é Gustavito E esse samba que eu vou tocar Se chama É Hoje Se aconteceu o que seja A partir de hoje Para o bem maior Tudo que aconteceu O que seja A partir de hoje Para o bem maior O dia de viver é hoje O dia de viver é hoje É hoje que eu vou renascer O sol está no céu A mata velejou Tudo vem dizer É hoje Se aconteceu o que aconteceu Se aconteceu o que seja A partir de hoje Para o bem maior Tudo que aconteceu o que seja A partir de hoje Para o bem maior O dia de viver é hoje O dia de viver é hoje É hoje que eu vou renascer O sol está no céu A mata velejou O dia de viver é hoje Tudo vem dizer É hoje É hoje É hoje Vou fazer acontecer É hoje Meu destino é florescer Não vou mais esperar Pra ser o que já sou Estou vivo pra dizer É hoje Não vou mais esperar Pra ser o que já sou Estou vivo pra dizer É hoje Não vou mais esperar Pra ser o que já sou Estou vivo 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 Pra dizer É hoje Play for Change Day É hoje Meu nome é Gustavito Vocês podem acompanhar Pelas redes sociais Pelas plataformas de transmissão Gustavito Gustavito Music no Instagram Gustavito Music no YouTube E agora eu vou cantar uma música Que eu lancei recentemente Um single com videoclipe É uma parceria minha Com Luiz Gabriel Lopes E Chicó do Céu Se chama Lembrete Meu amigo, não se esqueça Do dia em que isso começou E desde então de tudo que essa vida deu Meu amigo reconheça O barco que nos leva é o E o sol que nos aquece a voz e o coração É bem maior do que esse medo Esse nó Que aperta vez em quando Despertar uma nova travessia Despertar uma nova travessia Deixar esvaziar Saber que a hora certa logo vem Sem pressa Deixe estar Que não demora Não se esqueça Que esse violão É o seu endereço E que esse verão É só o começo De outros tantos Que virão E eu sei Que nunca vai faltar Pois temos muito que aprender Com o que já passou Se concentra, meu amigo No impulso que te faz cantar E faz brotar a poesia Sempre devagar E é devagar Que se desfaz Todo medo Que insiste em apertar os nós Mas, meu amigo Reconhece-te a ti mesmo Dá valor Ao caminho que te escolhe Palavras tem poder E os rastros Que deixamos por aí Depressa vão chegar No infinito Não se esqueça Que esse violão É o seu endereço E que esse verão É só o começo De outros tantos Que virão Não se esqueça Não se esqueça Que esse violão É o seu endereço E que esse verão É só o começo Eu trouxe Eu trouxe tanto Que é um rezo Uma meditação Para que todos os seres Sejam felizes Chama-se Meta Meu nome é Gustavito Prazer Conheci um velho sábio Que ensinava a meditar Respirar Respirar Olhando as sensações E o meu próprio E o meu próprio benefício Só irá multiplicar Se ao final Sempre cantar assim Que todos os seres Sejam felizes Que todos os seres Vivam em paz Que todos os seres Sintam amor Incondicional Todos, 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 todos Estando perto ou longe de nós Estando dentro ou fora de nós Pequenos, pequenos, gigantes Sábios ou não Todo ser merece o amor Conheci um velho sábio Que ensinava a meditar Respirar Olhando as sensações E o meu próprio Seu benefício Só irá multiplicar Se ao final Sempre cantar assim Que todos os seres Sejam felizes Que todos os seres Vivam em paz Que todos os seres Sintam amor Incondicional Todos, 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 todos Todos, todos Estando perto ou longe de nós Estando dentro ou fora de nós Pequenos, gigantes Sábios ou não Todo ser merece o amor Todo ser merece a paz Todo ser merece ser Todo ser merece ser Todo ser merece ser Que todos os seres Sejam felizes Que todos os seres Vivam em paz Que todos os seres Sintam amor Incondicional Que todos os seres Que todos os seres Todos, 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 todos Daddy's gone My brothers are Haltin' on the mountain Big John's been drinkin' Since the river took Emmylou So the powers that be Left me here to do The thinking And I just learned Twenty-two I was wondering What to do The closer they got The more those feelings grew Daddy's rifle in my hand Daddy's rifle in my hand I saw it coming I saw it coming Raised my rifle To my eye Never stopped To wonder why Then I saw a flag And my face Splashed in the sky Shalte me from the powder And the finger Cover me with the thought That pulled the trigger Just think of me As one you never figured Fade away so young And so much laughter undone Remember me to my love You know I'll miss her If I could hold on To just one thought For long enough to know While my mind Is moving so fast And the conversation Is slow Now all the fog and light The sun threw to the snow Let me see your face again Before I have to go I have seen you in the movies In those magazines at night I saw you on the barstool When you held that glass so tight I saw you in my nightmares But I'll see you in my dreams I might leave a thousand years Before I know what that means Once there was a friend of mine Who died a thousand deaths Who died a thousand deaths His life was filled With parasites And countless idle threats He trusted me in a woman And on her he made his path Once there was a friend of mine Who died a thousand deaths Who died a thousand deaths Falling and spinning Losing and winning Keeping my head Watching for signals Where is some virgin Was a misled I remember you said Cause you don't want to forget me It doesn't matter Which of our fantasies is sad Or as you don't want to forget me If I was aümüz Every tomorrow Looking tomorrow A piece of today Might a bit faster Here comes the catcher Making his play You might better not stay Cause you'll soon be surrounded It doesn't matter Which of all friends he sees You might better not stay Lonely and winsome Calling for someone Living right now Something is shallow Ugly and hollow Doesn't even allow You to want to know how Because you live for the living Give for the giving Moment by moment One day at a time It doesn't matter It's nothing but dreaming Anyhow Staying home Fique en casa Queda en casa, loco Downtown Alley is a depressing place Could see a man A deep line in his face That I could be something Is somebody care But nobody knows They're even down there Old woman walking With a sack on her back Picking up the garbage People put out back Men down there Try to walk the line Trading their soul For a bottle of wine In the inner city It ain't no good It's a long, long way From Hollywood Bad kind of people Gotta hold on the street They got something That the poor people need Two in the morning The buster had Bad chance walking I end up dead Slough of the jungle With a gun and a knife Stay long enough To lose your life Man down there He could be lying He was sleeping in the street And he could have him crying Said he'd been there For twenty-one years To the bars and the bras And the blues and the tears Drop of the front The back fall down All around the canons Of L.A. town And asking for a dollar I'm looking at his face Downtown L.A. is a depressing place Obrigado Fique em casa Olá pessoal, eu sou o Zé Renato E com muito prazer estou participando aqui Do Playing for Change Day Que é um evento criado em 2011 Que tem como finalidade Arrecadar fundos Para a manutenção de um programa De educação artística e musical Em várias comunidades Espalhadas pelo mundo Aqui são crianças assistidas Pelo Instituto Playing for Change Brasil E pela Associação São Martim Não deixe de acessar O nosso QR Code Aí na tela E faça a sua doação Diziu por todo o ar e cantou Se canta, avisa bem que já viu O seu amigo no teu caminho É pavo de passarinho É pavo de passarinho Assim de pé, 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 pé Mas vem de mim, te vejo, vem de mim É isso que eu quero, sim Faz a tática pra mim, passarinho Passarinho Dizem o pulo no ar e cantou Se canta, avisa bem que já viu O seu amigo no outro caminho É papo de passarinho É papo de passarinho Assim de pé, de pé, de pé, de pé Pra colorir o mado pra mim No mado é bom passarinho, no mado não passarinho Passarinho Dizem o pulo no ar e cantou Se canta, avisa bem que já viu O sol e tudo fica Mas vem de mim, te vejo, vem de mim É isso que eu quero, sim Faz a tática pra mim, passarinho 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 Amém. 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 Te quero ver Te quero ser Alma Te quero ser Alma Te quero ser Alma Foi uma alegria participar desse evento tão importante. Continuem por aqui. A programação se estenda por 24 horas, não deixe de acessar o nosso QR Code aí na tela Faça sua doação, fiquem em casa, cu recommendation e saúde para todos. Quando um muro separa, uma ponte une Se a vingança encarar, o remorso pune Você vem me agarra, alguém vem me solta Você vai na marra, ela um dia volta E se a força é tua, ela um dia é nossa Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando Que medo você tem de nós, olha aí Você corta um verso, eu escrevo outro Você me prende vivo, eu escapo morto De repente, olha eu de novo Perturbando a paz, exigindo troco Vamos por aí, eu e meu cachorro Olha o verso, olha o outro Olha o velho, olha o moço chegando Que medo você tem de nós, olha aí O muro caiu, olha a ponte Da liberdade guardiã O braço do Cristo Horizonte Abraça um dia de amanhã Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olá pessoal, eu sou Jana Linhares Eu sou Rodrigo Campello E nós também estamos no PFC Day Para promover mudanças positivas na vida das crianças Assistidas pela escola Playing for Change E pela Associação São Martinho Não deixem de acessar o QR Code aí no canto da tela E doem E vamos de música Nascer em cantamento Um sonho num momento Do ser na humanidade Da unidade Eu e você Sonhei que na cidade Nosso jardim era verdade O tempo fez-se arte E coloriu a eternidade Vejo As tribos do sol Fazendo guerras Pela paz Jogando as cegas Entre nós Bancando leis Viajar As dimensões Siderais Abrindo grandes portais Da onda que campo aqui Navegar A terra Mãe Navegar O ar, o íris Cruzar E juntos Despejar e juntos Paran� Baranck Paraná Lancei me em giltamento Despejar Paraná No momento em pulsar da humanidade Da unidade, eu e você Sonhei que na cidade Nosso jardim era verdade O tempo fez-se arte E colorio a eternidade Vejo as tribos do sol Fazendo guerras pela paz Jogando as cegas entre nós Bancando o rei Viajar As dimensões celerais Abriu grandes portais Da onda que canto aqui Navegar A terra, mãe Navegar O arco iris cruzar E juntos despertar aqui Esse foi Encantamento do Sonho Uma música do meu primeiro disco Com o Pena Fismo E agora Vamos deixar Música Em que noite de lua cheia Minha mãe me ensinou Desde pequenininha Seu canto e seus encantos Na sua casa de rainha Que a força era minha Que caminho eu fazia Em meus passos Seu espelho Em meu canto Sua magia Sou guerreira Sou mulher Sou mãe Sou sereia Minha força Meu axé Em noite de lua cheia Noite de lua cheia E as pedras No caminho Só existem Pra saber O poder Que tá na gente Não é hora De crescer Sou guerreira Sou mulher Sou mãe Eu sou sereia Minha força Meu axé Em noite de lua cheia Sou guerreira Sou mulher Sou mãe Eu sou sereia Minha força Meu axé Em noite De lua cheia Essa foi Casa de Rainha Uma música mini da ilha Que ainda não foi lançada Em breve Nas plataformas digitais E em 2018 Eu lancei um disco Em homenagem Ao Nelson Cavaquinho Um disco Uma visão Do Nelson Cavaquinho Contemporânea Então aqui um pouquinho Pra vocês Pra gente Uivar E soltar Perto da lua Perto da lua Perto da lua Perto da lua Exige o seu sorriso Reino Do caminho Dime o seu sorriso E o seu sorriso E o seu sorriso Eu sou espinho, espinho não macho com flor, eu só errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver. Perto da lua, perto da lua, está no espelho que eu vejo a minha mágoa, A minha dor e os meus olhos, as razes d'água, eu na sua vida já fui, Hoje sou espinho em seu amor, Tire o seu sorriso no caminho, que eu quero passar com a minha luz. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não macho com flor, Eu só errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver. Perto da lua, perto da lua. 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 Alô galera, aqui é Jorge Israel, é um prazer estar aqui pra tocar pra vocês, agradeço o convite, Uma honra estar no Play for Change Day, na minha casa, tocando direto pra vocês. E com a ideia de promover mudanças positivas através da arte. E a gente ajudar as crianças assistidas pela Escola Playing for Change, pela Associação São Martinho. Então não deixe de acessar o QR Code na tela. E dois, vamos meter a mão no bolso. Vamos ajudar quem precisa mais que a gente. Vamos fazer esse bolão de generosidade. E que alimenta a alma também, que alimenta o espírito. E por falar nisso, simbora de música? Uhul! Vamos de Brasil galera, uma parceria com o Cazuza, simbora! Música Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vi malhada antes de eu nascer Não me ofereceram Nem um cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram Chefe de nada Meu cartão de crédito é uma navalha Brasil Mostra tua cara Quero ver tua vaga Pra gente ficar sem Brasil Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim Não me convidaram Pra essa festa pobre Que os homens armaram Pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vi malhada Que já vi malhada antes de eu nascer Não me deixaram A garota do fantástico Não me suportaram Será que é meu fim? Ver TV a cores na taba de 20 Programada pra só dizer sim Brasil Mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar sem Brasil Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim Brasil Brasil Agora uma duquinha de abelha Lágrimas e chuva Vem lá Vem lá Vem lá Será que alguma coisa, isso tudo faz sentido, a vida é sempre um risco, eu tenho medo do Lágrimas e chuva, molho o fundo da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu dou plantão dos meus problemas, eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante, que justifique a vida, pelo menos esse instante Eu vou contando as horas, e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história, de mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas, e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história, de mil e uma noites de suspense no meu quarto E agora pra terminar, uma música de confraternização que junta as pessoas na rua, na chupa, na fazenda Música 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 Não estou disposto, a esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal Música Dizem que sou louco, dizem que sou louco, por eu ter um gosto assim Música 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 Jogue suas mãos para o céu, e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você, na rua, na chupa, na internet, ou na casinha de saber Música 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 Então foi isso meus queridos, espero que vocês tenham gostado do som que eu escolhi para vocês Eu fiz um painel de músicas representativas da minha carreira Teve o Brasil, que é uma parceria com o Cazuza O Lágrimas e Chuva, uma música do Kid Hildon Aquela música na rua, na chuva, na fazenda, maravilhosa E quem quiser ouvir mais, temos lá as plataformas digitais à disposição Tem músicas inéditas, tem agora um remix do Lágrimas e Chuva Junto com o Tony Garrido e o Make You Sweat Algumas músicas novas, alguns remakes Então, para vocês, estão convidadíssimos para ir lá E minhas redes sociais também estão de braços abertos George Israel Oficial, Instagram, etc, etc Foi o maior prazer, não esqueçam de doar E continuem aqui, são 24 horas de som Que a Play for Change Day está oferecendo a vocês Tamo junto, muito obrigado, bye! Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Luiz Carlinhos Sou cantor e compositor do Rio de Janeiro, Brasil Estou aqui no Play for Change Day Estão bacana esse projeto E quero poder, através da minha música, da minha arte, contribuir Especialmente com as crianças da escola Play for Change E da Associação São Martinho Aqui na tela, gente, tem um QR Code Que você pode contribuir e fazer sua doação Que é muito importante nesse momento de pandemia E de mudança no mundo, tá? De revisão de valores Aqui vai meu beijo e a minha música especial, ok? Vamos de reggae! Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Sua chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar O ré Chuva, chuva, caia devagar Chuva, chuva Caia devagar E chuva, chuva E caia devagar Chuva, chuva Ô chuva Muito bom Vou tocar uma canção agora chamada Três Lindas Flores A única versão que eu fiz do Marlin Eu gravei um álbum cantando Bom Marlin em 2017 E essa música foi a única que eu fiz em português Uma versão para True Little Birds Que virou Três Lindas Flores Vamos que vamos Amigo, me ouvi Tudo mal tem fim Depois de qualquer fim O novo vem atrás Se não houve Jamais um fim A vida é assim O vento leva e traz O sol nasce pra mim Feliz com a luz da manhã Três Lindas Flores Cores aos meus pés Cantam canções Versos e frases puras Alguém diz que essa mensagem é sua É, amigo, me ouvi E tudo mal tem fim Depois de qualquer fim O novo vem atrás E se não houve Jamais um fim Jamais um fim A vida é assim O vento leva e traz O sol nasce pra mim Feliz com a luz da manhã Três Lindas Flores Cores aos meus pés Cores aos meus pés Cantam canções Versos e frases puras Alguém diz que essa mensagem é sua Amigo, todo mal tem fim Amigo, me ouvi Amigo, me ouvi Amigo, me ouvi Todo mal tem fim Amigo, me ouvi Tudo mal tem fim E tudo mal tem fim E tudo mal tem fim Mensagem perfeita pra essa hora né gente Tem fé na vida né Tudo mal tem fim Headtag, todo mal tem fim Vamos trabalhar com isso Então, mais uma canção agora Que também tem muito a ver com esse momento É o chão no pé Canção, chão no pé Aceitação da vida Das coisas que vêm pra gente Transformá-las, ter fé na vida No destino E que a vida é esse percurso que nunca para Pra lá pra frente Chão no pé O chão no pé Destino nó Certeza tem Caminho até Qualquer direção Me leva O chão no pé Destino nó Certeza tem Caminho até Qualquer direção Me leva É por deixar correr que eu chego É pra poder voltar que eu vou É pra olhar o novo Que o desencontro traz É pra saber do outro Sempre um pouco mais Pra saber do outro Sempre um pouco mais Vai O chão no pé Destino nó Certeza tem Caminho até Qualquer direção Me leva Qualquer direção Me leva É por deixar É por deixar correr que eu chego É pra poder voltar que eu vou É pra olhar o novo Que o desencontro traz Traz É pra saber do outro Sempre um pouco mais Pra saber do outro Sempre um pouco mais Pô, muito boa essa frase, né, gente? Pra saber do outro Sempre um pouco mais Nunca vivemos tanto num momento Onde a gente Tem que pensar no outro, né? Nossa vida tá muito interligada com o outro Né? A dependência Essa globalização Né? A busca pro mundo Igual Sabe? É perfeito, gente É perfeita a canção É perfeita a mensagem Tô com vocês O chão no pé Destino nó Certeza tem Caminho até Ré, ré Ou ré Qualquer direção Me leva Qualquer direção Me leva Vou ficando por aqui, gente Essa é a minha mensagem, tá bom? O play For a change Continua São 24 horas de música Sem parar Eu tô aí Eu tô aí, tá? Me sigam, gente Tá? Arroba Luz Carlinhos Em todos os mundos digitais Mas o físico é melhor Um dia eu chego até vocês Beijo grande, hein? Valeu Oi, pessoal Eu sou o Destro, cantor e compositor Tô aqui de casa participando do Play for Change Day E eu quero convidar você a ajudar várias crianças Que são assistidas pelo Instituto Play for Change Brasil E pela Associação São Martim Então a qualquer momento da minha apresentação Você pode pegar seu telefone Espanhar o código que tá aqui na tela E fazer sua doação Pra continuar ajudando Essas duas organizações A ajudar a vida de tanta gente Espero que vocês curtam Tá caramba aí minha apresentação E vamos nessa Desvendei os mistérios do teu corpo Entrei no caminho sem retorno Me atrevi a tirar o pé do freio Não me lembro mais por onde comecei Minha pele acariciou a sua Senti um arrepio na minha nuca Teu cheiro revirou minha cabeça Quando o culate Quando me beijou Caiu minhas defesas Em estas eu entrei Às vezes fecho os olhos Pra lembrar a sensação de novo Quando me beijou Caiu minhas defesas Em estas eu entrei Às vezes fecho os olhos Pra lembrar a sensação de novo Desvendei os mistérios do teu corpo Entrei no caminho sem retorno Me atrevi a tirar o pé do freio Não me lembro mais por onde comecei Minha pele acariciou a sua Minha pele acariciou a sua Senti um arrepio na minha nuca Teu cheiro revirou minha cabeça Com o culate Quando me beijou Caiu minhas defesas Caiu minhas defesas Em estas eu entrei Às vezes fecho os olhos Pra lembrar a sensação Quando me beijou Caiu minhas defesas Em estas eu entrei Às vezes fecho os olhos Pra lembrar a sensação de novo Saí do eixo Se me desaligou Não tem mais gente Se me devastou Saí do eixo Se me desaligou Saí do eixo Você me desalinhou Não tem mais jeito Você me devastou Saí do eixo Você me desalinhou Quando me beijou Caíram minhas defesas Você me desalhou em minhas tensas Eu entrei Às vezes fecho os olhos Pra lembrar a sensação de novo Quando me beijou Caíram minhas defesas Você me desalhou em minhas tensas Eu entrei Às vezes fecho os olhos Pra lembrar a sensação de novo Às vezes fecho os olhos Pra lembrar Oh 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 Pra não me esquecer Reservo o tempo meu, somente o meu e seu Põe os pés no mar, água vem lavar Deixe tudo por lá e só Abro a janela para a luz entrar Venha só a mim se revelar E logo o brisa vem, vem me refrescar Levanta os meus pesares pra se dissipar E é só por isso Que eu respiro Pra ver se o vento de onde faz a cor Atrás pra mim a paz A paz E é só por isso Que eu respiro Pra ver se o vento de onde faz a cor Atrás pra mim a paz A paz Escrevo coisas boas pra não me esquecer Reservo o tempo meu, somente o meu e seu Põe os pés no mar, água vem lavar Deixe tudo por lá e só Abro a janela para a luz entrar Venha só a mim se revelar E logo o brisa vem, vem me refrescar Levanta os meus pesares pra se dissipar E é só por isso Que eu respiro Pra ver se o vento de onde faz a cor Atrás pra mim a paz A paz A paz A paz E é só por isso Que eu respiro Pra ver se o vento de onde faz a cor Atrás pra mim a paz Atrás pra mim a paz É só É só e é só e é só e é só Pra ver se o vento de onde faz a cor Atrás pra mim a paz A paz A paz A paz A paz É só e é só e é só e é só Que eu respiro Pra ver se o vento de onde faz a cor Atrás pra mim a paz Atrás Atrás pra mim a paz 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 Eu guardo vocês nas minhas redes sociais, nos aplicativos de música. Espero que você tenha feito sua contribuição. Se você ainda não colaborou, é só pegar seu telefone, escanear o código que está sendo recebido aqui na tela e fazer a sua contribuição. Lembrando que a programação continua, não acaba por aqui, tá? A gente tem 24 horas de muitos músicos talentosos e outros artistas também fazendo a sua força para esse movimento continuar. Fique em casa, hein? Um beijo. Um, dois, três. Amor que nunca se catriza Ao menos amenizando Que a vida não amenizou Que a vida tortonia Arrasa e arruina Depois passa por cima Em busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal Que a necessidade é um bem natural Uma, qualquer uma Que pelo menos dure enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal Não, meu coração precisa Ao menos amenizando Que a vida não amenizou Que a vida tortonia Arrasa e arruina Depois passa por cima Qualquer uma, qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal La, 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 la Amém. 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 Olá, queridos! Boa noite. Meu nome é Alma Thomas. Estou baseada aqui no Rio de Janeiro. Sou da vaiorquina de nascença, mas eu moro aqui no Brasil há 16 anos. Aqui do meu lado, meu marido e parceiro musical Pedro Milman, que estará no piano neste sábado de noite. Espero que vocês estão curtindo o festival Play for Change Day Brasil at Home. Estamos aqui para tentar alegrar vocês em casa durante essa quarentena. Muitos beijos. Amém 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 Pra depois Vou conseguir Te vencer Com amor Com amor E cada passo solto Deixo Você no bolso Vem comigo Volte um pouco Com amor Para nós Nosso amor Nesse mar Ela vai nos esperar Nosso amor Nosso barco Em alto mar Ela vai Nos esperar Com amor Com amor Com amor Com amor Se você Confia em mim Vamos Com amor Com amor Com amor É É aonde É aonde que estou Esse amor Que restou Nosso barco Em alto mar Com amor 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 Quando eu abri minha garganta Com essa força que canta Tudo aquilo que você ouviu Seja aceito que estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E meu corpo tão suado Transportando toda raza e emoção E se eu chorar E o céu molhar o meu sorriso Não se espante, trante Que meu canto é minha voz pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Obrigada queridos, boa noite pra vocês E em seguida vai ter mais um artista louco Pra te deixar feliz em casa No sábado à noite Beijinhos Tchau Olá pessoal, eu sou Vanessa Loyola E também estou no Play for Change Day Na minha casa Pra promover mudanças positivas Através da minha arte Na vida das crianças Assistidas pela Escola Playing for Change E pela Associação São Martinho Amanhã Será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã 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 Redobrada força Pra cima que não cessa Há de vingar Amanhã 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 Mas nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã Amanhã A luminosidade Amanhã Amanhã está tudo esperança Por menor que pareça Existe pra visejar Amanhã, apesar de hoje Será a estrada que surge Pra se trilhar Amanhã Mesmo que uns não queiram Será de outros que esperam Ver o dia arraiar Amanhã Ódios aplacados Temores abrandados Será pleno Amanhã Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É uma parceria com o meu grande amigo baiano Mano Góes A gente estava no Rio de Janeiro Num bar O bar já estava fechando A gente estava brincando de compor Na mesa Dos papéis que tinham na mesa do bar A gente perguntou para a menina Que é hostess do bar Qual era o nome dela Ela falou Dani A gente começou a escrever Dani se é a hora Se é cedo ou tarde Porque ela estava meio Já a gente viu Que ela estava querendo ir embora Dani se a capa foto em carta A gente estava falando sobre a capa de um CD Que o Mano ia lançar Dani se o mundo raso profundo Dani se nada Dani se tudo A gente escreveu assim rápido Aí a gente falou Dani se o filme é a história O ator Dani se Capra e De Niro Monroe A gente estava conversando Sobre um filme do Leonardo DiCaprio Com Robert De Niro Aí passou na televisão Que o Filgo tinha sido contratado Para o Real Madrid Na televisão do bar E aí a gente botou Dani se Filgo, Ronaldo Zidane Que ele ia jogar justamente Com o Ronaldo Zidane No Real Madrid Aí dane-se tudo Que não tiver Dani Foi essa brincadeira Que a gente fez A gente entregou para ela Na hora a poesia Ela adorou Poesia não Era uma brincadeira Ela adorou E falou Pô, depois você tem que fazer A gente falou Que a gente colocou Compositor também Ela falou Depois você tem que fazer A música A gente falou Tá legal Um dia a gente faz Seis meses depois O Mano apareceu na minha casa Quase uma hora da manhã Eu falei Pô, cara Hoje a gente vai lá no bar Onde está a Dani Eu tenho que mostrar a música Para ela Vamos ver se a gente faz a música Eu peguei o violão Cantei Dane-se a hora Se é cedo Se é tarde Dane-se a capa Foto Encarte Dane-se o mundo O raso profundo Dane-se nada Dane-se tudo Aí ele falou Pô, legal Tudo Vamos lá Eu falei Vamos embora Cara já está tarde O bar está fechando Ele falou Vamos pegar Vamos fazer uma outra parte Para a música Aí ele falou Vamos fazer um refrão Aí ele pegou o violão De primeira Brilhantemente Cantou Dani Só penso nela Que é O nome dela Daniela Assim de primeira Aí eu falei Mas a gente não sabe Nem se é Daniela Ou Daniela Aí ele falou Vamos tentar sim A gente desceu O bar já estava quase fechando Tocamos para ela E era o aniversário dela Foi uma coincidência incrível E uma outra coincidência É que eu faço as músicas Eu fazia nessa ocasião As músicas do programa Caminhos da Aventura Da Dani Monteiro Na Rede Globo E aí mostrei para ela Falei Olha só que engraçado Dani A gente fez uma música Que tem o seu nome E tudo Ela adorei Falou Pô, quero botar no meu programa A gente chamou o Bruno O Bruno fez mais uns versos Dani Samoda Sebrego Armani Dani Simprego Salário Patrão E a gente conseguiu Fazer uma música Que chegava a um minuto E botou no programa dela Depois essa música Foi por um engano Num CD De várias composições Que a gente estava vendo Para gravar um próximo disco E todo mundo falou Essa que tem que gravar Mas isso é uma brincadeira Isso não é uma música E a banda inteira falou Não cara A gente tem que gravar essa música E isso gravou E virou um grande sucesso Uma música muito importante Para mim Dane-se a hora Se é cedo Se é tarde Dane-se a capa A foto O encarte Dane-se o mundo O raso profundo Dane-se nada Dane-se tudo Quando você está aqui Dane-se o mundo Quando você sorrir Dane-se o filme A história é o ator Dane-se Gabriel Danilo Monroe Dane-se Figo Ronaldo Se dane Dane-se tudo O que não tiver Dane Só penso nela Quem é ela O nome dela É Daniela Só penso nela Quem é ela O nome dela É Daniela Dane-se o clipe A banda O cantor Dane-se o tédio O vento O calor Dane-se o tempo O passado O futuro Dane-se nada Dane-se tudo Quando você está aqui Dane-se o mundo Quando você sorrir Dane-se o emprego O salário O patrão Dane-se o medo A loucura A razão Dane-se a moda Se é brega O Armani Dane-se tudo O que não tiver Dane Só penso nela Quem é ela O nome dela É Daniela Só penso nela Quem é ela O nome dela É Daniela Só penso nela Quem é ela O nome dela É Daniela Acordei com o seu gosto E a lembrança do seu rosto Por que você se fez tão linda Mas agora você vai embora Quanto tempo será que demora Um mês pra passar A vida inteira de um inseto O embrião pra virar feto A folha do calendário O trabalho pra ganhar um salário Mas daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Se eu pudesse escolher Outra forma de ser Eu seria você E a saudade em mim agora Quanto tempo será que demora Um mês pra passar Ser campeão da Copa do Mundo Um dia em Saturno Um dia em Saturno Pra criança que não sabe contar Vai levar um tempão Daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Mas daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar E no mesmo lugar Mas daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar É isso aí Muito obrigado Foi um privilégio e uma honra Ter participado do Playing for a Change Day Aqui na minha casa Não esqueçam de fazer suas doações Valeu Beijo Existirá Em todo porto tremulará A velha bandeira da vida Acenderá Todo farol iluminará Cada um é o ponto de esperança E se virá Será quando o reino se esperar De onde ninguém imagina Demolirá Toda certeza A alma não esconderá Pedra sobre pedra Enquanto isso Nos custa insistir A questão Do desejo Não deixar se extinguir Desafiando De vez a noção Na qual se crê Que o inferno é aqui Existirá E toda raça Então experimentará Para todo mal A pura Existirá Em todo porto tremulará A velha bandeira da vida Existirá Acelerá Acelerá Todo farol iluminará Uma ponta de esperança Existirá Existirá Será quando o reino se espera De onde ninguém imagina Existirá E morirá Toda certeza Não esconderá Ela sobre pedra Enquanto isso Nos custa insistir A questão Desenvolvente Não deixar se extinguir Desafiando De vez a noção Na qual se vê Que o inferno é aqui Existirá E toda raça Então experimentará Para todo mal A pura A pura Existirá 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 Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Já lidei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta, olha a veia que salta Olha a gota que falta, pro desfecho da festa, por favor Deixe em paz meu coração Que ele é um bote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Já lidei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta, olha a veia que salta Olha a gota que falta, pro desfecho da festa, por favor Deixe em paz meu coração Que ele é um bote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Oi pessoal, eu sou a Monique Quessuz Eu também estou aqui no Play for Change Day Na minha casa Pra promover mudanças positivas Através da minha arte Pras crianças assistidas Pela escola Play for Change E pela associação São Martinho Não deixe de acessar O nosso QR Code Aí na tela E faça a sua contribuição Tá bom? Eu vou cantar pra vocês Essa música que eu acabei de lançar Chamada S.O.S. E assim Sabe, preciso tanto lhe dizer Que eu não sou mais como eu era antes As coisas andam tão estranhas por aqui Eu que sempre fui Aquele certo tipo de pessoa Quem chega em qualquer campo Alguma coisa boa Já me perdi O que eu procuro Só depende da capacidade De transformar em copo d'água Tempestade Mas não dá fácil conseguir S.O.S. 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 Estou chamando Alguém responda nesse instante Pois estou precisando S.O.S. Por favor Me abrace agora Diga que isso vai passar Que tudo tem a sua hora S.O.S. Sabe, preciso tanto lhe dizer Que eu não sou mais como eu era antes As coisas andam tão estranhas por aqui Eu que sempre fui Aquele certo tipo de pessoa Que enxerga em qualquer campo Alguma coisa boa Já me perdi Já me perdi O que eu procuro Só depende da capacidade De transformar em copo d'água Tempestade Mas não dá fácil conseguir S.O.S. 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 Estou chamando Alguém responda nesse instante Pois estou precisando S.O.S. Por favor Me abrace agora Diga que isso vai passar Que tudo tem a sua hora S.O.S. S.O.S. Mas não dá fácil Estou chamando Estou chamando Alguém responda nesse instante Pois estou precisando S.O.S. S.O.S. Por favor Me abrace agora Diga que isso vai passar Que tudo tem a sua hora O vento traz Mas leva a dor Embora Embora Vem E a tua É É O vento traz ao vivo, pertinho de vocês. Espero que vocês se sintam próximos através da música. Quando bate o meu coração por onde eu ando quem quiser que mande, quem quer que seja o meu som é seu de perto. O que é meu som é seu de perto. O que é meu som é seu de perto. Quando bate o meu coração por onde eu ando quem quiser que mande, quem quer que seja o meu som é seu de perto. O que é meu som é seu de perto. O que é meu som é seu de perto. Quando esse som invade Quando essa voz sair de mim Para cantar pra longe Para você sentir Quando a canção for de tom em tom Um movimento Quando o amor for de mão em mão Serei bem mais feliz Coração Uma Amém. 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 E é isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima. Olá, pessoal! Eu sou o Mussa e estou aqui no Playing for Change Day, aqui na minha casa, para promover mudanças positivas através da minha arte para as crianças assistidas pelo Playing for Change Brasil e pela Associação São Martins. Copacabana, beat, Copacabana, posto sex, Copacabana, kit, Copacabana, kitnet, Copacabana, suíte, Copacabana, kit, kit, Copacabana, chique, Copacabana, kit, gleci, Copacabana, switch, Copacabana, caniveci, Copacabana, patch, Copacabana, flex, Copacabana, hex, Copacabana, hot, Copacabana, patch, Meu olhar, mar e sol Meu cantar, luz de honra Meu olhar, mar e sol 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui quem fala é a Glorinha Latini E Renato Fahel Nós somos da dupla Glorinha e Renato E a gente está aqui para conversar um pouquinho Com vocês sobre o Plane for Change Day Kids, no caso É o Plane for Change at Home 2020 Nós participamos do Plane for Change 2018 com muita gente Bacana e o trabalho é encantador E a gente não quer ficar fora De nenhuma das edições Essa edição de agora Ela traz Muitas informações interessantes Sobre esse novo momento que a gente está vivendo Nós Temos esse trabalho musical infantil E ele tem sempre como objetivo Como foco Levar alegria, conforto Mas também falar de um mundo mais equilibrado A gente coloca muito a natureza em alta E nós colocamos também Uma linguagem Bastante acessível Para que todo mundo Desde a criança ao adulto Se sinta envolvido com o que a gente faz Vocês vão ouvir nossas músicas E vocês saberão E é fácil nos encontrar Nós temos um Linktree Lá você nos encontra no TikTok No Youtube No Instagram No Face É só botar Glorinha e Renato Oficial Tá? É, esse é o endereço do Linktree É Linktree barra Glorinha e Renato Oficial E vocês vão encontrar a gente em vários lugares Agora vamos falar do Plane for Change Day At Home Pelo seguinte Esse movimento Ele foi criado por Mark Johnson Em 2002 Na Califórnia O objetivo Do Mark Era fazer com que as pessoas Voltassem sua atenção Para um grupo Que quase sempre não é lembrado Crianças em vulnerabilidade Por todo o planeta A ideia dele foi criar Escolas de música Que dessem caminhos E uma ferramenta importante Para que essas crianças Tivessem um futuro melhor Esse projeto cresceu Tomou o mundo inteiro Ele acontece no planeta todo E agora também está acontecendo no Brasil É, tem a sede em Curitiba E também vem sendo feito Em São Paulo, Minas Gerais Santa Catarina, Rio de Janeiro E estamos nós aqui Junto de todos esses artistas Muito queridos Pedindo a você Acesse o Carry Code Que está aqui embaixo do vídeo E colabora Se você não pode colaborar Indique alguém que possa A gente sempre encontra Um caminho iluminado Para iluminar os outros Então Está dado o nosso recado Agora curta a nossa música Play for Change Day At Home Coração de músico para vocês Beijo Força E muita alegria Olha que coisa incrível Que coisa linda Isso daqui é uma chanca É uma concha Que é toda feita pela natureza Dentro do mar Ah, é um lugar que eu amo Que eu adoro Onde moram os Golfinhos E as baleias É por isso que eu estou De óculos escuros Estou na praia Vamos pegar uma prainha? Eu sou Glorinha Da dupla Glorinha e Renata E a gente quer convidar você Para dar uns mergulhos Junto dos golfinhos Nessa praia maravilhosa Deixa aqui a chanca Comigo mesmo Nessa praia linda Que é Linda e maravilhosa Meninos vão cantar comigo E meninas Vai Glorinha Tá bom? Essa praia linda Que é encantadora E deliciosa Que eu estou doida Para voltar aí Afinal de contas Já que eu estou em casa E vocês também Nada melhor do que cantar Não é verdade? Meninos com você E meninos comigo Meninos comigo Meninas com ela Tudo bem Vamos lá Vamos Pode ser misturadinho também Tá gente? Se vocês quiserem cantar Com ele Cantar comigo Tanto faz O importante é cantar junto Ok? Vamos junto Meninos comigo agora Mergulha Nas ondas Nas ondas do mar Eu vou Mergulha Nas ondas Nas ondas do mar Eu sou um golfinho Quero mergulhar Minha lei é a liberdade Minha força é a vontade 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 Pertulhar nas ondas, nas ondas do mar eu vou Pertulhar nas ondas, nas ondas do mar eu sou um golzinho E quero mergulhar na água limpa, toda ação do mar Sou um golfinho, quero mergulhar na água limpa, toda ação do mar Sou um golfinho viajante, nessa água cintilante Pelo mundo eu passo sem parar Ai, 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 eu sou parte da beleza Da mais linda natureza Que faz meu coração sentir amor Pertulhar nas ondas, nas ondas do mar eu vou Pertulhar nas ondas, nas ondas do mar eu vou Pertulhar nas ondas, nas ondas do mar eu vou Pertulhar nas ondas, nas ondas do mar eu vou Pertulhar nas ondas, nas ondas do mar eu vou Pertulhar nas ondas, nas ondas do mar eu vou Pertulhar nas ondas, nas ondas do mar eu vou ele fica fazendo isso ai conseguiu encontrar o som vai de novo ela tinha isso relatinho muito bem debaixo da água funciona melhor na praia porque tem que molhar a chanca ela poder tocar por isso que tá tocando assim mas renato toca muito bem essa chanca viu gente beijo um beijo oi pessoal eu sou o renato da dupla glorinha e renato a natureza não é linda não é fofa maravilhosa sabe hoje eu tava pensando isso hoje eu tava pensando exatamente como o nosso planeta é lindo como nós somos sortudos de vivermos num planeta tão rico que tem tantos mares rios cachoeiras maravilhosos que tem tantas florestas incríveis como nosso planeta é fantástico e me dê uma vontade de cantar pra natureza pra dizer pra ela que eu a amo demais o que você acha acho ótimo então vamos é preciso amar a terra é preciso plantar na floresta e no jardim na montanha e no a natureza é vida quer viver em paz os animais as plantas o céu o sol o mar Vida que te quero Harmonia Natureza Onda de energia Quero sempre mais Vida que te quero Natureza É vida Quer viver Em paz Os animais As plantas O céu O sol e o mar Vida que te quero Vida que te quero Harmonia Natureza Onda de energia Vida, vida Quero sempre mais Vida que te quero Olha que beleza O jacaré Ele vem da floresta Ele vem da floresta Ele vem da floresta Mico leão Ele vem da floresta Olha que beleza Samanduá Ele vem da floresta Vida que te quero Vida que te quero O pantanal Ele vem da floresta Vida que te quero Vida que te quero Vida que te quero Natureza Vida Natureza Vida Natureza Vida Natureza Vida Natureza Vida Natureza Vida Protejam os índios do Brasil Olá Nós somos a dupla Glorinha E Renato Glorinha Aproveitando o ensejo Já que nós estamos em casa E todo mundo está também Que tal se a gente cantasse Uma música bacana Eu gosto da ideia Eu estou com saudade de ir à praia Eu também Vocês também Quem gosta de ir à praia? Eu Quem gosta de chegar na praia E encontrar aquela areia branquinha e bem limpinha? Eu Quem curte chegar na praia Olhar aquele mar cristalino, azul, maravilhoso? Eu Agora atenção nessa pergunta Quem gosta de ir à praia e encontrar a praia bem suja? Eu não Praia suja não, Renato Praia suja, ó Praia limpa, ó Praia suja, ó Praia suja não Não, não, não Quem curte chegar na areia praia encontrar aquele monte de latinha espalhado pela areia? Não pode Não pode Porque tem bichinho que mora debaixo da areia Tem tatuí, tem cirizinho Exato A gente não pode Com o lixo na areia da praia, o bichinho come e acontece o que é com ele, Jorinha Ah, vai ficar dodói, né? Dói, dói no mínimo, né? Outra coisa, garrafa plástica no mar, saco plástico no mar não pode, nada disso é da praia É Então, ó, tem uma coisa que tem na praia que eu não gosto nada Ah, o que? Ponta de cigarro e camulho Carmel, horrível Então Praia limpa, praia linda Vamos todos à praia então Vamos todos à praia então Posso preparar o pessoal? Ai, por favor Meninas comigo, meninas passando filtro solar, meninas colocando bonezinho, óculos escuros Ai, que lindo Biquininho Biquininho Agora, meninos, vamos à praia Meninos Cadê o muque? Massagem no muque cerebral Vamos à praia, Jorinha Vamos à praia, lindos e maravilhosos Isso Tô precisando de um tibum chuá Tibum chuá O mar tem pé de areia Que tem boca de siri Cabelo de sereia E nariz de tatuvi O mar tem um olho grande Do tamanho da baleia A mão do mar é a estrela do mar Que aparece na lua cheia Tibum chuá, tibum chuá Na mar é cheia e o mar começa a balançar Tibum chuá, tibum chuá E meu barquinho já começa a rebolar Tibum chuá, tibum chuá É tão bonita a natureza do mar Tibum chuá, tibum chuá Brinco na água salgadinha do mar Agora, vocês daí é que vão repetir As últimas palavrinhas de cada frase, tá bom? É muito fácil, vocês vão lembrar Meninas Quero ouvir as meninas comigo Meninas comigo O mar tem pé de E tem boca de Cabelo de E nariz de O mar tem olhos do tamanho da baleia A mão do mar é a estrela do... Que aparece na... Tibum chuá, tibum chuá Na mar é cheia e o mar começa a balançar Tibum chuá, tibum chuá E o meu barquinho já começa a rebolar Tibum chuá, tibum chuá É tão bonita a natureza do mar Tibum chuá Tibum chuá, tibum chuá Tibum chuá, tibum chuá Beijo, meus amores Tibum chuá Tibum chuá Tibum chuá, tibum chuá Tibum chuá Tibum chuá Tibum chuá vocês com o meu trabalho, eu espero que vocês gostem, porque é feito de coração. Vamos lá. Cone-on, twist, oh fine, twist, oh fine, come on, twist a little closer, twist a little closer, I know you know that you're mine, you know you're mine. Ah, 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 ah Shake it on, baby, now, shake it on, baby Shake it on, baby, now, shake it on, baby Twist and shout, twist and shout Come on, come on, come on, baby, now, come on, baby Come on, now, work it out loud, work it out loud Come on, twist and let it go, twist and let it go Come on and twist a fight, twist a fight Come on and twist a little close, I'm not twist a little close I know you know that you're mine, I know you're mine Ha, 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 ha Dun, 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 dun Yeah Yeah Não posso mais viver assim ao teu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho De trilha Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sonifera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Ah, ah, ah Não posso mais viver assim ao teu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho De trilha Ah, 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 ah Pra te sintonizar Ah, 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 ah Sozinha Numa ilha Sonifera ilha Ah, 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 ah Descansa meus olhos Ah, 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 ah Sossega minha boca Me enche de luz Sonifera ilha Ah, ah, ah Descansa meus olhos Ah, 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 ah Sossega minha boca Me enche de luz Sonifera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yeah Yeah Tá, pode ir? Ah Tá bom Um, dois, três e Oi, galera Fiz, eu tava dormindo, tá? Você tá dormindo? Tá bom Um, dois, três e Oi, galerinha A Mariane tá dormindo Não, Fiz, você falou muito Ah, tá A Mariane tá dormindo Eu vou dar um susto nela, ó Oi, galerinha Se assustou? Sim Hoje nós vamos fazer uma brincadeira Que a Mariane adora Que é o quê? Das paródias Paródias O que é paródias, Mariane? Olha Você partiu meu macarrão A gente pega a letra E muda a letra da música, não é? Quer ver? É Você partiu meu macarrão Isso é uma paródia? Ah, então Tem outra que é a paródia Ó, a gente vai fazer assim A gente vai Mas não conta pra eles ainda não Ó, a gente vai pegar a letra E vai fazer o quê com a letra da música? Canta Diferente, né? Prepara que agora é hora Do show das paródias E a Mariane está muito orgulhosa Vamos começar E a paródia legal Que você que está dando Você que dá aula Você que é professor ou professora Pode usar na tua sala Que é engraçado, não é engraçado? Sim Então nós vamos começar com Vamos mandar pra minha escola É, paródia só de comida Primeira comida É uma comida que você gosta muito Que a mamãe sempre faz Que você come assim no... Com garfo Macarrão Macarrão, então Você partiu meu macarrão Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vou comer então Batata frita no cinema Só um pedacinho Um pedação? Faixa e ervilha Com... Lingueza Feijão ou sopa de ervilha Pra mim tanto faz Eu já estou cheio de fome Cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Deixa eu ver Uma outra comida legal Batata frita Batata frita pra gente É uma comida engraçada Só é legal se tá quente Não é legal se gelada Batata frita tá Batata frita tá Não é assim que canta não? Você é uma leleta doente Ah, mas é... É porque é uma paródia, garota Esqueceu? Sim! Tchim, tchim, tchim Bota um guaraná pra mim Tchim, tchim, tchim Bota um guaraná pra mim Você tá com fome? Você tá com fome? Pega comida então come Você tá com fome? Você tá com fome? Pega comida então come Gente, comeu tanto Que deu até... Vai dar até dor de barriga E vai dar azia Mas minha riga não tá com dor de barriga Mas pra mim deu até azia assim ó Me deu azia Comer esse tanto de comida Eu acho que vai dar dor de barriga E no banheiro vai me faltar papel Meu Deus do céu Pensa outra música aí que dá pra fazer uma paródia né Dá pra fazer paródia de um monte de música né Mariane? Acho que pode fazer cachorro ou coelho, canguejo ou... Se você gostou então, pensa se a paródia é muito legal pra você usar na sala de aula Ou com seus filhos né? Você pode pegar e ler as músicas... Ou com a criança grande Com a criança grande também Vamos dar tchau? Vamos dar tchau que depois a gente vai gravar mais um vídeo Vamos dar tchau? Tchau! Olá pessoal, sou José Henrique Nogueira Professor de música, compositor e diretor do Espaço Musical 23 no bairro das Laranjeiras Bom, eu estou participando junto com Jorge Moreno Desse projeto maravilhoso Playing for a Change Day at Home E para contribuir e participar É só clicar no código, no QR Code que está aqui aí embaixo E vocês estarão contribuindo para a alegria de muita gente Valeu, um abraço, espero que vocês gostem das minhas músicas Olá pessoal, tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem Então, hoje eu estou aqui com o Kulele para a gente tocar a escala de Dó A escala de Dó acho que é uma das mais famosas escalas que tem na música É a primeira E a primeira a gente nunca esquece As cordas do Kulele de cima para baixo são Sol, Dó, Mi, Lá De novo Sol, Dó, Mi, Lá Agora cantando Sol, Dó, Mi, Lá Foi a escala de Dó mesmo? Ah, me lembrei Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Vamos voltar Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Cantaram? Vamos fazer agora a escala de Dó no Kulele Com a terceira corda solta Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, segunda corda solta O Fá na mesma corda O Fá na mesma corda, primeira casa Fá O Sol na terceira casa Lá, Lá, primeira corda solta O Si Segunda casa E o Dó Chegamos no Dó Vamos voltar? Solta Terceira casa, segunda corda Primeira casa, mesma corda Solta Solta Ré Na segunda casa, terceira corda Segura o som Vou fazer devagar Contínuo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Si, Dó Voltar E termina com o acorde de Dó Um pouquinho mais rápido para terminar Aprenderam? Escala de Dó Toquem aí Pratiquem Subindo e descendo Um beijo A música que eu vou ensinar hoje É de um grupo chamado Homestones Dispenso a comentários, né? Sweet Verdinha Vai encontrar lá no YouTube Onde você quiser Uma música bacana Ícone dos Homestones Bem diferente do rock É um country rock Bacana de ser levado Um bom exercício Valeu, um abraço La A A A A A A Amém. A batida da mão direita pode ser só assim, polegar, desce, sobe, desce, sobe aqui, polegar. E acertando na tônica dos acordes. Se você quiser com palhetinha, to usando a pontinha da unha, como se estivesse trabalhando com a palhetinha, tá? Começa com um baixo, ó. 3, 0, 2, 3. Aí já arma um acorde de Dó, entendeu? E o Lá. E o Sol. E o Lá. E o Sol. E o Lá. E o Sol. E o Sol. Vai pro Dó. Volta pro Sol. E o Ré E o Sol Só nessa última aqui que dá uma Beleza? Homework Olá pessoal Vamos agora brincar com os fonemas Depois da brincadeira A gente canta uma música, tá bom? Eu canto daqui e vocês respondem daí Tá, tá Pé, pé Lili Ló, ló Xá, xá Xé, xé Xixi Lú, lú Má, má Ní, ni Muito bem Agora um pouquinho mais difícil, tá bom? Tré, pé Trú, pu Lá, má Má, tô Ti, si Tó, só Tó, só Do, su Bem, agora eu vou cantar uma música sobre o camaleão A cabeça dele vive assim, ó Sim E o Rabinho Não Eu conheço Eu conheço muita gente igual ao camaleão Com a cabeça diz que sim E o Rabinho diz que não Segura, meu bem, segura Segura, é Segura o camaleão Segura, meu bem, segura Segura o camaleão Gostaram? Camaleão Do nosso folclore Beijo Olá, músicos e amantes da música Aqui é o Kiko Menezes Da oficina Sonora e Lab De Música e Criatividade Do Criativa Música E eu vim aqui falar sobre o Play for Change Esse projeto do Mark Johnson maravilhoso Ao qual eu tive a oportunidade de coordenar Aqui na cidade de Niterói É o Play for Change Day Primeiro Play for Change Day Kids aqui na cidade Onde a gente pôde fazer uma arrecadação Muito legal para o Instituto Play for Change Que colabora de maneira solidária Com um monte de crianças E aí eu venho aqui convidar vocês Para colaborarem com esse projeto Que o Moreno está realizando Nesse ano de 2020 Arrecadando fundos para instituições Relacionadas à educação musical Do Instituto Play for Change E vamos lá, pessoal Vamos colaborar com esse projeto Que é muito maneiro Então vamos lá Vamos fazer um som junto Vamos incentivar a musicalidade Na vida das pessoas Através da inspiração do Mark Johnson Que é esse engenheiro de som Muito maneiro A gente gravou uma entrevista com ele também E vamos colocar para vocês ouvirem Que coisas lindas que ele compartilhou com a gente Beleza? Então vamos lá Um abraço Valeu! Fui! Bora fazer um som Olá pessoal Amigos e amantes da música Aqui é o Kiko Menezes da Sonore E eu vim aqui fazer um trabalho de música Para crianças e criatividade Dentro do Play for Change Day Eu estou na minha casa E vim aqui para ajudar junto com vocês A promover mudanças positivas Através da nossa arte Da nossa contribuição Na vida das crianças Assistidas pela Escola Play for Change E pela Associação São Martinho Então vamos juntos Vamos lá Vamos fazer um som E vamos colaborar com esse projeto Muito bacana Olá crianças Aqui é o Kiko E eu vim para cantar umas músicas junto com vocês Que saudade de vocês Vamos começar cantando a música da baleia Vamos? Um, dois, três e... A baleia A baleia É amiga Da sereia Olha o que ela faz Olha o que ela faz E agora bater no palminha E como faz com a mãozinha? A baleia A baleia A baleia A baleia É amiga da sereia Olha o que ela faz Olha o que ela faz Tchibum 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 Chibum Tchibum Tchibum E agora pessoal Vamos cantar aquela música muito legal Que é assim, ó Que música é essa? Daquele bichinho que vai subindo a parede E cai no chão É a música da Dona Aranha Vamos cantar a música da Dona Aranha juntos? Eu daqui e você daí Um, dois, três e já A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subindo Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe Conquista contente E agora, como a gente vai fazer com a mãozinha? Enrola É a Dona Aranha fazendo a teia de aranha, pessoal Enrola, enrola Enrola, enrola Eu quero ver quem vai cantar junto comigo Os adultos e as crianças E fazendo a mãozinha assim, ó Fecha a mão E faz assim, ó Uma mãozinha passando por cima da outra, ó Enrola, enrola Enrola, enrola E puxa Quando fala puxa, abre a mão para frente Aperta e puxa para trás E puxa E puxa E puxa Assim Mais uma vez Enrola, enrola Enrola, enrola Enrola, enrola E puxa E puxa E puxa Assim A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a surgir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Enrola, enrola Enrola, enrola E puxa E puxa E puxa Assim Enrola, enrola Enrola, enrola E puxa E puxa E puxa E agora vamos bater palminhas juntos? Tchau 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 E eu vou tocar esse instrumentinho aqui Que se chama Cazu Quando eu sopro Ele não faz som nenhum Mas se eu fizer assim Pá 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 E ele faz o som Tchau 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 Vamos lá. A dona... E agora, eu quero ver quem sabe imitar o som dos animais. Como que é o som do cachorro? Au, au, au! E como que é o som do galo? Pá, 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 pá! E como que é o som do gato? E como é o som do passarinho? E como que é o som do boi? E como será que é o som? Deixa eu ver de um outro animal aqui. Da ovelha do carneiro. Mé! Então, vamos cantar aquela música da fazenda muito legal, que faz todos os sons dos bichos? Quando eu falar, vocês fazem o som dos bichos, hein? Um, dois, três e já! Na fazenda pato tem... Tem um cão... Tem peru... Carneiros brancos como algodão... E ainda tem um galo valentão... Então, tem um gato a miar. Como é o gatinho? Tem passarinho sempre a cantar. Quando o boi se põe a mugir. Mô, a casa ameaça até cair. Bem cedinho de manhã, quando o sol levantar. Espreguiça, quem sabe espreguiçar assim? A bicharada vai acordar. É hora da fazenda trabalhar. E agora com palminha, é bem rápido. Na fazenda, pato tem um cão. Tem peru. Carneiros brancos com algodão. E ainda tem um galo valentão. Tem um gato a miar. Tem passarinho sempre a cantar. Quando o boi se põe a mugir. Mô. O som do boi é bem grosso, né? Mô. Quem sabe fazer esse som? Faz esse som para eu ouvir. A casa ameaça até cair. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Ribeiro. E eu sou vocalista da banda Namastê aqui de Curitiba. Olha só, para mim está sendo uma honra participar desse grande evento que é o Playing for Change at Home. Esse evento, pessoal, ele foi criado com o objetivo de arrecadar doações para duas instituições. A primeira é a Escola de Música Playing for Change, que fica aqui em Curitiba, no bairro Cajuru. E eu faço parte desse projeto como professora de canto. É muito bacana. E a segunda instituição é a Associação São Martinho, que fica no Rio de Janeiro. Também é um trabalho muito bacana que acontece por lá. Pessoal, a forma de doar é através do QR Code que está aí no vídeo. E também qualquer informação que vocês queiram saber, acessem as plataformas do Playing for Change, que vai estar tudo ali explicadinho para vocês. Tá bom? Eu vou tocar duas músicas, duas ou três músicas aqui da minha banda. E daqui a pouquinho a gente se fala. Essa música chama-se Onde a Gente Mora e a composição é de Marlos Soares, um grande compositor aqui de Curitiba. E essa música do Namastê a gente teve a grande honra, né? Quem participou da gravação desse single foi nada mais, nada menos que Zé Cabaleiro. Onde a gente teve a grande honra, né? Tá faltando lua É melhor guardar a sua Era para ler, eram livros, eram livres Linhas dessa mão, mas alguns covartes Levaram as estrelas, pois não gostamos de prendê-las Eles levaram as estrelas, pois não gostamos de prendê-las Ainda resta nossa fantasia, nossa rua Pode olhar bem fundo na retina que tá nua Pra quem sabe procurar Dei em luar, dei em luar E tinta para desenhar estrelas Era para ler, eram livros, eram livres Linhas dessa mão, mas alguns covartes Levaram as estrelas, pois não gostamos de prendê-las Eles levaram as estrelas, pois não gostamos de prendê-las Ainda resta nossa fantasia, nossa rua Pode olhar bem fundo na retina que tá nua Pra quem sabe procurar Tem luar, tem luar E tinta para desenhar estrelas É lá que a gente mora É lá que a gente mora É lá que a gente mora É lá Bom pessoal, a próxima música chama-se Reggae do Bem É uma música que tá no nosso primeiro CD E a composição é de Luciana Aurélio, compositor aqui de Curitiba também É um reggae para se sentir Nas ondas da música do mar Na cadência alegre de um colibre Cantando o som Dizendo o som A música negra O que som que é bom É ritmado É ritmado, é suado, é abençoado E tem muita malícia Esse reggae Meu irmão É de sangue, de raça, é E de tom Toca na alma, onda No coração No coração E no voo se desprende da razão Simplesmente Simplesmente por sentir Seu som Esse é um reggae Para se sentir bem É um reggae Para se sentir bem Esse é um reggae Para se sentir bem É um reggae É um reggae Para se sentir bem É um reggae Bom, a próxima música chama-se Não Importa É do integrante da banda, o guitarrista Diego Bueno Essa música está no segundo CD do Namastê Yeah É M Não importa o que falam de você God Ignore Faça o que tem que fazer Só importa o que o coração disser Não debola, seja sempre mais você Então, não deixe ninguém ser você Não deixe, não, ninguém te convencer Não vá desistir do amor Errar é aprender Errar é aprender Quem já não errou? Ou não pegou? Quer tirar a primeira pedra, por favor? Realize seus desejos e não vá prejudicar O que será seu ninguém tirará Para ser perdoado, aprenda a perdoar E se for perdoado, a vitória vai chegar Pessoal, vou ficando por aqui Bom, também quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha banda, do Namastê Acessa lá o Facebook, Banda Namastê Instagram, Banda Namastê Oficial E também o YouTube para conhecer um pouquinho Banda Namastê Aqui de Curitiba, bom? Obrigada, até uma próxima Valeu Hey, pessoal, meu nome é Colby Adams And I am here today for the Playing for Change Day Here at my own home in Brazil To help promote positive change in the lives of the children at Playing for Change School Here in Curitiba And at the school in Rio de Janeiro Called the Sel Marchinho Association I came to live here in Brazil in 2017 To be able to teach classes at Playing for Change Brazil Here in Curitiba In a small neighborhood called Cajudu The classes at Playing for Change develop the practice, technique, discipline And knowledge of various instruments and body and voice expressions Along with training of how to live as a citizen in today's times You can learn more about the Playing for Change School here in Brazil By visiting this link right here At the Playing for Change School here in Brazil I teach musical theater classes As well as singing classes to these children I also have the privilege of living in the same neighborhood as these kids I teach my classes at Playing for Change here in Brazil Because I believe in the transformative power of arts education The second school that we are supporting on this Playing for Change Day event Is the Sel Marchinho Association in the city of Rio de Janeiro The Sel Marchinho Association is a non-profit organization created in 1984 To promote and defend the rights of children and youth In a situation of social vulnerability in the city of Rio de Janeiro At the Jim Capaldi Music Center There are classes of a variety of artistic activities There are singing classes, cavaquinho lessons Which is a Brazilian sombra instrument Percussion lessons, and violin lessons All of these classes serve about 200 students Between the ages of 7 to 17 The students live around the neighborhood of Vicente de Carvalho In the north region of the city of Rio de Janeiro You can learn more about this association by accessing this link right here Don't forget to access the QR code here on the screen In order to make a donation that would help the families of the students Of the Playing for Change school here in Curitiba And the Sel Marchinho Association in Rio de Janeiro No donation is too small because even the smallest donations Mean a lot to the families and students of these two schools The video you are about to see is a video that I made in my own home here in Brazil During the coronavirus quarantine that has affected every country in the whole world I made this video with a lot of care Because I know that there are many people out there that are struggling with depression And other forms of mental illness While some of us may be struggling more than others All of us have a role that we could be playing to be able to help others That are struggling with these mental illnesses The video you will be seeing today Addresses problems of people struggling with mental illnesses During the coronavirus quarantine I've learned to slam on the brake Before I even turn the key Before I make the mistake Before I lead with the worst of me Give them no reason to stare No slipping up if you slip away So I've got nothing to share No I got nothing to say Step out step out of the sun If you keep getting burned Step out step out of the sun Because you've learned Because you've learned On the outside On the outside Always looking in Will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass I'm waving through a window I try to speak but nobody can hear So I wait around for an answer to appear While I'm watch, watch, watching people pass I'm waving through a window Can anybody see? Is anybody waving back at me? We start with stars in our eyes We start believing that we belong But every sun doesn't rise And no one tells you where you went wrong Step out step out of the sun If you keep getting burned Step out step out of the sun Because you've learned Because you've learned On the outside Always looking in Will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass Waving through a window I try to speak but nobody can hear So I wait around for an answer to appear While I'm watch, watch, watching people pass I'm waving through a window Can anybody see? Is anybody waving? When you're falling in a forest And there's nobody around Do you ever really crash Or even make a sound? When you're falling in a forest And there's nobody around Do you ever really crash Or even make a sound? Did I even make a sound? Did I even make a sound? It's like I never made a sound Will I ever make a sound? On the outside Always looking in Will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass I'm waving through a window I try to speak but nobody can hear So I wait around for an answer to appear While I'm watch, watch, watching people pass I'm waving through a window Can anybody see? Is anybody waving back at me? Is anybody waving? Waving, waving Oh Oh Thank you so much for everyone who just watched my video I hope that you were encouraged by the message of my video remember that we could be doing our part to help out others during this coronavirus epidemic. Just one act of kindness could be just calling up a friend during this coronavirus lockdown and checking in on them and making sure that they're okay. So this was my presentation for the Playing for Change Day event. Be sure to follow me on any of my social media accounts, whether it be Instagram, Facebook, or YouTube. Soon enough we'll be able to see each other personally again. But in the meantime, you can watch any of the artists that will be presenting for this Playing for Change Day event. I hope you all have a great time at home. See you later. Bye. Oi, você está no Playing for Change Day Kids at Home. E aí, tá gostando? Os nossos colegas do Instituto PFC Brasil em Curitiba e da Associação São Martinho no Rio de Janeiro contam com você. Continue doando e colaborando para que eles continuem sendo assistidos. Basta apontar para o QR Code aí na tela. Você pode doar o valor que você quiser. Ou, se você preferir, você pode depositar direto na conta do Instituto. Valeu, galera. Continue assistindo aí. Hey, guys. Eu sou o Arthur Vicky e estou aqui diretamente de meu quarto para trazer mudanças significativas na vida de crianças assistidas pelo Instituto Play Forte de Brasil e pela Associação São Martinho. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. A apresentação vai começar e eu irei levar para vocês um pouco de Guns N' Roses. Tchau, tchau! E aí Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Livre estou, livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar Não me importa o que vou falar Tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda, parece ser bem menor Os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor É hora de experimentar, os meus limites vou testar A liberdade veio, enfim, pra mim Livre estou, livre estou, com o sol e o vento a andar Livre estou, livre estou, não vão me ver chorar Aqui estou eu, e vou ficar Tempestade vem Meu poder envolve o ar e vai ao chão A minha alma foi pra tais de gelo em profunda Um pensamento se transforma em cristais Não vou me arrepender do que ficou pra trás Livre estou, livre estou, com o sol vão me levantar Livre estou, livre estou, é tempo de mudar Aqui estou eu, vendo a luz brilhar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar Bom, não se esqueça que são 24 horas de live Então, continue ligado aí Que vão vir mais músicas e mais artistas pra se apresentarem Também não esqueça de fazer a sua doação Agora eu queria fazer uma homenagem pra Virgínia Diretora do Play and for Change lá do Cajuru Que adora essa música que eu vou cantar As crianças também adoram a música É uma música que eu sempre canto com elas em sala de aula Então eu queria cantar hoje aqui pra vocês E convidar quem souber pra cantar junto aí comigo de casa Tá bom? Dó Ré Mi, da Noviça Rebelde Que tal começar do princípio É sempre o melhor lugar Para ler eu aprendo Dó Ré Mi, Dó Ré Mi, Dó Ré Mi, Dó Ré Mi São três notinhas, vamos seguir Dó Ré Mi, Dó Ré Mi, Dó Ré Mi, Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi, 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 Dó Ré Mi Agora, para terminar, eu queria convidar aqui o meu amigo Marcos Gílio, que vai cantar comigo uma música autoral dele, chamada Café com Chá. Convido vocês para conhecerem lá nas mídias sociais, seguirem a gente no Instagram também, arroba g.boom, arroba Marcos Gílio. Se vocês gostarem, por favor, entrem em contato conosco e muito obrigada, muito obrigada pela sua presença aqui nesse evento maravilhoso. Sentado em minha cama, escuto o eu interno Perdido em tantos ares congelados do inverno São tantas as barreiras que tento atravessar Com aperto no meu peito Tenho que lhe contar Preciso Te encontrar Um café pra conversar Te entregar todos os beijos que eu sonhei em dar Te entregar todos os abraços que já deixei passar Café e pra ela um chá Café e pra mim um chá Café e pra mim um chá E assim o amor compartilha Eu ainda estou aqui Sentindo sufocar Sentindo sufocar Da distância incomodar No tempo Ficou perdido Esse amor proibido Esse amor proibido Esse amor proibido Doei todo calor Em minhas letras de amor Em minhas letras de amor Preciso Preciso Te encontrar Um café pra conversar Um café pra conversar Te entregar todos os beijos que eu sonhei em dar Te entregar Te entregar todos os abraços que já deixei passar Café e pra ela um chá E pra mim um chá Café e pra ela um chá Café e pra ela um chá Sozinho ou com alguém pra amar E assim o amor compartilha Muito obrigada pela sua presença nesse evento lindo Que é o Playing for Change at Home Essa foi a minha apresentação aqui na minha casa Muito obrigada, muito obrigada Marcos pela sua participação também Então espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de conhecer mais o meu trabalho lá no meu Instagram G.Bloom Marcos Gílio E um beijo pra vocês Fiquem seguros Fiquem em casa Hello pessoal Nós somos o Neil Holly E estamos aqui participando do Playing for Change Day at Home Para promover alegria e esperança A todas as crianças que estão conosco Criançada, essa música é pra vocês O nome dela é To all the kids 1, 2, 3, 4 To all the kids To all the kids To all the kids To all the kids That tomorrow might be alone To all the kids That tomorrow might not come home I'm lonely tonight, she's not by my side And suddenly I can't remember the reason why I cry Cause every day I call her to say that I am waiting for an answer But she never tells me why I'm playing music tonight Whatever I do, I can't seem to move And all I want is to tell her That we would be alright But I had to try and better my mind And I had all my love to send her But she ran away that night I'm playing music tonight To all the kids that tomorrow might be alone To all the kids that tomorrow might not come home To someone who helped to let home I'm lonely tonight, she's not by my side And suddenly I can't remember the reason why I cry Cause every day I call her to say that I am waiting for an answer But she never tells me why I'm playing music tonight To all the kids that tomorrow might be alone To all the kids that tomorrow might not come home To someone who helped to let home To all the kids To all the kids that tomorrow might not come home To all the kids that tomorrow might not come home Yeah, I'm going to let home To all the kids All right All right Próxima canção I don't know I don't know where I come from I don't know where I hide I really have something Gains the rules That moves me deep inside I don't know where I go I don't know where I go I don't know where I go I don't know where I come from I've been on the solo I've been on the solo I've been a superstar Singing a song Right up to the top 10 shots of my crazy heart That's how we start 6-Cent song This is you I've been a crazy heart O que é isso? 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 Essa música é Bluebird 1,2,3 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bluebird O que é isso? Bluebird O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bluebird O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Come closer And I just can't put myself away Under a spell I can't break I just can't stop, I just can't stop I just can't stop, I just can't stop And I just can't break myself no way But I don't want to escape I just can't stop, I just can't stop I just can't stop, I just can't stop I just can't stop, no I just can't stop, no I just can't stop, no No, 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 no And I just can't put myself away Under a spell I can't break I just can't stop, I just can't stop I just can't stop, I just can't stop And I just can't break myself, no way But I don't want to escape I just can't stop, I just can't stop I just can't stop And I just can't put myself away Under a spell I can't break I just can't stop Figures I gave you right or right and you gave me games Love figures I know I'm crying cause you just won't change Love figures I gave it all and you gave me shit Love figures Wish I could do exactly what you did Wish I could hurt you back Love what would you do If you couldn't get me back You're the one who's gonna lose something so special Something so real Tell me boy how in the fuck would you feel If you couldn't get me back That's what I wish that I could do To you To you Now I'm going to sing a song I'm going to sing a song I hope you enjoyed it I'm going to sing a song A nossa história já passou daquela confusão Você jurou que ia encontrar a solução Meu coração pensou que isso tudo ia acabar Mal sabe que seu colo é difícil de achar Sabe Assim que se lembrar Não deixe de escutar Aquela música que eu fiz pra você Viu? Tá difícil de esquecer Queria estar assim Tão sem graça de olhar Pra você Traz o seu amor pra mim Vai Nunca pide nada assim Faz Nossa história não ter fim Mas Que não seja por um tris Eu queria que você Se ainda estivesse aqui Não dá mais pra imaginar A minha vida Sem ti Um dia vamos poder Finalmente enxergar Que sem o outro Fica mais difícil de aguentar Sabe Assim que se lembrar Não deixe de escutar Aquela música que eu fiz Pra você Viu? Tá difícil de esquecer Queria estar assim Tão sem graça de olhar Pra você Eu não sei você Mas posso prometer Mudar de vez Só pode me explicar Por que viver Sem poder ter você Pra me amar Já sabe o que fazer Já sabe o que fazer Mas se demorar Vai me perder Espero que você Não vá botar Algum novo amor No meu lugar Sabe Sabe Assim que se lembrar Não deixe de escutar Não deixe de escutar Aquela música que eu fiz Pra você Pra você Viu? Tá difícil de esquecer Queria estar Queria estar assim Tão sem graça de olhar Pra você Pra você Eu não sei você Eu não sei você Que code aqui na tela E dou Pra ajudar as famílias Dos alunos da escola PFC de Curitiba E da Associação São Martinho no Rio Beijo Olá pessoal Eu sou o Alfredo Bravo E eu sou o Caio Bravo Também estamos no PFC Day Na nossa casa Para promover mudanças positivas Através da nossa arte Da nossa música Na vida das crianças Assistidas pelo Instituto Play for Change Brasil E pela Associação São Martinho Não deixe de acessar O nosso QR Code aí na tela E dou aí Tá ok? Vamos ajudar quem precisa Então a Banda dos Bravos Agora vai levar uma versão Do Ben Harper Chamada Diamonds on the Inside Banda dos Bravos com vocês 1, 2, 3, 4 A Banda dos Bravos com vocês 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 Mantenha-se em casa Use máscaras E vamos apoiar aí Também o Play for Change Tá bom? Para as crianças Precisamos muito dessa doação E vamos nessa Bem, então essa foi a apresentação Da Banda dos Bravos No PFC Day Em breve a gente se encontra Siga-nos nas redes sociais Temos um YouTube muito legal Com outras músicas gravadas Outras versões E em breve músicas autorais também Tá legal? Nosso YouTube é Banda dos Bravos Nosso site também Palestrashowalma.com.br Se você quiser uma palestra Para empresas Motivacional Para essa época de Covid E também que agregue conteúdos De gestão empresarial Entre no site Palestrashowalma E você vai encontrar Um grande produto Tá bom, pessoal? Se cuidem Tamo junto Rock and roll Fala aí, galera Tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Paiva Eu tenho 17 anos Sou cantor e compositor Aqui do Rio de Janeiro E tô esse ano Participando do PFC Day Aqui na minha casa É muito importante Que a gente fique em casa Nesse período E o objetivo O objetivo da gente aqui É ajudar todas as crianças Assistidas pelo Instituto Play for Change Brasil E também pela Associação São Martinho Que tão promovendo esse evento Fazendo um trabalho tão bonito Então Tem um QR Code aí na tela de vocês Não esqueçam de apontar o celular Fazer a sua parte Sua doação Que é o jeito que você tem de contribuir E também de retribuir Essas 24 horas de música Que o Play for Change Tá fazendo aqui pra vocês Galera Sem mais delongas Vou mostrar um pouquinho Do meu trabalho autoral Essa música aqui Se chama Ficar em Casa E tem um pouquinho a ver Com a nossa situação de agora Darum, darum, dê Minha bike tá parada há mó tempão Tem outras coisas pra me distrair Meio solto, meio preso no porão Daqui de baixo ainda dá pra ouvir É que as pessoas falam pelos cotovelos Por isso que eu não quero mais subir E nem saber se vão sair Faça chuva temporal Dilúvel de tsunami Só não pede pra eu sair no sol Se bem que se for chuva Também vou querer ficar Passar umas duas horas Escolhendo o que assistir E no final das contas O meu olho vai fechar Depois de quatro filmes Eu descubro que dormi Vou ficar em casa Ver televisão Não quero mais nada Acondicionado e conexão Vou ficar em casa Ver televisão Não quero mais nada Acondicionado e conexão Dizem que eu esqueço das coisas Cabeça de vento vendaval Let's que bora lá pra fora Que chatice eu já te disse Que eu não ponho mais o pé nesse quintal Faça chuva temporal Dilúvel de tsunami Só não pede pra eu sair no sol Se bem que se for chuva Se bem que se for chuva Também vou querer ficar Passar umas duas horas Escolhendo o que assistir E no final das contas O meu olho vai fechar Depois de quatro filmes Eu descubro que dormi Vou ficar em casa Ver televisão Não quero mais nada Acondicionado e conexão Vou me emendar aqui direto Numa chamada rarefeito Também a minha Vambora Olhei pra cadeira do lado E vi você ali Virei de novo Tentando disfarçar Me prometi que não ia mais pensar em ti Mas às vezes não dá pra evitar Simplesmente me faz flutuar E o ar Fica rarefeito É o efeito que me causa o teu olhar Teu sorriso é o paraíso mais perfeito Tua boca é onde eu quero me jogar E eu sei exatamente o que eu tenho que te falar Mas não sai Ai, ai E o tempo tá passando O dia já vai acabar Vou deixar pra lá Eu te amei, te deixei Mas parei pra pensar Eu cresci e hoje sei Que o que eu quero é levar Tua calma Me acalma Quando o ar Fica rarefeito É o efeito que me causa o teu olhar Teu sorriso é o paraíso mais perfeito Tua boca é onde eu quero me jogar E o ar Essa foi rarefeito E agora pra finalizar Vamos de trato com você Mais uma minha Pra finalizar com os trabalhos de hoje Let's go É um sentimento estranho Eu reconheço Não sei o que cê faz pra me virar do avesso Detalhes são detalhes E quando a gente tá junto eu esqueço Um minuto parece uma hora Quando eu não posso te escutar Eu pergunto a resposta demora Só pra me atazanar Eu vou fazer um trato com você Mas calma, ninguém precisa saber Se o sul for longe demais Eu não quero olhar pra trás E ver que foi, já foi Eu vou fazer um trato com você Tem coisas que eu preciso te dizer O que eu quero é muito mais Eu quero cartas postais E um futuro pra vislumbrar Tudo é tão bom contigo Não tem jeito, eu vou me apaixonar Não quero saber nada Do que vai acontecer Basta uma palavra Pra que a gente possa ser Não para, não para, não para Só para quando eu te falar Se ficar mais incrível Só falta eu pra completar Não para, só para Quando eu te disser Agora para e me fala Que eu sou o que você quer Não para, só para Quando eu te falar Se ficar mais incrível Só falta eu pra completar Não para, só para Quando eu te disser Agora para e me fala Que eu sou o que você quer Eu vou fazer um trato com você Mas calma, ninguém precisa saber Se o sul for longe demais Eu não quero olhar pra trás E ver que foi, já foi Eu vou fazer um trato com você Tem coisas que eu preciso te dizer O que eu quero é muito mais Eu quero cartas postais E um futuro pra vislumbrar Você tá aqui comigo Não tem jeito Eu já me apaixonei Bom galera Esse foi um pouquinho Do meu trabalho aí pra vocês Se você curtiu Me segue nas redes sociais O meu Youtube Tem todas essas músicas aqui É só procurar lá Thiago Paiva Sem H Que você me acha No Facebook tem a fanpage Thiago Paiva Tudo em Caixa Alta E no Instagram E no Twitter Eu sou Thiago Paiva Eu tenho feito umas lives No Instagram Então me segue lá Galera Continuem aqui no Play 4 Change São 24 horas de música De graça pra vocês E quem puder e quiser Contribuir pra nossa causa Tem o QR Code aí Faz a sua parte Faz a sua doação Pra ajudar essas crianças Que estão precisando Principalmente nesse momento Vamos ficar em casa Que logo logo isso vai passar Espero que eu veja vocês Em algum outro lugar Um grande beijo pra vocês E é isso aí Oi pessoal Eu sou a Gabi Amaral E eu tive o prazer De apresentar o Play 4 Change Da equipe Em 2018 No Teatro Municipal de Niterói E eu tô aqui de volta Pra convidar você aí A se divertir Se envolver E doar Pra ajudar os nossos amigos Do Instituto Play 4 Change Brasil Em Curitiba E também da Associação São Martinho No Rio de Janeiro Tô muito feliz De estar aqui de novo E eu vou convidar vocês Pra assistir as apresentações De vários amigos Cantores e atores meninos E também de profissionais Professores da música São tão importantes Nessa carreira Mas antes Não esquece Que tem QR Code Passando aí na tela Você pode doar Qualquer valor E também Se você preferir Tem a conta corrente Do Instituto Play 4 Change Brasil Tudo na tela Fala galera Meu nome é João Pedro Chazeliovi Eu sou ator e cantor Ano passado Eu participei Do The Voice Kids E eu tô muito feliz Com o convite De poder apresentar Pra vocês O Play 4 Change Day Kids at Home As crianças Do Instituto PFC Brasil E da Associação São Martinho Também contam com projetos De educação musical E você pode ajudar Pra que mais crianças Participem desses projetos Sabia? É só mear no QR Code Que tá aí na tela Você pode doar o valor Que você quiser Ou se você preferir Você pode anotar O endereço Da conta corrente Do Instituto É isso galera Valeu Sejam bem vindos Meu nome é Alan Essel Eu sou empresário Moro em Curitiba E conheci o Play 4 Change Eu tava em casa Naquele mesmo momento Aquilo me tocou E eu senti que eu tinha que ajudar De alguma forma Eu tinha que ajudar Foi na mesma hora Eu liguei pro amigo meu Falei Achei uma coisa pra gente fazer E no outro dia A gente já tava conversando E começando um projeto No Play 4 Change Day A gente fez Mais de 100 apresentações artísticas 30, 40 lugares diferentes A gente fez a cidade inteira Espalhou, se comoveu Todos os músicos ajudaram Os amigos ajudaram E do Play 4 Change Day Agora Nós vamos fazer um show Na Ópera de Arame E desse show Vai ser arrecadado dinheiro E esse dinheiro Nós vamos construir Uma escola Aqui em Curitiba Teve muito amigo Que ajudou na venda A venda dos ingressos Foi Teve muita gente Vendeu de mão em mão Teve empresa Que comprou Pros funcionários Irem no show Os camarotes A gente vendeu Pra empresas Que se engajaram Onde elas Pagaram Pra crianças carentes Deficientes visuais Então os camarotes Foram vendidos Só pra essas pessoas Pra elas participarem E mesmo assim Estava arrecadando Pra uma escola Que nós vamos deixar Aqui pra Curitiba Que vai ser o legado Do Play 4 Change Então ele não vai Só passar por aqui Vai passar e vai ficar Vai gerar frutos E vai melhorar a cidade A gente sabe que A gente sabe que Através da música Através da educação Que vem pela música Essas crianças Podem criar uma nova autoestima Podem criar Novos horizontes E formas De entender o mundo E se encaixar melhor E fazer um mundo melhor Daqui Pro nosso futuro Então O meu apelido É Roger E que todo mundo me conhece Nada aqui nesse espaço Agora Então a gente vai estar aí Com essa aliança Fortalecendo o espaço Reformando o espaço E criando condições Pra que Esse projeto Ele possa Realmente Se multiplicar E realmente Estar trazendo Até outras alternativas Pra essas crianças Como Aula de violão Aula de teatro Aulas de inglês Aulas de informática E trazer pra cá Professores Que sejam formados E possam estar Multiplicando isso Com as crianças A comunidade Não só quer Mas como precisa De uma escola de música Aqui Porque esse ambiente Aqui Antigamente Existe um projeto Que eu frequentei Quando era pequeno Frequentava Que era bom Porque eu não ficava na rua Ficava aí Vagando por aí Como um Um andarilho Aqui Através desse projeto Aqui também Me deram bastante educação Me deram conhecimento Criam Vários amigos Cresceram comigo também Aí através da música Que vai criar aqui A comunidade vai crescer Cada vez mais Essa foi a primeira Primeiro que a gente Tá fazendo A gente tá executando O primeiro projeto A gente acredita Que esse projeto Deveria servir de modelo Pra que seja feito Em mais cidades Que tenha mais engajamento Que tenha empresários Que conheçam o projeto E apoiem o projeto Então a gente sabe Que esse é um modelo Que até agora A gente já tá Com a escola garantida Com investimento Muito baixo Então a gente quer Que esse modelo Se replique pelo mundo A gente quer Passar o que a gente Conseguiu fazer aqui Na cidade Pro mundo inteiro Dinheiro Dinheiro pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala A palavra é viola Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti